Tá vendo que a radiação faz? Store line! Uhum! Tô normal? Tô... Tô legal. Será que vocês vão poder entrar comigo aqui, velho? Você vai ter que terminar a quest da... Eita! Não! Explodiram! Eu falei que esse é o carro mais normal que eu já vi nesse jogo. Não é atômico, não é nada. Um jipezinho só. Vocês podem descer aqui no elevador. Ihhh! Esse hand scanner aqui, ó. Ah, mas você bota a mão ali. Vamos ver se esse pode entrar junto comigo. Autorização required. Não pode, filho. Porque, tipo, uma das main quest termina com você lançando o seu nuke, entendeu? Não pode descer aqui comigo? Não pode. Tô trilhando aqui no meio. Nossa, o mouse me passa no meio. Ok, então esse plano foi pro caralho. Acabou de ir pro caralho. Você joga aí. Joga, Drill aí. A bomba aí. Ou não é só jogar? Tá. Emerson, é uma dungeon gigantesca que a gente ia levar 40 minutos pra chegar no final com essas buildings. Isso lindo, velho. Não é jogar um nuke. É uma atividade endgame do endgame, entendeu? Você dropar um nuke. Tipo, eu fiz isso umas três vezes só. Se eu fosse com a Plasma Caster, com a BDOP, em, tipo, 10, 15 minutos eu dropava esse nuke. Mas aí, vamos fazer trem junto. Deixa eu ver como é que tá. Dia de Fasnat, foda-se. A gente já fez. Morte aos Oniços. Isso não é monstro. Sapo Moro Velosão pelo sete. Delta BR pelo Prime. Tic Bic Duc Buc Duc Valeu pelos dez. Tio Billa pelos meia nove bits. Roda de Mr. Jimbo. Como faço pra ver live na Twitch? Já está vendo. Tá tudo certo. Como é que vocês estão, chat? Tá de boa? Travis Velosão pelo Oniiinho. Dá pra dar aquele server robozinho. Já ouviu falar em Project Zomboge? Tava jogando com o Ems esses dias. Não é meu tipo de jogo, não. Joguei um pouquinho só pra brincar, mas não... Não esperem aparecer live isso aqui. Fuck, eu queria fazer um nuke com vocês. Ok. O que que tá rolando? Tá rolando um Fastnash. Quer ir lá ganhar máscara? É vento chato do caralho. Fui pra lá. Tem alguma informação da NCR no Fallout 76? Não. Lembrando que NCR é New California Republic. A gente tá longe da Califórnia. Pergunta se esses lugares eles sabem que um outro existe. Tipo, o mundo inteiro tem. E a New California Republic, ela surgiu muitos anos depois do Fallout 76. O Fallout 76 é o Fallout mais cedo na lore, entendeu? Tá tudo cru ainda. As facções estão começando a aparecer. Fastnash Day. Ficar só desfilando. Ficar só desfilando. Ah, já fizeram o... Tem que achar robozinho de máscara. Perdido por aí. De máscara não. Eles botam a máscara de coisa. Lembrando o MC Mosby, colocar... Tipo assim, quando você entra no evento, abre o picoi, vai lá nas quests, eventos, e aí ativa os objetivos de mim na tela do evento que você tá fazendo só pra entender o que tá acontecendo. Meia-nove? Meia-nove bitolas! Obrigado, tio Bila. Obrigado, tio Bila. Exatamente. Ô, Felipe, você sabia que meia-nove é coisa de sexo, mano? Se lembra aí? O que que significa? Tanto de vezes você tem que fazer sexo por ano pra ser uma pessoa normal? Exatamente, mano. Ah, entendi. Tem um robôzinho. O contrário é o quê? 96, Felipe Hans. Exatamente. É um padeiro! O que que quer ser robôzinho com máscara? É porque, tipo assim, a gente tem que fazer a passeata, só que primeiro tem que achar os robôzinhos, aí o objetivo secundário agora é pegar a cera de abelha. Tá perto de onde você tá, Mosby? É uma casinha aí cheia de abelha dentro, pega a cera de abelha e leva onde tem o objetivo no radar. Legal! Mas você tá ligado, Felipe? Os robôzinhos que vão fazer a passeata são os robôs que trabalham aqui na cidade. Tipo, é o xerife, o padeiro, o carneceiro... É que não sobrou a população. Acho bonitinho esses detalhes. É só os robôzinhos de máscara. Era pra ser tipo um fastnacht com a população inteira do vilarejo de máscara, sacana na rua? É, junto com os robôs. Aí, já entregaram as ceras de abelha, agora falta achar um robô, filha da puta. Eu tô vendo ele e não tô interagindo com ele. Coloca a rádio. Faz tempo que eu não ouço a rádio. Ele tá vindo. Ok. Agora madeira pra fogueira. Tô indo pegar madeira. Tem um bilhão de madeira aqui. Cozinha onde eu farmo madeira nesse jogo. Tô chamando o robô. Arco mais bravo, será? Build de arco nesse jogo é meme, chat. Pra caralho, é ruim? Não é horrível, mas é ruim. O negócio é a furadeira, mano. E eu tô porque eu acho bonito. Só isso. Ok. Onde é que eu levo madeira aí? Eu falei a frase imediatamente. Já foi caralho. Muito bom. Mas tá seguro aí, Felipe? Tá, tô levando madeira. Ah, fechou, fechou. Tô levando madeira aqui. Não sei. Quem fez isso isso, dá-lhe da terra. O que eu ia fazer o que fazer, não é? Hum... Pronto. Levei madeira pra caralho. Pra preparar pra passear, tia. Será que esses... Esses cofos aqui morreram durante o... Vai fazer a história principal, você vai entender exatamente a praga do Escorted. Não, é o Escorted. Eu digo, esses aqui morreram durante o evento, que eles estão na rua. Ah, eu não sei. O que que eu perdi ali depois do Travis? Cedris, Valenzão pelos 9x6. Everforce, Deus 17, Vinicilva, Nietzsche, Boris, Caneda... Quem mais? E o Nemesis, muito obrigado pelo sub, gente. Quem mais? O PPLP do Valenzão pelos pitinhos. Bota uma mascarinha. Vem daqui, filho. Ah, eu tenho que pôr máscarazinha. Peraí que eu tô indo. Bota a máscara. O cara ali, eu com uma roupa de policial e eu... Que máscara que vai... Corujinha, eu gosto da corujinha? Boblin, Aus, Kussan, eu gosto da de Sol. Ah, agora eu vou ficar tocando a música do evento e a música da rádio. O Scorched é um tipo de ghoul? Não. É tipo uma praga, um vírus... Um vírus não, uma doença, uma parada que os Scorched Beasts estão espalhando por aquela látima. Aí ele baforeja o troço verde e a pessoa congela e vira esse troço aí. Já não basta a radiação, entendeu? E alguns não são tipo congelados, petrificados. Alguns fica só louco mesmo. Tipo os Scorched que você acha dando tiro. Ah, esse cara tá droppando um item aqui no chão. É, você tá insultando, quer ver? Uma vez eu fiz isso com um flerco, pistolaço comigo. Eu falei, mas gente, calma... Você chegou? Ficou me seguindo, me atirando e tentando destruir minha base. Eu falei, bro... Recebo um insulto. Com graça. Com graciosidade. Ah, ele tinha um plano de balão aqui do Fastnash que eu não tinha. Ação, me assustou. Caralho, tem duas músicas no meu ouvido, velho. Eu vou tirar da rádio. O que que pega esse motizinho dele virando? Era no final dessa Susan. Não vai dar tempo, porque daqui uns dias acaba a Susan. Quatro meses, três. Mas vai vir a do Moffman, hein? Carice, quem cansa a Clash junto? Só caminhando. Só do que? Oi, só do que? Azulejo. Velosão pelos três vezes. Já tem vídeo agendado por dia 24. Não, mas a live eu acho que vai sair pra isso, hein? Fica esperto. Cladinho com a Velosão pelos 14. Inocentemente, achei que ele ia estudar hoje à noite. Que evento gostoso, hein, Felipe? Eu tô me divertindo até o... Meu Deus! Eu falei que Fastnash é o evento mais cheio de adrenalina desse jogo, Emerson. Caralho! Nossa senhora! Eu vou desmaiar. Sai por aí! Tem um monte de sapo que o povo tá matando. Eu que gosto de ir andando. Eu que gosto de ir andando. O santo vindo. Isso que matou, ele fez... Caralho, não tá dando dano nenhum isso aqui, velho. Eu tô com a build certa. Eu tô com a build vendedor. Olha lá. Olha lá. O clássico. Aqui só desfile? Ordens de despejo é mais... Não, Ordens de despejo é a... O evento mais difícil do jogo. E o meu favorito. É lendário pra caralho. Ah, eu gosto do... Qual que é o no corredorzinho? Ah, Radiation Rumble. É a... Segundo... É Red Rumble. Esse Evite Notice. Que eu falei que é difícil pra caralho. E... Moonshine Jamboree. Que é de... Fazer pinga. Aquele também é bom. Eu amo a música. Eu boto a música no máximo pra fazer aquele evento. E é inimigo pra caralho. Esses três eventos também se falam... Olha a base de player ali, velho. O povo realmente gosta de fazer base perto de Fastnacht. Atrai público. Eu acho que eles deixaram de propósito isso aí. Pra tipo... Terminar um evento e a gente ir na basezinha do player. Ah, não. Pra fazer coisa. Mas acabou ele vai mudar provavelmente, né? Acabar esse evento. Se bem que não. Ele não acaba mais. Adicionou. Tá simples, né? Nossa, eles vão ter que dar a volta nesse quarteirão. Entrar lá naquela parte. Até acabar a gente. Meu Deus, esse evento é muito chato. E eu nem gosto das máscaras. Mas vamos fazer. Eu gosto das receitinhas. Eu quero pegar a receita da salsicha. Eu queria dos balão, mas o player dropou. Eu peguei. Só tem mais um item que eu preciso. É tipo um Steam Pack, só que mais poderoso. Ele cura muita vida instantaneamente. Você pode spamar isso em DeliOps e tal. Pior que não, velho. Eu sou vegano agora que eu lembrei. Então foda-se. Eu já peguei tudo que eu quero nesse evento. Tem roupinha aqui. Não é da NCR, né? Qual é o nome dele? É dos Rangers? Da NCR? Se for o que eu tô pensando. É que você tem que ter falta de força pra ganhar essa roupinha. É mó bonitona. Aí é referência. É. Perguntaram da NCR no 176. Tem essa roupa aí. Nossa, mas que evento triste, hein? Pega pro Horik. Real. Se eu pegar, eu vou dropar pro Horik. Esse robô tem instrumentos com ele. Ó. Um violino, uma flautinha. Sim. Cada braço tem um instrumentinho. Como é que ele vai tocar a flauta, velho? Não tem boca. Aí enfia um pouco que sai o arzão. Sai o vapor. Como é que ele vai tocar o violino se as outras mãos dele estão ocupadas? Perguntas. Tudo errado. Ó, tá vindo Super Mutante agora. Tá dando seis de dano a minha doezinha. Nossa. Vou botar a cabeça aqui. Ah, não tem interação? Barulho de Mutante Suicida. Mil e quinhentos de dano critado. Que delícia. Olha aqui, filho. Tem um Glory Hole aqui. Que delícia. Esse jogar Atomic Heart? Não. Zero interesse no Atomic. Quem sabe um dia. Não tá nos planos. Plano de jogo, chat. Cada pergunta de vai jogar X, vai jogar Y. Vou jogar Resident 4. Vou jogar Dragon's Dogma 2. E quando sair do Early Access, vou jogar The Forest. São os três jogos que eu tenho planos de jogar relativamente recentes. Mas, Felipe, a robô do sexo. Acaba evento desgraçado, meu Deus. Eles vão terminar lá na igreja. Cadê os bichos? Por que eles estão aí parados, velho? Pelo amor de Deus. Sim. Só termina na igreja essa bosta. Opa. Podia rolar um Moonshine Jamboree depois dessa, velho. Pra purificar nossas águas. Um Red Rumble. Red Rumble. É, qualquer um dos três. Mas, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, filha da p***. Porque 10 anos sai do acesso antecipado Pois é, eles tem datas, cara Não é exatamente sair do Early Access Assim que eles consertarem a performance do The Forest Porque no momento tá bem bosta Assim, fora performance Parece um jogo pica Um projeto de raid Projeto de raid seria tipo as expedições Pior, tem daily ops pra fazer Que é interessante, cheio de tiro Deixa eu ver como é que tá daily hoje Se tiver bosta, hein Mekini caverns, cultistas Adoro matar cultista Oi, eu tava vendo, faznate É o que a gente chama de sonho Aqui no Brasil É um sonho Isso aqui é um evento do faznate Só eles venderem sonho Braço tempo e voadora, muito obrigado pelo sub Olha, a daily de hoje tá um nojo Porque os inimigos explodem ao morrer São extra rápidos e tem o dano triplicado Mas vamos fazer que vai ser divertido A gente vai morrer pra caralho E eu tô de melee, velho Meus pés, amizinhos Você vai morrer muito Você não tá entendendo Tiago Litt, baluzão pelos 10 meses Nameless King pelos 27 Use a varinha pelos 22 E a preguiça Que mais, chicão, baluzão pelos 20 Tome, seja dano Nossa Vou comer, não posso comer a preguiça 1200 Crita Felipe Tem que critar Eu tenho 33 de sorte Eu tenho 33 de sorte 34, tá ótimo Que mais O Caps, baluzão pelos 13, cara 13 mesmo Porra, mais um mês que eu pago a pensão Eu vou comprar o leite Falando nisso, já volto O Pego, eu não tenho nenhuma máscara que eu quero, velho Dale, dale, Caps Hype, baluzão pelos 9 Cheguei pra ver seu controle de câmera Que isso? De uma divindade Felipe, controle Caralho, dale, dale Que isso é isso? Assim que o jogo tivesse a centinha Quando a gente sair desse evento Taca fogo no negócio no final? Como assim, velho? O que que é esse evento? Sei lá, no final deve que eles fazem Uma fogueirona e acende a fogueira Esses eventão Pagão Sempre tem que ter uma fogueira Hoje eles estão dando uma mita no final? Não entendi Pois é, porque o cara tá usando no final do evento A porra do lunchbox Ok Coraçãozinho aí Pra quem tá usando O que que tá acontecendo? Vamos de Deleops? O que que acontece? Abriu o mapa Clicou ali onde tem os eventinhos Na atividade lá de mundo Tem Deleops Se eu vou entrar Cês tão no meu grupo Se cês entrar Cês entra comigo E se eu li seguir? Não sei Ai Diego, a velocidade é um dos oito, cara Foi Não, não foi, Felipe Eu tenho que trocar a build Ah é, por favor Deixa eu ver se eu to com a build certa também Acho que eu tô 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 Vim pra te ver critar Pô, vai me ver critar pra caralho Vai, tem gente usando lancheira aqui dentro Ué Esse quiet Porra Né, eu tenho que separar os prints Eu tiro um monte de foto E aí você não exclui Elas ficam aparecendo no loading, velho Sim Tipo, eu tiro várias de uma vez Pra pegar perfeita Ah, que bonitinho É a ação, velho É a nossa, eu tô com a máscara ainda Agora eu vi Eu vi na casa rapidinho É fácil Vai jogar Wonderlands Negativo Muda a equipe pra operação pra ganhar o benefício da equipe É XP extra E o XP extra do casual é melhor Porque o XP extra do casual é em porcentagem de tudo Ou é só de kill, não lembro Mas o XP que você ganha extra de kill aqui É melhor do que o bônus do XP que você ganha no final da expedição A coisa mais inútil é você colocar grupo de expedição Grupo de daily ops Grupo de qualquer porcaria Põe casual, acabou Oh, e tá baixado o Rebolation O Rebolation não Daily Vision 2, velho Nice Qualquer coisa Trocou Correu Torpedo Valeu, vamos pelo 5 Vamos de 4 Tamo de 4 Foi, yes O que que vai dar mesmo a daily ops? Ela que dá munição pra caralho Sim Todos os bichos da daily ops vai dropar a munição da arma que você tá usando Inclusive mosby, metralhador Só que, pra valer a pena, você tem que gastar pouca bala no bicho, saca? Que você tem que pegar mais do que você gasta Então é um ótimo lugar pra farmar Algum bicho que tem a ideia de ouvir a nossa transmissão Bora Ok, encontrar inimigos e matar eles Coisa simples Mas sempre é coisa do Brotherhood, né, seleção? É As dele ops são da Brotherhood É sempre o Dodge Cara, que que aconteceu aqui, filho? Ó, bem meio pra cá Nossa, e o correto era fazer no mínimo tempo possível Eu quero saber o que eu quero saber Ah, o macaco E é o que acende o olho, velho Ah, é, esse macaco na real ele é um alarme, né? É Os outros Dá um jump scarezinho, dependendo do lugar Eu preciso de simpac Ok, agora é o interceptor, fica no radar A localização dele Caraca, eu tô sem o simpac, eu vou morri Ok Ok Perfeito, eu tenho um código Hum, alguém dropa um steampack aí Carrega Carrega E eles dropam um steampack aqui também Nossa, morreu direto Tanto de dano que o bicho tá dando Meu Deus Ok, seguindo os objetivinhos do mapa e matando os bichinhos Eu tô aqui, desativou o negócio, é isso? Sim Eu tô aqui, já é nascida, do lado dele Meu Deus, tem um cara cuspindo em mim aqui Um, dois para ir Um, dois para ir Um, dois para ir Gente, porque tem um fantasma Ai, que bonitinho Que é uma mariposa aqui Uai, decide Uma mariposa? É uma mariposinha Eu quero ver É o Mothmei É, os cultistas spawnam os Mothmei O quê? Uai, você já fez? É, tá aqui ó Tá aqui ó Um monte de evento de... Olha lá Unstable Mothmei Hatchling É um filhote de Mothmei É um vizinho Ué Ele tava me cuspindo, senhor Lava aí Ah, eu entrei na radiação Ui Ô Felipe, você tem steampack sobrando aí? Com certeza, né? Vai dando loot all no chão, você vai pegar um monte de steampack Nossa, eu vou pegar tudo de besta De... 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 Me dê, me dê Vai pra ir de tudo Ai, Mothmei me emita na minha esposa Vai, me dê Vai... vou cagar o loot aí, cara Pronto, agora sim Rastrei inimigos Olha, não tá horrível essa build, mas ela não tá rápida Pra Deliops é horrível Mas é gostosa de... de brincar Ok, agora... objetivo marcado Matar o bichinho ali Mothmei Mothmei tá sozinha, ela tá caída Ih, pera... Se tiver longe de gente, Mothmei, só respawna É até mais rápido Nossa, mas tá longe Ih, às vezes tão longe Cinco segundos não vai dar tempo Vai dar Vai dar Vai dar O Qt tá chegando e não vai dar tempo Sh... Eu nasci e tem dois cara aqui ainda no início Nossa senhora, Felipe Eu gosto do cara e ele explode na minha cara É, é o modificador de hoje da Belly Ops Pra essa build deve ser um pesadelo Beleza, agora Chegar numa maquininha e interagir com ela Tá marcado no radar, nas localizações Viu nada, viu nada Interagir Nossa, tem um cara voando pra mim Os flash do Felipe dão dano de acerto mais a explosão Eu não sei se essa explosão dá dano Eu acho que só dá dano em mim Saca, não dá nem dano no resto dos bichinhos Mas essa explosão é modificador do evento Não é meu arco que tá dando essa explosão Nossa, velho Carrega Caralho Nossa, é muito horrível Mais pra cá Vou usar esse arco um pouquinho Esse é explosivo mesmo Só que ele é lento e chato Olha lá Aqui caiu O pai caiu Se eu conseguir eu revivo ele Tá morto Morreu morrido Ah, morreu morrido Ai, água tóxica Se bem que eu preciso de ficar tóxico Porque eu morri Ih, Felipe, filha da puta Vai dar tiro no chão Exato Agora equipar de novo Beleza Falta dois inimigos Tem um aqui Um radar aparelho Nice Eu esqueci que tem uma bússola lá embaixo É, e é útil pra caralho Na Deliopsis É, a bússola o tempo inteiro Morreu Beleza, agora a inteligência da maquininha Caralho Caralho Quem me furou, véi Nossa, esse mothmezinho Ele tem muita defesa, cara O quadro tá ali Eu não sei se eu vou conseguir Tomei Ele tá aqui Ih, o bichinho Pois é, essa gosma verde Nossa, tinha gente aqui ainda Caralho, não deu Tá cheio de mod assim, Felipe? Não, tem uns três modzinhos só Não, tá aqui ainda Tô chegando, tô chegando, tô chegando Meu Deus Meu Deus, o cara passou E o ideal é fazer a Deliopsis em 8 minutos Se pá, ainda existe uma chance, hein De a gente fazer essa porra Não, não tem não Quem é o líder aqui? Nossa, mesmo com cura Não, eu digo do Ele me deu líder em língua Não dá Não dá Não dá Aguarda o Felipe Filha da puta Ai, tá vindo pra cima de mim Ai É ele É o profeta dos cortiças Nossa, é muito ruim usar arco De bate Tem que fazer o olhão Tem que esperar um pouco antes de tirar o ferro Tô brilhando, coitada Dá um daninho isso aqui Eita Amorzinho também Pronto Aparelhinho Dá pra ler Lembra de dar Luteol no chão Sai passando no chão ainda no Luteol Que na Deliopsis não dropa lixo pesado É só munição e steampack E é assim que pega munição com força Aqui Felipe, sua vida Bem lembrado Tem que diminuir mais ainda Agora tá perfeito Essa seria uma leitura para ele Para espiar em operações irmãs Boa luta, time Broca De drogado Ah, naif por dentro Ah, naif por dentro Ah, pelo menos você pode rerolar ela agora Pois é Caralho, quais as chances de ter vindo uma broca pra você? De primeira, velho Pois é Eu tenho que deixar um de spawner lá no mundo Sabe, ela parece ser prop de cenário Eu era o Chainsaw Man, eu abandonei Tostinho Tostinho Ah, no Chespis Não veio a arma lendária para mim Que bosta Deixa eu ver se tem coisa legal Ah, peguei uma receita de um fuzil de assalto único que eu já tenho Aí você viu, ó, o cara que falou para eu mudar o grupo Recompensa 3.700 XP Aí se você estivesse nesse grupo aqui, específico de Daily Op Você ganhava tipo, sei lá, 50% Não sei quantos porcento Aí ia ganhar tipo, 3.000 bônus de XP Agora se você tem a porcentagem de XP maior Só a quantidade de inimigo que nós matou aqui já dá o triplo disso Não compensa ficar em grupo de Daily Ops A não ser que você quer comunicar para um servidor que você está fazendo Daily Ops, entendeu? Para a galera juntar no co-op Mas se você estiver num grupo de amigos que já sabe que está rolando a Daily Ops Não fica em grupo de Daily Ops Essa, peguei um X-Kebab, eu adoro esse nome, X-Kebab E na real, se você quiser ser metagamer mesmo Você pode ir com um grupo casual E no final da Daily Ops mudar para pegar o bônus só do final, saca? Também dá para fazer isso Ué! É Ah não, mas pô, ele recupera a PA a cada eliminação Isso é ótimo para a Millie Que usa a PA Oh, isso é massa Mas aí o dano aumenta quando se sofre de vícios Hum, eu vou dar reroll, hein? Que é um dos maiores danos não-blooded Você tem que ser viciado em 5 drogas só Só, entendeu? Aí é 50% de dano a mais Deixa eu ver Que build você está usando? Que pergunta ofensiva Que build você está usando? Ah, dropou a máscara de bruxa aqui É, ele olha e é a de vendedor, tá ligado? É, ele olha e está de vendedor Jogou Spec Ops The Line? Hum, já ouvi falar, mas não joguei não Não Pois é, o foda é tipo assim Eu estou com canibal e não consigo comer os defunto Ué, que defunto? Quando a pessoa vira gosna verde Eu não tenho um canudinho para comer Ah, pois é Ah, é um módulo lendário que eu tenho que comprar, Felipe? Eu estou maluco E... Isso, lá na Murmur Ah, sabia que nessa lojinha da Murmur, no andar de baixo Falaram aqui no chat, eu não fui checar, mas tem uma daquelas faces da civilização antiga lá Tem uma delas lá em baixo Uíli, eu estou aqui me olhando É, desce aí para ver É, desce aí para ver Beleza, vou continuar jogando de arco, acho gostosinho É, desce aí 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 Agora tenho companhia para esse farm No Division 2 Boa live Nice Ué, o cara está farmando no Division 2 Ih, está baixado, hein, Felipe É... Só... Só falar Teleops Double Nuke Blast Zone Uh, é o momento, hein Tem como re-rollar aqui dentro Deixa eu ver se eu acho, ó Olha, está rolando o Surface to Wear É um... Um evento tipo Que a gente fica... Defendendo uma anti-aérea E tem muito inimigo Você está up aí? Eu estou procurando o rosto Eu estou procurando o rosto Ok, eu vou para o evento Não, um easter egg, Felipe Um easter egg Aqui tem um... Um rosto Opa, tem Veio de Titânio Isso indica que tem um rosto perto Automated message to follow Atenção, alerta Os amigos estavam nos matando Derremote no Monster Hunter Que bicho insuportável Sim, tá O Behemoth é radical pra caralho O Behemoth é Latreon É os dois bichos que eu mais... Oi, o Macaco O que é o nome? Macaco eu faço ele chorar Chamar a mãe dele Putz, tem uma porta aqui fechada Será que é depois daqui? Não sei como abre Não, essa porta nunca abre Se estiver inacessível Não cabe Onde que tem o rosto? Cadê uns cortes? Será que eu derrubo um... Ah, isso aqui é Skyrim, chat Eu de arco Matando um dragão Aí o... Olha lá Olha lá Olha o Skyrim com força Vamos Eu não acho Eu não acho Continua Se foda Vamos recuperar depois Deixa eu derrubo ele Mas por que que ele não tá... Agora tá E ele é lendário Ai, ai Onde é que eu dormi do meu amigo? Em qualquer mesa de... Eu regredi da... Oh, mas e esse Pax Apoie Pum Apoie ele E a torreta desvingelou, deixa eu consertar ela. Isso é criação. O Escort Beach era landário, viu? O loot dele. Eu tenho que ter minha broca antes. Eu peguei uma broca com estrelinha 1 aqui. Qual que é o efeito dela? 1, 1. Deixa eu ver. Como é que eu vejo o efeito dela? Examina quando você bota ela grandona na tela. Vai no X. É nos mods atuais isso? É normal. Ela no Pip-Boy você coloca tipo examinar, sei lá. Ela fica grandona na tela, saca? Aí você lê lá em cima. Ela deu mais dano a noite só. Ah, é, veio o boss. É bom pra você re-rolar antes. Caralho, os deuses do RNG. É tão raro achar drill, achar duas. Caralho. 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 Falta dois minutos lá dentro. Nossa, 1700. É gostosinho. Na moral, eu tô pegando o gosto de jogar de arco. É lento, ué, mas porra... Aí tem um dragão voando e eu com uma furadeira. Desce aqui. Exato. E tem uma parada, né, que ele realmente é um dragão. Tipo, a galera olhando os aqui do jogo... Sim, ele tem o mesmo moveset e tal. Muita coisa do dragão deles, cara. Olha, 1700, cara. Cheguei, galera. Pode me entregar um minuto e meio o que você vai fazer. Um minuto. Arthur John, eu pulei seu sub. Velozão pelos três, cara. Que enorme. Velozão pelos onze também. Quem mais? Dig below. Velozão pelos dois. Queria dizer que aquele podcast de ontem passou na minha cabeça. E graças a você e o Fólico, eu tenho certeza que eu consegui acordar sendo uma pessoa melhor. Obrigado por tudo. Que da hora, Dig below. Da hora de verdade, cara. Xaba Oliver. Velozão pelos dez. Quem mais? Filente. Velozão pelos quatro. Marlow. Acho que já aconteceu aqui. Cat Switch. Ai, um garoto. Tem um sub de presente. Caralho. Tem mais um aí. Morreu. Olha lá o bichão. Desce aqui. Vem cá. O pior é que esses escort bichos pequenos eles... Ele vai morrer antes dele descer. Olha lá. Esse ragdoll é muito bruxante, velho. Esse ragdoll atrapalha tanto a emoção de derrubar um dragão. Ele cai todo isopor. Todo... 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 Nem dei tag nele. Nossa. Que delícia. O que mais? Ali. Eu quero brincar também. Onde o Felipe faz podcast? Não. Foi uma livezinha. Já conversando no final. Olha os papos profundos. Vamos ver lá. Última live de Falta 76. Estava com o Horik. Quero ver. Coisa de Lovecraft e o Horik gosta. Tem um Deathclaw lá no cu da torre, velho. Cabana aqui, vamo lá cacar ele. Ó. É vento feito. Deixa eu lutear o dragão. 10 de 10. Participou dele inteirinho. Se não fosse eu aqui... Machete, foda-se. Uh. Ganhei um pouquinho de Ethons. Caralho, que música é essa? Veio outro dragão. Ok. Só pegue. Nossa. O Vax mirou lá embaixo da preencheira. Pousou. Remus, é a sua chance de dar um hit nele. Eu tô sem PA. E ele é lendário. Nem fudendo, velho. Ele é lendário duas estrelas. Vai demorar essa ulti um pouquinho. Olha como desce a vida. Morreu? Nice. Nunca duvidei. Marreta noturna, velho. Ah, uma gama-ganzinha. Vai pra máquina. Tem mais um voando ali. Mas, gente. Cadê o Deathclaw? Tinha um Deathclaw nessa torre. Aqui, ele. Um albino. É raro achar um Deathclaw albino, cara. O que que ele dá, velho? Nada. Só é albino. Mesmo? Que bizarro. Meu rosado. Nossa, ele tá explodindo em confete por causa do efeito da lancheirinha. Engrenagem solta, velho. Isso, eu tô falando, é robô. Tudo robô. Cadê o dragão que tava ali? Alguém consegue acertar? Você acerta daí? Cara, eu tô de arco. Peraí. Então, exatamente. Vamos. Um. Errou. Nossa. Eu acho que é o range, velho. Pegou bonitinho. Peraí. Vocês viram, né, chat? Culpa do jogo. O jogo que errou. Não. Tinha que virar mais alto. Vamos ver. Agora ele vai pegar lure, eu acho. Ele tá alto. Ele tá descendo. Desceu. Agora vai. Tem, cara. Ué. Ah, ele nem é lendário. Isso aqui não é nuke, não. É só evento, né? É. O nuke é a Queen. A Queen é o servidor inteiro. 10 minutos dando tirnela pra ela morrer. Desça, desça. Caralho, acerta na asa aí, sei lá. Pegou na cara. Bonito. Aí ele mergulhando. É, como uma língua. Cancela essa bosta, velho. O que você vai fazer com esses cinco reais? Alimento. Não tinha nada? Ele deu um soco, cancela, foda-se. Machado. Jogando Mohan Ryze e tá sendo um sacrifício matar o Baustrakis e os monstros Alpha. Monstro Alpha? Acabou. Mas aquele jogo tem um spike de dificuldade muito grande, mas tem umas builds, dependendo do jeito que você joga, porque ele fica muito... Senso de violência? Eu acho que eu nunca vi esse. Ah, é pra... a gente ajudar... Tipo assim, saiu umas estatísticas de morte erradas. A gente vai ter que consertar pra poder o governo não mentir essas estatísticas. Vai ter que matar a gente, entendeu? Cara, nem meme. Meu Deus. Ah, hora do chá. Isso aqui dá um item legal. É onde tem o Giant Teapot. Lembra que tava na listinha da menina? O Bully gigante? Ah, velho. Pronto. Deveria ter como eu marcar na listinha. Eu encontrei uma listinha de metas da pessoa que... tipo uma bucket list que a pessoa morreu sem concluir. Ela falou, ah, tomara que alguém conclua por mim. Qual é a build de arco? As cartinhas de dano de arco, cartinha de piercing de arco, cartinha de stealth, cartinha de crítico no VATS. Você fez um build de arco. Só que você customiza do jeitinho que você quer que você goste. Start the Boilers. Já vou começar aqui. Então, se você gostar de um bom copo, o mais, o mais, o mais. Nossa, dá pra ver a história desse? Eu nunca vi. Mozvaquinha. Já viu, Mozva? Eu tô apesar de não conseguir ainda. Ops. Tô jogando um monte de coisa fora aqui. Não tem problema. A autoridade ficou conseguida. Ó, agora tem que proteger os três pontos, hein? Vamos lá em início a censo. O carro vai explodir. Giver. Nossa, explodiu o estacionamento inteiro. Muito bom. O povo tá... Vocês tão no chá aí, Felipe? Sim. Você tá no do Sensus Violence? Ah, eu tô no do chá, Felipe. Eu queria ver essa historinha. Os caras tão matando pra... Pra ajustar a estatística. Sim. Nossa senhora. Meu Deus, pra volta eu não percebi agora. O que que explodiu? Falta. É, o que que explodiu? Chegou o Infalete. Cara, é muito satisfatório os ativos de arco, né? Puta, né? Jogando cachorro. Cheguei. Entrei, vamos lá nos dois três, cara. Jogando o Ezro enquanto acessou uma life no Brain Deep. Que jeito de se passar um domingo. Pô, e... Esse é o bullying gigante? Ele não é tão gigante assim, né? É... É, ó... É, ele é um bullying gigante, mas... Tem mais doido também nessa caixa d'água, saca? É, eu imaginei um bullying gigante. É um... Um cafezinho, saca? Paradinha na estrada. Que besteira, velho. Cadê os inimigos? Chapéu e coco. Wave 2. Nossa, velho. Tem que vir logo um evento daqueles... Topzera. Cheio de inimigos. Você fica igual um... Pois é. Tem que ter mais evento em corredor, velho. Thermopolis, sabe? Não só em corredor, tipo mais inimigos. Nem que escala com a quantidade de players. Saca? Tem uma galerinha a mais? Taca inimigos nessa porra. Mas será que é... Acho que é uma questão de lag, na real. Tem cinquenta inimigos? Não, porque tem um Moonshine Chamboree com muito inimigo. Tem o... Red Rumble. Tem o outro lá que é... Mas aí... O Red Rumble, ele é em... Ele é dentro, mas os outros dois, não. Tudo lá de fora. Lembrar da regra, né? Você consegue enfiar no cu? Não, então é grande. Ah... Não é exatamente um para levantar seu espírito, é isso? Aí, Wave 2. Que Wave? Ah... Fogadão lá longe. 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 Uma fábrica gigante e tal. Você fez a das trincheiras. Tinha aquela do... Como é que era o nome? Que a gente fez? Que tinha uma roupinha especial. O ar tóxico. É, essa é a das trincheiras. Ah, é essa mesmo. É mó da hora. Tem uma expedição, como tá dizendo? Ela é foda, tá bom? Tô vendo a história bonitinha. Sim. Mas essa regra cai pra terra quando cabe dois guaxinins no seu cu. O que vocês tão falando, Oxente? Caralho, onde é que vocês acham as estatísticas? Então o limite é um guaxinim? Não tá ligado. Inimigos, Fallout. Que evento bosta, Fallout. Cadê um Shining Jamboree pra nós ouvir folk? Se foda, vamos fazer o... Expedição? Expedição? Então, vamo. Eu sou o líder do grupo? Sou. Ah, uma power plant aqui no... Sou. Folk é... Olha isso. Será que a Mosby já pode entrar numa expedição sem ter feito a introdução de expedição? Mas é, se eu completar com o cara... O Mosby, quando você abre o mapa, tem um cantinho, uma bolinha lá em cima... Pedindo pra apertar um botão, que tem um menininho olhando pra um... Sim. Quando você clica aí, o que que aparece? Expedições do buraco. Não iniciava na expedição. Viajava pra... Ah, então pode. Vou iniciar um aqui, que vocês entram. Start, amigo, expedi... Então, o The Peach foi o que a gente fez, não? Não, The Peach é Pittsburgh, é o nome da cidade. Aí tem duas expedições em Pittsburgh, que é From Ashes to Fire, que é das trincheiras, e tem a Union Duos, que é a da fábrica que eu falei. Eu confirmei aqui. Assim que o jogo considerar que eu entrei... Eu tô sem atacado, inclusive. Vocês podem se juntar. Mas é por aí... Bem por aí... Cara, não vejo o inimigo. Esse evento gosta. Rafael, valeu pelos oito. Fá ótimo, pessoal, fica bom já. Eu vi um. Eu vi um. Eu vi um. Ragnar, valeu pelos bitinhos. Anthony Martins, pelos oito. Ragnar, de novo, pelos bits. E Univer, pelos dois, cara. Pretende jogar o jogo de Harry Potter? Não pretendo, meu voto de Harry Potter. Pronto, vocês podem abrir aí o menuzinho lá das expedições, colocar Join na expedição, juntar a expedição. Você vai cair no helicóptero comigo. E juntar essa expedição em equipe. Dívidas da União. A gente precisa abrir da Kate do Fallout 4. Quem que é Kate mesmo no Fallout 4? Eu nem lembro. Tem arteira no Fallout 4? É aquela que te comeu. Ui! Eu tô tentando achar algum trocadilho que dava pra fazer. Não tinha, não tinha. Devia ter feito nenhum. A Kate, Kate comeu. Ok, justo. Justo. Me dá uma risada aí, Felipe. Só pra não ficar... Caralho. Aí, o helicóptero. Manda hora isso, velho. É o time dos maiores, dos mais qualificados, saca, de Appalachia. Aí, olha pro lado, tem um palhaço, uma ovelha. Um policial de rua. Beleza. Ok, tá todo mundo no heliscóprio? Uhum. Vou pousar. Yo, é o Hex. Ficou feliz de ouvir que você está voltando. Podemos usar sua poder de fogo de fogo de fogo de fogo. Vamos reunir quando você lança. Placeholder Hex. A imagem da Hex bugou, velho, na minha tela. E quando lançou essa expedição, não estava bugada assim. Tava escrito Placeholder Hex. Sim. Ao invés da foto dela. Oh, oh, porra, é muito bonitinho. Tipo, entra na missão e para. Não se mexe. Fica um... Um... Esse cara foi na minha base e comprou todas as minhas armas de evento, velho. Eu acho que elas estão encarecendo. Porque tá baratinha, tá comprando tudo pra revender. Certeza. Felipe, eu tô maluco ou isso aqui são as caras que tem na parede lá? Não, eu tô maluco. Sim, eu sei. Tem muito prédio, tipo, de certas empresas maiores e tal que tem essas caras. Fala disso lá no vídeo. O pai sempre me perguntava se eu tinha antas em minhas pantas quando eu não podia sentar ainda. Eu acho que talvez Chico Webber. E aí essa área é toda aberta e explorável. Eu amo a vibe, cara, de The Pit. Deixa eu até tirar aqui e colocar a música padrão. Eu tenho péssimas memórias nesse lugar do New Vegas. New Vegas não tem o Pittsburgh. Não tem? Não, New Vegas que tem a... Tem a DLC do New Vegas, tem o The Pit. É aqui também, é, né? É aqui, pô. Esse climão. É, eu amo esse clima, velho. Code Pedro. Exato. Manicor fala o som pelo pitinho. Live de Fallout é sempre gostosinha de ver. É, pô, demais. Não, e essa parte aberta, cara. Tem um monte de prédio que você pode entrar e explorar e tal. Mas, enfim. Ah, eu que sou host, né? Eu que tenho que fazer contato com a Rex. Beleza. Vamos avançando. Aqui tem trogue. Trogue machuca. É do 3. Não, mas tem um The Pit no New Vegas também, né? Eu sei que tem a The Pit do 3, mas o New Vegas é o quê? É da... É, tem a DLC lá, que eu acho que é nessa mesma cidade. Do Lices, porra. Qual que é o nome? The Divide. Epic's Bug. Toma louco, né? São lugares diferentes. É, mas lembra a vibe. Qual que é a DLC do Lices, ô chat? É The Divide, não é? É. Eu sei que no New Vegas é o Sierra Madre. É. O Sierra Madre também é um climão inesquecível, véi. É super depressivo. Cor de peito e eu tenho só boas memórias daquela dela. Ruins, só que boas. Ruins, véi. Tipo, tem um negócio pra você comer e você conseguir enxergar bem. Eu falei, achei. E aí no final já. Eu andei pra frente e terminou o negócio. Fiz tudo enxergando errado. Oh, mano. E eu fico comendo os cadáveres. Olha, tem... Tá vendo o mapinha? O objetivo. A gente tem que conversar com a Rex. Pra coisa... Pra coisa comum. O Chintin que vai ter troga no caminho. Em The Divide. Pois é, The Divide se passa aonde? Não é em Pittsburgh, né? A Coruja é a alusão pelo set? Pena que não teve anúncio de nada do nível do Other Ring. Animado por presidente 4. Pô pra caralho. Beto, a alusão pelo Prime. Que i... Ah, achei que você tinha assoviado, Emerson. Que iam ver. Que iam ver. Fala, Rex. Vem para mais, hein? Bem, eu ia lutar. Se eu disser que eu não fosse desgratável. Você está apenas em tempo de ajudar com algo. Eu estou procurando em nossas informações. Eu tenho um tipo de município. Você está com o arco enfiado no peito dela. Vocês não estão prestando essa história. Eu posso cortar. Eu já fiz The Pitch. Você está aqui para ajudar. É o que eu queria fazer. A gente pode voltar agora aqui e fazer assim. Não, mas aí não dá pra você ir fazendo a gente vendo? Tá, dá pra ouvir o que ela fala. Só que você não lê o que eu estou falando. As escolhas de diálogo. Tem muita escolha baseada no seu personagem. As facções do seu personagem. RPGzinho. Encontrar o Sabotor. Tem isso. Esse jogo tem muita historinha que dá pra fazer assim. Essas... As duas expedições. Eu solei as duas primeiro pra fazer assim, saca? Uma hora cada. Pra prestar uma história. Ler as coisinha. Especial. Eu vou só ir pulando aqui pra atirar. Aí, pedindo o password. Eu não lembro, caralho. Qual que é o password? Eu falei, mamute. Não, tá errado. Eu... Leio o marinho. Ele é, realmente a Hex te mandou. Aí é fácil, cara. Beleza, defendei esse cara. Ele vai andar com nós? Vai. Ó, apagou o cigarrinho e foi. O fato é que essa aqui eu não faço muito. Eu farmo a outra da estrincheira. A outra é os seus objetivos quase tudo. Ele tem essa roupinha da hora também. Eu salvava antes ela. Não vai indo todo mundo. Só os jumpshot. Nossa, o cara passou embaixo bem na hora. Tomou. Queimar e tomar. Tomou lá longe. Nossa, pelo buraquinho. Vocês viram já tinha... Que delícia. Eu sou fanático batendo nele. Achando que era um player. Pare. Deixa eu comer o cadáver. Não, tô deixando... Não, tô... Não, tô deixando... Não, tô deixando... Não, tô deixando. Ué? Explosivo? Ué, isso é coisa de super mutante, esse barulho. Ah, é um robozinho explosivo. Caralho? Pegou um aqui em cima comigo, mas não tá escutado ou não. Ai! Nossa, o lapo dele é duro. Tá machucando as armas, Mosby? Não. Não? Ué. Ah, não, pera. As armas dos inimigos? Ah, tá, sim. Ah, com a build, ela sente que fez diferença no começo. Eu tentei com um robô, velho. Tem muito o que melhorar, né? Hum. Mas um sabotador, ele tá sabotando aqui. Um pouquinho de bazooka, balazão pelos dois. Não, melhor. Streaming não tem coisa melhor. Vixe, eu não sou a Sasha Gray. Vem, você sabia que a Sasha Gray já foi atriz por dom? A gente disse a streamer. Real, mano. Real, mano. É deepfake esses vídeos aí. Eu acho que é da mesma vantagem. Tudo na vantagem. Tudo combinado. Tudo combinado. Tudo ator pago. Tudo ator pago isso aí, velho. Cadê o cara que não tem que proteger? Tá até agora parado do mesmo canto, filho da puta? Não, ele tá indo. Nossa, ele tá dentro do metal. Tô encarcando ele aqui. Nice. Ah, ele tá pegando os itens. Entendi. Por isso que ele tá parado. Tá sabotando, mano. Mais um só. Um tiro que eu erro de arco dá uma preguiça. É três segundos pra preparar o próximo. O que eu tenho a gente inventando? É uma build que, tipo assim, em comparação às build meta do jogo, ela é super fraca. Mas eu acho gostoso brincar de arco. Aí eu peguei um arco massa. Montei uma buildzinha de watts. E eu tô curtindo pra caralho brincar de arco. Tá dando uns hit aqui gostoso. Gostoso nos bichinhos. Foi. Controle seu. Controle do Series X. Vai explodir. Vai para a segurança. Beleza. Vai explodir. Tá marcando um lugar e foi pra outro? É aqui, cara. Ó. Ah, ele voltou pra responder. Ok, vai para a pan. Pra lá. Então, qual as build meta? Depende. Comando, uma fixer, stealth, plasma caster. Qualquer build é... Um monte de build, véi. Muito, muito, muito boa. A fotinha dela, placeholder. Puta merda, véi. Eu quero ver. Pra mim tá normal. Tem Series X. Eu só compro coisas. Só controle. Eu uso o fone da Apple. Não tenho celular da Apple. Eu uso o controle do Xbox. Não tenho Xbox. Esse fone é, assim, de fio, filho? Não. Fone padrão. Antigão. Inclusive, tá cada vez mais raro achar, véi. Bichinho com fio. Aquele que não é intro. Será que por que você acostumou com esse fone? Que você acha ele tão bom? Não, porque eu tinha um... Eu tinha um... Eu tinha um... Sibéria V2, que era ótimo. Era confortável e tal. Só que eu coloquei esse. E ele, tipo, eu consigo ouvir do lado de fora também, saca? Ele não é aquele fone de borracha que entra no seu ouvido. Mas ele deve ter o quê? Dois metros junto de campo? E ele tem a qualidade muito boa. Um metro, um metro. E você joga, tipo... Sim, eu jogo perto do CPU. Joga na coleguinha. E esse Mega Jump? É uma mutação ou qualquer. Ei, você mostrou eles de novo. Estou pronto para ir para dentro. Não. O que você está fazendo? Obrigado por fazer isso. Antes de ir para nós. O Bird Bones é esse. Aí você fica pulando no ar. Beleza, respeito. E agora tem a missão secundária. Nossa, no final da gente vai se foder demais. É um objetivo perdível aqui. Pera aí. Porque para ganhar as paradinhas a gente tem que fazer todos os objetivos secundários da expedição. A das trincheiras eu gosto porque eu já sei fazer certinho. Deixa eu ver aqui, opcional. É, coletar still ingots. Isso aqui é um nojo porque eu não decorei onde está. Mas tem umas barras de metal que você tem que pegar cinco. Tem tipo vinte no mapa tem que pegar cinco. Não tem inimigo não? Olha o que que tem aqui, Felipe. Não é o ingot. E eu não sei se tem. Ah, deixa eu pegar. Saia. É minha. Vai. Acabou, acabou. Vai, eu vou pegar. É meio gostoso a tortinha. Vai, pega. Não. É minha. Deixa eu só olhar. Pelo amor de Deus. Desliga essa drill por cinco segundos. Ela não está desligada. Cinco segundos. Pega. Meu Deus. Vai lá. Vai dar sorte agora. Desligou a drill. Pega a tortinha. Ó. Virou. Peraí que ela está quebrada, por isso que não está dando. Não vai. Conserta a mata. Agora sim. Agora vai. Jordão, valeusão pelo Prime. Não vai. Agora é quem? A Mosby. Falta aquele maçã gigante. Agora eu quero ver se... Vai ser a quarta pessoa que vai tentar pegar vai conseguir. Eu vou ficar aqui, ó. Vai pelo amor de Deus. Tem açúcar. Deus abençoe. Ó, está fazendo código, ó. Resopro pro Cthulhu. Interloper. Merda. Não foi porra nenhuma. E agora vai. Emerson, ontem na live com o Rodic. Eu peguei uma tortinha dessa. Naquele jeitão, tipo, acreditando. Aham. Falei, não, peraí, Rodic. Deixa eu pegar aqui essa tortinha. Só que ele nem sabia o que significava. Ele não sabia que era raro. Falei, porra, eu queria que o Emerson estivesse aqui agora. Tipo, foda-se, saca. Só eu fiquei internamente. Vamos, Goethe. É tua essa torta. Tô sentindo o cheiro daqui. Ahn. Ah. Ihhh. Ahn. Ahn. Beleza. Retrieve. Unions. Entra na foundry. Collect steel ingots. É isso. Vamos entrar lá na... Na fábrica. Tem que ficar de olho com esses metalzinhos. Nem lembro como é que é esses metalzinhos, véi. Oh, que valorizou pelos dois meses. Um beijo na sua bunda. Quem jogou muito Fallout 4 vai curtir esse game? Cara, mais ou menos. Esse jogo é basicamente um Fallout 4 online. Mesmo visual, mesma engine, mesma mecânica. Você vai curtir menos, se pá. Porque tipo, a história é mais simples e tal. O jogo, ele tem lapência. Mas dá pra aproveitar, dá pra curtir. Mas é aquela, né? Se você nunca jogou um Fallout... É, joga o 4 primeiro. Não, eu jogo o New Vegas primeiro. É, exato. Entre o 4 e esse o 4, mas se você nunca jogou o 4, o New Vegas. Vai jogar o 3, depois vai pro 4. Ai, mal. Acho que entre o 3 e o 4, eu prefiro o 4. É, o 3, ele também... Não, ele... Não tem ainda essa parada de interrumpir ainda, não é? Bem menos. Bem menos do que o New Vegas, mas ainda tem. Nossa, não é? Eu tenho que jogar as DLC do Fallout 3, velho. Eu joguei uma, fez muito tempo atrás. Eu nem entendi direito as coisas. Principalmente a ocultista lá, louca. Só porque eu vi aquele bicho. Pronto. Cadê o Vrenip? Aqui no túnel. No túnel. No túnel. E o New Vegas fazendo o 3, né? É, é só procurar... Viva New Vegas. Projeto Viva New Vegas. Você vai seguir a risca e você vai jogar a melhor versão possível. Vai ter a melhor experiência. Carlos Uchoa, valor 1 pelo 5, cara. Aquele abraço, ó. Mas é, no New Vegas você não corre? Tem isso, né? Só com o New Vegas. É, só com o New Vegas. Exato. Viva New Vegas tem esse mod de correr. Caralho, 40 meses, bicho. Caralho. Puta, que pariu, velho. Isso aí ele assistiu o quê? 3 lives, né? Que é o... Uns 40 lives, já viu, pô. Respeita. Verdade, né? Uma live por mês. 40 lives. Um live pra caralho. Mesmo assim. Ó. Vai bazucaar a tua mãe. Tá morreu ainda. Isso explode, não explode. Eu sou o maluco da drill. Eu saio enfiando ela em tudo pra ver se tem interação, tá ligado? Interação. Ó, esse aqui não explode. Beleza. Que lugares eu colocaria lingotes de aço? Já pegaram um, inclusive. Acho que foi o quip. Opa, tem cola aqui. Kiko, como te parece um lingote de aço? Só uma barrinha? Uma barra. Eu não sei se tá dentro de cofre. Eu lembro que eu fiz um objetivo dessa... Dessa expedição que era dentro de cofres. Ele tava em cima do... Do carrinho aqui. Carrinho não, como é que fala? Isso aqui é esteira de carvão. Não, foi o... Que eu tilho acho. Mas você viu o lingote? Como é que ele é? Não, mas ele tava aqui em cima. Ai! Ele tava aqui em cima pegando as coisas. Ah, sim. Deve estar em cima desse lugar só. Mas eu não sei como que é um lingote. Tipo uma barra. Uma barra de... De aço. Você tá vendo a galera no chão aqui? Isso é bug ou do cenário? Realmente eles estão enterrados aqui, ó. É... Eu quero pegar pelo menos um pra eu entender. Quando eu achar um, eu chamo vocês. Pra vocês visualizarem. Ah, e tem que pegar essas caixinhas também. As maletinhas. Maletinha é fácil de achar. Caixa postal. É uma maletinha. Tem até um... Ah, é um robô. Por favor. Não. No cu de minha esposa, Fisto. Ai, ai. Tô preso. Tô andando devagarinho olhando ele. Nada. Ó, aqui tem cara de ter. É um lugar mais... Prominente, iluminado. Eu ouço lá de longe o barulinho de Drill chegar, né? É um Wems. Ih, a Drill, ela... Ela tá sempre ligada mesmo. Quanto que tá ticando por dano a essa metranca, Mota? Nesse bicho aqui, rapaz. Deixa eu ver. Peraí que o Wems tá indo embora com o robô ali. Ah, é. Desculpa. Tá dando 25. Ah, é porque esse bicho aí tem defesa pra caralho. Não é que vai ter uma base boa. 192. Ó, aqui poderia ter um bagulho de escavação. Peraí. Talvez tenha essa esteira mesmo. É, na hora que eu vi ele tava passando, olhando pros cartãozinhos aí. Sai, robô. Gente, isso... Ele olhando só, véi. Os caras estavam jogando dama usando munição de peça. Caralho. Olha aqui. Gente, eu vou ter que achar um lingote nesta caralho. Eu vi mod na Nexus que substitui o modelo do lingote por tipo um feixe de vermelho gigante de um quilômetro. Sobra na direção, se você sabe. Eu acho que pode achar esses lingotes lá fora também. Não é só aqui dentro, não. Mas puta que pariu. Que objetivo. Por isso que eu gosto da segunda expedição, véi. Se bem que a segunda expedição também tem umas paradas escondidas. Só que eu já sei as localizações, saca? Ó, o quad está dando joinha. Será que ele achou um? Achou um. Não. Não é isso. E nem dropa deles, né? Não. Não. Mas que caralho, hein? Dico, os robôs tem muita defesa. Eu estou ligado. Tanto que nesse último aí eu lembrei de mirar no peito dele. A cabeça desses Protectorons tem muita, muita defesa. Só que como eu deixo a minha mira sempre na cabeça, eu meio que mando foda-se, saca? Tirando na cabeça dele. Eita, achei um audiozinho aqui. Você lembrou que você tinha um filtro de radinho? Que filtro, Felipe? Eu estou lendo. É um podcast aqui. Ah, entendi. Tem que falar com esse filtro quando você estiver falando o walkie-talkie do Zomboid. Fulano, fulano, câmbio. Fulano, me ajudem zumbis aqui para todo lado. Meu Deus. Isso é sim. Ah, vai se fuder essa porra. Eu vou para o objetivo. Achei. Nem fudendo. Uma barra? Mostra como é. Fica mostrando o mapa. Quando você está chegando perto, fica um... Ah, chega perto. Uma barra de amarelo. Real. Isso, velho. Ok, agora eu sei o que procurar, pelo menos. Estava largado aqui, né? Esse corredorzinho aqui. Isso é o inimigo? Não, é o Emerson. Não, é a moto. Cara, é muito boa, Drill. Eu quero muito uma Vampira, cara. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas é a informação que eu precisava. Ela aparece no mapa acontecendo perto. É, ó. Achei outra. Achou. Ah, então nessa parte do mapa aqui, capaz que vai ter um bocado. Gente, é uma barrona. Três barras. Peguei. Agora o que tá marcando é o objetivo ou é... É, na hora que eu cheguei um pouco perto dela, começou a ficar um baralhinho daí. Hum, Chicão, Valosão pelos Bitinho. Felipe, eu te odeio, tu me fez jogar Petto 2. Eu amo o fato de que você tá jogando Petto 2. Félix, Valosão pelos Bitinho. E pedi-me qual seria o melhor build pra quem joga em controle. Qualquer build de Watts. Qualquer coisa que você ataca Watts fica... Você vira Deus no controle. Mas... Em destaque, Plasma Caster com Watts. Build crítica de Watts da Plasma Caster. Você vai virar o próprio Maclabs Man. Tá. Tá no mouse, é Melee. Melee, você vira... Um Deus também. Ou não, né? Atirar mirando também. É. Vou jogar bola aqui. Beleza, tem um objetivo aqui. Deixa eu ver qual é o problema dele. Me perdoe. Falta só mais um ali. É. Quando falei pra ele sobre a fundição... Será que fundição é fundação e tá escrito errado? Não. Fundição é onde a gente tá. Onde faz metal. Tá. Que isso, gente? Que violência. Que isso, gente. Caralho, sincronia. Ó. Inside objective area. Não, aí não quer dizer que não é aí. Não, isso aqui é o objetivo primário, saca? Da expedição. Véi. Falta um só. O terceiro objetivo secundário é, no final, a gente vai ter que proteger os... Os moradores daquele vilarejozinho que a gente tava. Onde tinha a máquina de doce, de torta. Nice. Agora eu quis subir. E não pode deixar morrer, entendeu? Então aquela parte a gente vai ter que jogar fino, fino do fino. Ok, é sinal da força, tá? Tá aqui. Então quer dizer que tá aqui velho. É levar o lingote pro Wicker. Quem é o Wicker? Find that drop. That drop vai estar. Que bom ser que eu tô procurando, mas eu vou achar. Eu tenho que levar os lingotes pro Wicker. Recuperar os suprimentos pra um milhão. Tá em cima? Vou pegar. Quem, que é o Wicker? Que sabe? Tava em cima. Meu filho, não tem que levar os lingotes pro Wicker? O que? Tem, mas é lá no varejinho. A gente vai chegar no final da expedição lá de longe. Ah, tem um tipo de agarrar pra lá. Ok. Destruir... Poison gas tanks. Dez deles. Deixa eu ver como é que é isso. Não, eu caí. Ah, eu achei esse tanque venenoso que é pra destruir. Nice. A gente já vo lá direto já. Pronto, eu vou furar o tanque e vai ficar vazando. Cadê? É isso aqui? É. É. Aí, ó. Tem mais ali pro fundo. Ai, minha vida. Ai, minha voz. Ah, eu ia falar que ela tá divertida eu pegando cover, pulando e... É divertóido. Vou errar de novo, bocó. Por que que eu não me curei? Por deus, senhor, estou com as pregas em fuego. Nossa, eu toquei o bicho no fundo. Nossa senhora. Se eu caio aqui, eu morro, né? Nesse molten iron aqui. Faz o teste. Provavel. Ih, fiz o relic. Faltam dois. Falta só mais um agora. Eu ainda não entendi. O que que são os tanques? Ah, é o que tá nos carrinhos. Não. Ah, ok, ok. Entendi. Tanque de gás. Esses são pequenininhos. Pequenininhos mais ou menos. Beleza, os cinco daqui foram. Agora tem mais cinco no outro tanque. Tinha um cara andando de boa aqui. Ai, caiu no fogo também. O robô. Au! Tomei o jumpscare aqui. Caralho. Ah, ele vai cair no fogo. Não caiu. Caralho. Beleza. Ih, mas é muito o texto bafo. Valeu, né? Caralho. Pega tudo? Ó, aqui tem mais tanques, supostamente. Destrói, pôs em gas tanks e fire pit. O ar tá meio torto. Isso quer dizer que tá inflamável as coisas. O ar tá torto? É. Ah, é por causa da lava, não é? Real, é só a temperatura. Eu sou bocó. Tem isso nesse fan-out? Nos outros tem. O ar fica todo com esse filtro em tortinho. Quer dizer que tem tipo gás, saco, inflamáveis. Dá um tiro e pega fogo no universo inteiro. Eu não achei? Ah, achei. Vi o tanquezinho agora. Pequenininho mesmo. Vai. Uou. Uou. Ele vai explodir na minha carne, me dá dúvida? O Klingoge tem uma entrada do lado de fora, também em cima dos tambores. Já foi. É, aparece numa coisinha. E ela é atora, não é não? Pelo menos tipo os colares da segunda expedição. É atora a localização. Você acha que sabe, vai de novo e tá em outros lugares. Parecia estar escondido. Certinho. Beleza, go to the pen. Todos os objetivos secundários feitos. Agora é voltar lá. E agora essa é a parte pica. É a parte complicada, difícil, falhável. Da expedição. Porque a gente tá aqui que protege os NPC. E me protege também que eu caí. Pera aí. Isso é um voo, não um pulo. É uma mutação que você dá um pulão. Você fazendo carinho em mim. Olha que filha da puta. Eu vou enlovar meu cadáver. Foi o Mothman que ressuscitou. Ah, entendi. Que beleza. Cara, esse arco é muito bonito, velho. Tem alguma coisa interessante aqui dentro? Ainda posso travar essa porta aqui. Deve ter coisa de lore. Você tem... Ah, uma paradinha que você podia pegar enquanto você não tem perk lendário. Se bem que você já pode ter perk lendário, esquece. É negócio de lockpick. O que você tem, Emerson? Você tranca aí. Eu tenho, cadê? Deve ter loot lixo. Inclusive o Mosby e Emerson. Tem muito lixo raro foda aqui. Coisa que dá... Parafuso, cola, adesivo, não sei o que e tal. Aí, o que que tem? Tá trancado também o baú. Outro baú trancado. Aí você abre e tem uma caixinha trancada, saca? Aí você abre e é uma caixinha de música. Essa é uma bailarina. Parece que também tá trancado. É. Pronto. Abrir. Ó, fita isolante no chão. Tinha uma perna esquerda de estrela aqui. Pera, tem item lendário em coisa trancada em expedição? Pelo visto. Literal, tem item lendário dentro? É, item lendário. Caralho, então pode vir em baú, item lendário. Ah, nossa. Eu vou dar lock beat em tudo das próximas expedições que eu vou fazer. Um gabinete. Um gabinete. Um gabinete. Ok. Tinha zero itens pra mim aqui nesse armário. Só na caixa que tinha. Tá. Vá para o curral. Que fio. Felipe, ele vai passando e correndo com o bracinho pra cima. Tá caindo, né? É por causa do pulinho, né? É, o pulinho eu tô sempre com o bracinho. Ai! Tinha alguém tossindo aí. Sim. Cuspeu a mim ainda. Pra baixo. Tá. Tá não. Tem alguém pra explodir, cadê? Tô com arco contra aqui. Quase. Eu vi. Relaxa, é a água verde. Ah, tá lá na frente, o Emerson. Na sua esquerda. Não. Pontinho amarelo. Tá vendo? Tá vendo? Estou com arco... Não, não. Tem uma perda. A gente está com um barco perto. Cuidado. Tá vendo? Achei. Uou! Ué, salta o Felipe pra entrar. Tá sozinho, tá morrendo. Tô dando tiro aqui, num monte de coisa. Dá pra sair por aí onde cês tão? É. Pera aí. Ai. Venha. Eu caí naquela água, Mosby. Lembra da água? Eu lembro. Caralho, véi. Que bom que eu achou que ia spawnar aí. Não foi de propósito, era pra spawnar aí. Eu voando. E é insta-kill, eu achei que eu ia poder, saca? Botar o pezinho na água, bem de boa. Tô vendo a temperatura da água. Chegou. Venha, venha. Espera um minuto. Ah, muito melhor. Era suco de limão, chat. Era monster. Era monster. Monster amarelo. Pior, né? O líquido. Ok, vamos para a panela. Agora prepara... Ele é da cor do céu daqui, né? Que o pau vai cair a fo... Exatamente. Agora tem trogue. Fique esperto. O que é um trogue? Você me pergunta. Sai. E descubra. Se eu fodo, descubra... É um helicóptero. É um helicóptero. Descubra. Você tem um... Descubra. Esse é o nível hard do cringe, esse vídeo. Eu acho que esse vídeo é o top 1, cara. O vídeo mais cringe que eu já vi no meu... É, porque, tipo assim, ele não está fazendo ironicamente, tá ligado? Exato. Se fosse ele zoando, beleza. E aí ia ser cringe, mas ia ser menos. Mas é, afinal ele fode ou não. Alguém descobriu, gente? Se alguém souber... Exato. O que é um trogue falando isso? Um... Bebe-se. Eu estou de boa sobrevoando todos os prédios disso. É bom que eu possa, literal, subir lá no topo disso. Ah, como é que pega a jetpack, assim? Eu sei que você já ouviu muito essa pergunta. Pô, MC mandando uma dessa, velho. Como é que faz? A jetpack, ela é um upgrade de Power Armors ou de duas armaduras específicas. Que é a armadura da Brotherhood e a armadura do Serviço Secreto. A do Serviço Secreto, você compra com ouro, depois de terminar a missão principal. Ah, eu acho que eu já posso, então. E a da Brotherhood, você pega aleatoriamente, fazendo missão diária da Heliópolis. É um dos objetivos de você pegar o peitoral da... Ah, tem chancesinha? Sim. De pegar? Mas 100% de 100% de RNG é você comprando por ouro no Secret Service. Eu tenho que ver, eu sou cheio de ouro. Você vai ter que comprar o peitoral do Secret Service e comprar o upgrade da jetpack do Secret Service. E é caro para um sem ouro. Caralho, eu não sei quanto de ouro você deve ter. Você tem muito que você não gasta ouro. Não, é. Nunca comprei ouro. É. Comprar ouro, é pior que dá pra comprar ouro no jogo. Quer dizer... Ok, agora é treta. Agora, atenção, full atenção, a gente tem que proteger essa galerinha daqui. Acho um lugar bom que proteja alguém. Explode um pra proteger, melhor. Ah, eu tenho que proteger alguém que está embaixo, porque eu não consigo subir nada. Que verdade, né? Esse aqui é o Amazon. Meu Deus, essa é a melhor rival. Eu acabei de ver o NPC jogando a granada e voltando nele a granada, velho. Nossa, e eu com build de arco, eu fazendo o objetivo, fudido. 13, a gente... Aí, ó. Esse daqui. É o que eu já vi isso aqui, solo, só falta build de plasma caster. Isso aqui é muito meme. O que é um droga devorador? Então, vira forte, ele é droga. Então, eu tô vendo o meu corpo. Ah, também. Eu tô sem munição. Ah, peraí. Ele tá aqui embaixo na rua. Ah, ele me guspiu. Não. O droga superior, dá pra conversar com ele? Não. Então... Ele gritou, que nem coloquei. Ele tá lá andando. Onde que eu tava? Tô no cadorzinho. Cara, tem um bichinho aqui que eu tô cuidando que tá complicado. O pior é que tem um perk que cura NPC. Deixa eu fazer um teste, velho. Peraí. Não, Felipe, não é hora, nem lugar, filha da puta. Ele tá sendo seguro por um tempo. Coloca friendly fire. Eu tenho lança-chama, não. Não, não é hora, Felipe, que acabou a missão. Já deu certo? Deu. Porra, mas é pica demais, molecada, cara. Caralho, eu fico trocando minha build, velho, pra curar a galera. Ah, foi rapidinho. O que ela disse? Alô? Alô? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro agora o que que tava. Entenderás, velho. Porra. Agora, entregar as missão, os lingotes de metal, beijo, você, você é a Hex, eu não quero falar com você. É, tem que falar com o Weaker. Weaker, você mesmo. Toma seus lingotes. Retriever as unidades de suplais. Isso aqui é pra Hex, sei lá, deixa eu ver. Apreciei. Estranho, você tem um negócio. Não, é hora de eu ir para voltar. Não, eu tenho que... Ah! Retriever as unidades de suplais. A gente não fez esse objetivo, então? Não. Eu peguei uma caixinha, mas devia estar lá escrito. Um de cinco. É, eu peguei uma... Deixa eu achar, alguém que joga sabe. A gente vai ter que voltar lá na fábrica pra ver isso aqui. Tem a opção de deixar as cartinhas pré-selecionadas pra... Sim. Você pode trocar as birras, só que ela é uma maquininha específica. Do contrário, você tem que trocar manual. Ah, e Retriever as unidades de suplais. Fudeu. Eu não sei quantas que tem que pegar. Eu peguei uma só e... Comprimentos? É, pelo menos os lingotes estavam. Um barra cinco, dois barra cinco. Beleza. Ué. Mas, caralho, eu peguei uma torta aqui. Eu acho que ela quer uma tortinha. Bem gostosa. Não, não é não. Não é não, deixa que eu leve. Você leva, ok. É só um. Então eu tenho que entregar pra alguém. Eu entrego pra ela. Deixa eu falar pra ela. Eu termino a expedição só saindo pelo helicóptero, né? Eu sei. Aí, completado. Agora fala pra Lennox pra sair, quando estiver pronto. E ainda tá opcional pegar de volta os suplais da Union. Uai, 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 uai. É só um. Eu peguei. Se pegou, então... Era uma caixinha. Tinha até uma luzinha na caixinha. Apareceu na tela. Ah, suplais. Uma crabizadas. É, eu lembro. Apareceu. Cala aí. Vou voltar. O que será que dá pra comprar com 50 conto na Steam? 10% num jogo novo. Tô. Você está pronto pra comprar? Take me home. Não. Country roads agora não. Country skies. Take me home. Cara... Volta lá. Ah, vambora. Não daria pra... É, não vai ganhar, tipo, nefado. Não vai ganhar... Não, vamos lá, vamos lá. Ah, para. E agora fodeu, velho. Tem que jogar muitos. Chat, qual que é o objetivo secreto? Ah, aqui uns lingotes. Ué. É, aparece aqui também. Peguei. Qual que é o objetivo... Secreto dessa expedição? Porque, pra exemplo, a da trincheira é você... Liberar os três prisioneiros lá que estão naquele pau. Aqui eu lembro que tem um objetivo secreto também, que dá mais ticket no final. Gente, ninguém fala nada. É secreto. Onde é que é a fábrica, filho? Ah, você. Eu tô indo aqui em alguma direção e eu espero chegar em uma fábrica. Não, esse é o vilarejinho da galera. Chega aqui. Vai ser pra cá. Eu amo demais esse cenário. Tem uma porta aqui. Não vai lugar nenhum. Ah, era por aqui. A emprego não passou aqui. É uma maletinha? É, mas eu já peguei um. Eu não sei se tem mais de um. Explora lá pra ver. É uma maletinha preta bem moderna, com a luzinha, saca? A parada bem high-tech. Aí, The Founds. Tem uma porta aqui. Bem geral. Pensei que esse jogo não tinha NPC humano. No lançamento não tinha, mas tipo, meses depois, teve o update de NPC humano. Agora tem um monte de main quest, um monte de coisa. Conversa, escolha. Melhorou pra caralho. Tá, outra coisa. Outro jogo. Serpentiche, eu te pulei. Valosão pelos quatro meses. Luscas, valosão pelo Prame também. Girmuns, valosão pelos três. Geral aqui. Entra aí. Maletinha moderna com luzinha. Fazendo todos os objetivos. Pelo aí, apareceu na tela de todo mundo. É, é. Não sei se recuperar. Se bugou, fodeu. Você pegou com quem a coisa subiu. Era pra estar marcado lá. E era pra ter o objetivo, tipo, entregar, saca? Igual os lingotes. E outra, tem um objetivo secreto, que a gente ganha mais ticket pra fazer a expedição perfeita. Não lembro qual que é o objetivo secreto daqui, velho. Tipo, não aparece em lugar nenhum. É só fazer. Cara, eu vou sair correndo igual um maluco, ver se aparece alguma coisa no radar. É, no radar. É uma boa. Eu tô ouvindo um bip. Ok. É esse o bip? Achei. É, tá aqui dentro do container. Deixa eu ver se é o... Aqui, ó. É a caixona. Ah, não era isso aqui, não, que eu tinha pego, pô. Agora foi. Retorne pro wicker. Porra, respeita. Olho de águia. Mas apareceu outra parada. Será que você fez o secreto sem querer? Eu acho... Não, eu acho que aquele da caixinha era o objetivo primário, não era um secundário, saca? Não era um opcional. Mas, beleza. Que sorte a gente entrar na portinha que tava, porra da caixa, velho. Mas ainda não sei o secreto. Deixa eu pesquisar isso aqui. Union Foundry. É Union Tools, na verdade. É Frost, 3, 6, 7, 1, 2. Secret Objective. durante a grande a grande guerra aqui do Fallout foi uma guerra mundial mesmo todos os países contra todas quem começou a jogar bomba? não lembro foi entre dois China e Estados Unidos speak to hacks eu estou na wiki agora tenho que lembrar onde é mas assim só de fazer os objetivos opcionais que a gente já fez já está nice a gente só vai ganhar acho que dois ou três tickets a menos mas a receita vai ganhar vai ganhar um monte de arma lendária no final eu não sei se o objetivo secreto afeta esses drops tomara que não dá pra ver mais sobre isso nas festas da Enclave pois é, eu estou ligado que tem uns chineses e tal mas foi chinês? sim, e tem muita load isso aqui no 76 também ninguém sabe quem jogou a primeira bomba esse é um dos plots do jogo ah, não está explicado ah, olha aí foi o zóio, pegadinha não, isso aqui é um helicóptero, tem que voltar pro wiki, era nem em jogo bota no meu mapa está ali no quiet agora a segunda expedição eu gosto demais de fazer ela eu não sei onde é que fica essa parada tudo eu acho eu fico em dúvida do visual que eu mais gosto esse é massa que é bem urbano, saca? você pode entrar nos lugares abandonados, fodido agora o da trincheira não, é tipo, é um porra de uma xerécona gigante no asfalto você fica lá embaixo nas trincheiras entre os prédios, saca? esse aqui eu acho muito cor de peido, velho não, mas todo pittsburgh está cor de peido total então não estou vendo mais duas cabeças daquela ali assim beleza, agora é só falar com a Lennox não foi a Uncleave que jogou a primeira bomba? eu não sei, é muito cara da Uncleave fazer isso eu não sei qual jogo que fala dessa informação deve ser nos primeiros, né? você está pronta para entrar? me levando para casa me levando para casa pronto, fizemos perfeitinho a bichinha vocês vieram de baixo na terra aqui oh, Steel Imports foi, Stolen Supplies foi, oh, Unify foi vai ser oito tickets, dez tickets, isso, porque eu sou o líder e vocês ganham oito 3 bagulho de um lado, LNG uma pá, foda-se, right leg, Gulpersmacker 20k de XP, um módulo e 25 scripts ok, veio arma boa para vocês? não, não veio uma drill, né? então foda-se ok jogou Fallout 1 e 2, eu joguei só o 1, eu tenho que jogar o 2 eu joguei o 1 para preparar para jogar o 2 e depois, não lembro o que eu fiz, que eu não joguei tem algum Fallout que a gente vai numa cratera de uma bomba atômica de fato, assim, uma crateraça? uai, no Fallout 4 tem o, eu esqueci o nome do lugar, mas é um lugar, é um ground zero, saca? e é tipo um lugar, assim, todo fudido, radioativo, triplamente radioativo, você tem que ir com as paradas, os bichos, é tudo forte, é muito forte é tipo essa daqui, você joga a bomba, mas não fica a cratera da bomba, tá ligado? e tem, sim, e tem no, na DLC do Fallout 3, se eu não me engano, que também você vai no buracão da bomba é no New Vegas? Ah, eu não sei se é no Divide, ou é no Divide, eu acho que é no New Vegas, é no Divide, é o Glow in Sea do 4, exato se você quiser colocar dentro, colocar sua boca dentro da minha mente deixa eu ir lá pra... é o que, filho? é a música do OutJ, você não conhece, não ok o que? é a música do OutJ eu adoro aquela explosão de carro, eu criei um cogumelo atômico, né? é, é porque... era... a tecnologiezinha, saca? de carro com combustível atômico e tal cara, eu cheguei, minha base tá toda destruída, que palhaçada cara, imagina isso, velho toda batida de carro é um... era, ia soltar radiação pra todo lado mas, Vrelip, você me dá 5 minutinhos pra comprar um monstro? você vai cagar mole por um acima mesmo, você sabe, né? voou pega um suco, um refri na geladeira? já tô não tô muito bem na ver, hein? aqui tem um bagulho que chama snacking dentro do condomínio, você vai lá, você pega o monstro passa, não tem atendente, não tem nada que massa é... o Felipe? o que que tá acontecendo aí? ah, você cortou pra mim, não foi? foi ao invés da base? foi exato ah, eu também vai ter que cortar pra... nossa vai ter que cortar pra na estação é, e depois voltar pra cá meu Deus, oi Mosby oi oi tudo bem? meu Deus, a gente tá na parede, cara é assim que eu capturo minhas vítimas vocês caíram no ponto pior, né, se você fizer, se tirar esse negócio aqui e fizer uma dungeonzinha, fica todo mundo preso é, botar uns enfeite aí, saca? uma mensagem na parede um easter egg lembrando a hora de guardar os lixos destruir as armas bosta escrapar os easter egg johnson eu vou... o que que tinha pegado? uma drill? a Mosby iii, você quer me dar essa drill, Mosby? a broca? é ixe ixe? ixe? não cadê tua caixinha? não cadê tua caixinha? cadê tua caixinha? ou você... como é a minha caixinha? tá na... aqui ó não, tem que ver onde que eu taquei ela esse NPC, velho, ele sempre tá num lugar muito errado ele fazendo alguma coisa estranha impressionante, velho você lembra que ele ficava correndo igual o louco na floresta? muito bom então se eu te falar que não tá aqui iiii iiii vou dar roll nessa outra então em armas, né? criação que tanto de porcaria... ah, uma coisa importante Mosby que tá tipo sem porcaria de armadura um monte de armadura lendária aqui ó, Mosby, isso aqui não é pra jogar na marca não, é pra equipar você vai equipar um em cada pedaço do... eita, caralho em cada pedaço do corpo e o resto pode jogar na máquina o ideal é futuramente tipo bolar uns efeitos massa da armadura e tal e fazer um build-britinho mas por enquanto que você tá tipo com zero armadura coloca peito, braços e pernas aí eu nem sei se vai ter as quatro peças mas tem um monte de peças de armadura aí caralho qual que é o esquema pra dar o roll? onde é que é? na bancada de armas é, é tipo modificar a arma mas vai ter uma opção de... modificar, consertar beleza isso beleza beleza deixa eu só chegar aqui bonitinho broca de drogado senta mods lendários não, ali no meu sofá o que que eu perdi aqui? deixa eu ver depois do Luskas Serpenticha essa aqui mods lendários aleatórios né tem dicas pra quem tá começando no Fausto pra vocês não ficar perdido? cara, pior que não se você começou o jogo vai seguindo essa historinha principal que é impossível de perder dobro de dano em alvo com saúde máxima reflete 50% é o pior efeito possível que você pode ter numa broca instigante mas é bom pra armas que tem muito dano um sniper, um arco e tal você dobra o dano quando o bicho tá com vida cheia agora ela é 50% de dano contra robô 50% de dano aos membros porra, velho isso é bom pra esfarelar robô, velho essa drill aí mas enfim, Vini não tem nada específico não você vai seguir na história se eu tivesse mais eu poderia guardar não vou guardar essa e ir atrás de mais porque isso é mais broca eu preciso, né? onde vai ter broca? uai, vai dando reroll nessa mas aí eu poderia tipo dar reroll em várias e escrapar elas depois é, e depois escrapar real, real, real como se tiver um lugarzinho que tem instiguei o voo deixa eu fazer um teste vou correr lá, Felipe pegar um monsterzão rapidolinha vai lá, vai lá o Tio e o Luiz elas vão pelos 4 quanto tempo, né? um dia tá jogando no PC? tô jogando no PC roupa feia, Felipe que horror, gente roupinha de policial mó bonitinha minha roupa favorita tem o chapéuzinho também eu acho vibes e a mãozinha dela não fica com uma crab deixa eu atirar nos vagabundo aqui eu quero ver quanto que isso aqui crita numa cabeça 1500 a minha quanto que isso vai critar? isso não foi crit agora vai critar 1600 é, eu acho que essa outra se eu botar ela braba ó, túnel do amor tá rolando aquele ventinho do que pode ganhar Thompson um arco bora fazer o Emerson vai perder ou vocês estão ocupados guardando item mexendo em coisa? eu tô mexendo nas coisas que eu tô se mexendo vou forçar no meu arco velho qual controle você usa? um controle que faz tanto assim é porque meu controle fica perto da câmera da câmera porra, do microfone é um controle de Series X dropout da FF 14 é FF 14 eu entro dois meses jogando sem parar depois eu saio e fico seis meses sem jogar roupinha da legião do Caesar me respeita Tony toma vergonha nessa porra dessa sua cara eu vou te mostrar o que é legião de Caesar que agora você fica olhando pra terra o que é que é legião do Caesar vou te mostrar agora o que é porra de legião do Caesar vou te mostrar agora o que é porra de legião do Caesar como é que vem porra de legião do Caesar desce a câmera jogo filha da puta olha lá bonito demais o que que eu ia fazer? ia mexer no arco como pega essa roupa? é do Fallout First eu nem sei se ela tá disponível ainda é o sisteminha mensal do jogo me jogue o Felipe já eu volto aqui por aí vou lá com o Emerson ia ia Glow Sights nossa o range do arco vai se foder é muito range flash explosiva aparência tem dois eu acho o padrão tão mais bonitinho bonitinho sem sais opa arqueiro agora vamos cargar volta a moça da calqueira ver a live ela não tá em live tá com o Emerson Jean Han vale o seu que é dos dois dois mesinhos pretende trazer algo quando bater um milhão no youtube nem tem anos dessas coisas ainda vai demorar um bocado doeu 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 ah eu acho que a outra tá melhor ainda velho trupecou acabou acabou será que é viável? cara levemente viável mas não é build boa build meme dá pra jogar dá pra fazer evento é interessante divertido dá pra critar uns dois mil mil e seiscentos mas assim você vai chegar no whirl com arco o povo vai rir da sua cara ai pra matar trash mob gostosinho olha o dano nossa e é gostoso demais cadê? eu tenho que me alimentar um monte de macra nossa é tanto de lixo água 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 e docinho de nuca cola um alimento abaixo e docinho de nuca cola quantas horas de jogo? uns oitocentos na vida olha o bocó não tava me vendo que meu stealth é brabo calmex ah mas esse arco é mais bonito puta merda que arcão velho mostra seu sete como funciona como sete? o meu sete tá todo bloodied que é um um efeito que aumenta o dano na verdade não a minha armadura tá com qual que é o nome de armadura? eu falo bloodied mas é diferente não é nem bloodied qual que é o efeito velho? em inglês da armadura é o efeito que te dá ponto três pontos no seu special quanto menor a sua vida e aí as armas tem a variação bloodied que aumenta o dano de acordo com a vida baixa saca? então eu junto essas armaduras irredutível eu esqueci em inglês mas é irredutível e aí o que que é esse cara? rider? rider morto rider morre eu disse nossa que palhaçada meu pé doeu? ou seja quanto menor a minha vida mais status eu ganho e mais dano eu ganho na minha arma então por isso sim minha vida tá baixa sim porque eu coloco a radiação lá em 80% que é pra colocar os 20% da vida eu tô usando um mod que mostra a porcentagem perto da vida vem da 19.8 19.8% então quando eu tô abaixo de 20% eu ganho um dano fudido um monte de status olha como é que tá meu special 42, 43, 39, 37 por causa dessa build aí nesse caso tá tipo assim pica simplesmente tudo que eu tô vestindo aqui tá brabo pra caralho por quê? porque eu vou te mostrar ó armadura do secret service isso demorou um ano pra eu pegar esses efeitos na armadura saca? porque ela tem a defesa gigantesca porque como você tá com HP baixíssimo você morre pra caralho você morre fácil então minha build tá toda tancuda com a melhor armadura com a melhor defesa só pra eu poder não virar saca? um pedaço de papel unyielding exato unyielding é as armaduras e blooded é as armas só que eu chamo tudo de blooded porque é mais fácil build sangrenta basicamente build blood aí é dano pra caralho velho e você morre muito mais rápido e eu gosto disso porque esse jogo ele... é difícil você morrer nele saca? você pode ficar tancudo muito fácil então com essa build além de eu dar dano pra caralho que eu gosto eu morro fácil então eu me pego pegando cover usando stealth saca? me escondendo pra recarregar e aí fica um gameplay massa saca? que eu tenho que usar a tensão eu tenho que jogar direitinho até agora eu não abaixei a música e é exatamente a build que eu gosto eu mato rápido morro rápido é a mesma build que eu uso no Division 2 que é o... como é que fala? blast cannon canhão de vidro to dano pra caralho mas se eu vacilar eu morro ai é só jogar direitinho fica legal quais roles do arco principal que eu tô usando? dropei um bloody aqui cara eu tô... tô... procurando o arco os bloody de preferência é bloody com chance de acerto deixa eu ver como é que tá esse acho que esse tá brabão não esse tá bosta pra caralho na verdade eu tenho que derrolar esse compound ball né na real ele tá inútil quase ele tá dando 25% de dano só com mutação se eu pegasse bloody ele dá tipo 80% de dano como é que tá o outro? crossbow tá do jeitinho que eu gosto perfeito na verdade god road crossbow que tá hit chance e bloodied eu tenho outro arco deixa eu ver o outro arco o outro eu acho que tá instigating exato dando miranda esse aqui é pra até usar sem vars velho bloodied dando miranda esse aqui é pra usar o free aim mesmo deixa eu ver aqui ultrassight 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 ero ultrassight vamos dar uns Updates do Division 2 lento pra caralho Division 2 tá já no final do ciclozinho da vida dele Arco de 100 watts é triste usar pela precisão Sim Esse ele tá perfeito pra usar fora de watts Só que tipo assim, não é viável, véi, nem um pouquinho Dá pra brincar, igual falei, é build meme Pra você brincar Mas tá suave, tá da hora Os arquinhos Tipo, ó, vê se eu pego ali Ó, bonito, não pegou nem cabeça Mas deu sneak attack damage Eu gosto de montar explosivo esse arco O dano é pequenininho pra usar realmente em stealth, saca? Porque a explosão do arco explosivo Alerta os inimigos Ó, pegar um, pega Que isso? Ah, é o Emerson pegando A Mosby pegando Ah, tá dando 800 de dano sem pegar a cabeça Tá gostosinho de brincar Ó lá, um porcentão Prontinho, o que que tá pegando aí Arco pra caralho Ui Segui-lo aí, Loleiro Não Eu quero ver um headshot O que que tá dando? Deixa eu ver um vagabundo ali Oi, mas o que que você fez com o microfone? O meu microfone tá errado? Tá todo embolsetado É Eita Meu Deus Putz, embolsetou, é foda, mano Olha, ele tá estourado aí, galerinha Tá bom, velho 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 Estourado só aqui embaixo Tá assim Feio é tu pelado Pronto Agora, ajeitou? Ajeitou Perfeito Você tava longe dele? Não, não, ele estoura do nada Ué Ele tem o modo AGC Eu acho que é porque ele tava em silêncio demais Porque você tinha saído aí Do nada ele voltou e a adaptação cagou, sabe? Não, não é isso não Se eu dou um tapa nele às vezes ele dá isso Engraçado Drill Drill não, é torreta Estou testando um arquinho É Drill na torreta agora Ah, que delícia de usar esse arco sem empates Não tá o dano do outro lá, né? É que esse aqui pra eu acertar uma cabeça é mais difícil Do que acertar a cabeça em watts Mas porra Deixa eu ver com watts como é que tá Vou pegar aqui um crit nesse brother Dois card dano É só porque ele tá bloodied, cara Explica eu tô dando mais dano Esse porque Nossa, sem creme o meu jogo Fechou Ih, né? Ih, caralho O longboard tá abrindo aqui, gente Foi mal Oh, não Caralho Porra De fuder Peraí que eu vou dar um espirro aqui Eu tô bem gripado De fudir um dois Caralho Eu acho que passou essa gripe, hein, ô Emerson Voou em umas gostículas Não sei, mano Tá me dando um sinto, uma esquisita Até mais Até mais, mesmo O Division, véi O que você fazia? Qual era do Division? Eu era um escudeiro, lembra? Escudeiro, né, véi? É o escudão, era Você tava em de game, tipo, da expansão? Eu não sei o que que é de game pra você, né? Tava com, o que? 200 horas? Nível 40 Isso é... Não, não sei, véi Negro nada Se você for, agora você vai me introduzir no jogo Sapou? Eu gosto muito de ficar andando na cidade Tem umas coisinhas O arco que eu tenho é Blood com 50% de dano crit Porra, é um gol foda pra caralho Você tá aqui no server? Taca pra vender que eu compro ele de você Caro Caro pra padrões de aqua Te dou 6 carros de queto nesse aqua O cara é muito bom, eu trouxe o caralho, velho. Eu digo isso porque eu quero que você conhece que eu posso relatar. Eu sei o que é para perder a família e a minha vida. Tem um tiro sim ou não? Crit sim, Crit não? Tem uma coisa que sempre me levou. Sempre significou algo para mim. É esse lugar. Essa rádio. Essa música. Parece um gato. Estão jogando no mundo para todo mundo ouvir. Eles significam muito. Eu nunca deixei de melhorar. Sim, na hora que você quiser, você pode criar 10 builds diferentes e mudar a sua base. As coisas que realmente importam. Você tem um slot de build? O que você diz? Eu sei que é... Mas... Ei, é verdade. Eu posso tirar minhas cartinhas e mudar minha build toda. Só que eu não mudo meu special. Não, o slot é só para conveniência, né? Exato. Aí eu venho aqui e boto full auto. Pronto, estou com a build full auto agora. Deixa eu ver o que tem. Outro setup de coisa. Nossa, eu vi sua careca atrás da... Nossa, isso é muito bom. Mas... Eu não tenho uma build toda a Rádio. Não estou vendo. Eu tenho uma build toda a Rádio que eu estou usando. Vendedora safada e a build anti pobre. Essa é boa. Anti pobre é boa. Tira o rádio que está desabafando. Tira o rádio que está desabafando. Desculpa. Desculpa. Por um leigo que só jogou dos Faltsu que se tornou esse 76. Uma versão... Pouco mais... Simples. Não, uma versão mais simples dos offline. Você tem historinha com escolhas, com conversas, com skill check. Tudo do mesmo jeito aqui. Ahn... E se você fez todas as historinhas, que tem tipo umas... Quatro main quest pra você fazer nesse jogo. Aí sobra grindar, fazer build, fazer evento, construir sua base. Saca? Pegar armadura rara, enfim. Participar da comunidadezinha online. Mas se você não tem interesse nisso, você pode jogar só pelas historinhas. Também. Joga e sola tudinho. Dá pra solar à vontade. Eu quero um... Eu quero um... Caralho, que ideia genial. Um belo sorteio, saca? É um sorteio pau na tua bunda, saca? É um belo sorteio, mano. É. Ahn... As historinhas são boas ou me? Cara, são legais. Não são... Uau, muito bom. Fallout New Vegas. Uau. Saca? Porra, historiado. Mas é bom, é legal. É legal. Tem que ser a slime. Você terminou a historinha. Então, assim, nos outros, eu não sei se ele tem essa mesma vibe de você pegar um papel, ler e ouvir as transmissões e ficar prestando atenção no cenário tanto quanto esse. Tá ligado? Que nos outros tem. Tem, mas esse tem mais. Tem mais a vibezinha de você ficar realmente... Antes de ter as histórias, tipo, o jogo... Era só isso, a lore, saca? Agora não. Agora tem histórias e ainda tem essa parada bem passivona. Pois é. Eu acho essa parte mais legal, mais legal do que a história que tem ser humano envolvido. Tá ligado? Provavelmente era uma coisa que não é pra todo mundo. A galera reclamava no antigo. Eu acho uma massa. Tá ouvindo os podcasts. Você que tá com o zaco, Anywise? Ó! Nice, garolio! Tá igual um Homem-Aranha apontando pro outro agora. Volta aí por 6k essa porra. Aeeeeee! RIPIARIO! Piii! Tem dungeon? Tem! Mesmo jeitinho. Tem! Ele tem essa parte de historinha, a parte de caça e coisa... Pode pegar. É da escape. Véi, ninguém dá valor nos arcos mesmo. Por isso que eu amo. Flooded Bowl. Ele também tem um loop de gameplay do Destiny 2, sacou? De você ficar fazendo a build, pegando a arma, pegando o buff da arma, trocando, pegando... É muito foda. Se quiser só ficar dando um tiro durante horas, vai que atua. É... Não o Cappy, ele dá uma boa impressão. Foda? Vou botar outro site aqui e eu quero testar o crit dessa porra. Vai critar 2.200? Chuta aí um crit. 2.200 vai critar. Vai ser gostoso demais. O foda é que não tá com chance de acerto, velho. Agora que eu lembrei desse detalhe, vai mamar. Pô, se alguém tiver drill pra me trazer aí... Eu compro. Troca de drogas. Mas não... Não um drill lendário. É drill sem nada pra eu... Dar reroll nelas. Sacou? Flooded Arch. Deixa eu testar onde é que vai ter um vagabundo aqui, velho. Felipe, você tá aparecendo... Felipe, você tá aparecendo... Eu te perdi, eu não vi. Sabe, meu brother, feliz demais de estar aqui um aninho. Porra, muito obrigado, Bruno. Jack Hill. Olha o homem, velho azul pelos 16. Tome meu dinheiro. Saia pra comprar paieiro. Tá acatado. Olha lá o bug do Daily Op. Tá até agora falando que não tá no Daily Op. Mas fez uma... Mas fez uma expedição inteira e o jogo fala que não tá no Daily Op. O cara só pegou o zinho do Pequenos Espionistries, aquele filme merecedor de Oscar. Adoro. Sou de Art Online. Conhece, Felipe? É versão japonesa, pelo menos? Porra. Não, ele é um invasor, sem querer. Não, dando no meu brother. Não vai matar esse invasor não, Felipe. É dos meus. Dos meus. Não, não. Tá tudo bem, meu amigo. Fala comigo aqui. Eu tenho tudo por vocês. Por que não, Felipe? Eu pergunto de volta. Por que? Espera aí. Tá errado, tá muito errado. Pô, o BR vai usando por quatro meses? O Felipe fala why, eu não sei se ele é mineiro ou porque ele tá falando em inglês perguntando. O que é why? Why? Ambos, ambos. O meu why valeu por dois. Ou mais. Ei! Que isso, Quiet? Você quer me dar um Abril? 1700. Slappy. Será que é porque a flecha explosiva não dá bônus de stealth? 1700. Porra, achei que ia bater 2k aqui nessa porra. Thank you. Como é que fala no voice chat? Ah, é o botão do voice chat aí. Como é que fala? Ele tá na live né? Brigadão mano. Você quer alguma coisa em troca? Como é que eu falo? M de microfone, não é de mapa. Primei ela. Mudar, bicho. Aí, brigadão. Quer nada não? Que que você quer, que que você quer? Ah, então tamo junto. Agora vai vir a Drill Vampirica, cavernosa. Se ela tiver Vampirica com Power Attack Damage, eu não sei se pode vir, ou Vampirica com Velocidade, você pegou um God Road Drill. God Road Drill agora. Ó, agora tá sem explosão. Tá só o Flappy. Felipe, Flappy. Flappy, Fruppy. 2k, é isso. O... aquela granada no bico dela, velho. Ela não dá... não dá stealth damage? Ó, que delícia aqui agora. Porra. Ó o crit. Ahn, 2 e 100. Quer mais? E eu acho mais gostoso ela na explosiva, velho. Só o Flappy. Quem que é esse corno? Raider Thief? Vai morrer. Ó, reduz o dano aplicado pelo alvo em 25% por 100 segundos. 40% a mais de dano de ataques potentes. Descurso com ponto de ação no VATS 25% menor. Pera, qual que é a primeira? Não, mas é do VATS. Não, a terceira coisa. Reduz o dano aplicado pelo alvo em 25%. Não, é ruim, 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 ruim. Eu vou dar reroll. Let's go. Aristocrata. Olha, Aristocrata não é ruim não. Você tá com 30k? O dano aumenta. Não, porque a gente tava fazendo a casa da morte. Ahn. Mas tem que falar. 40% mais de dano de ataques potentes. É isso. Isso é 40% de dano flat dela. Ou seja, o Aristocrata, você vai... E peso reduzido, foda-se, porque ela é levinha. Mas, você pegou um semi-god roll dessa porra. Porque o Aristocrata é 50% de chance, com 29 mil caps, obviamente. E aí, mais 40% de power attack. Isso aí vai ticar gostoso. Você pegou um roll bomb. Não é vampirica. Mas é um roll de dano isso aí. Pra caralho. Mas é que, assim, a vampirica vai dar menos dano, mas ela é mais da hora segura de jogar. É segura, é. Porque você não tira a porra do dedo da drill. É claro que... Eu nunca vi uma pessoa ter problema com PA em drill. Não tem. Não, mas é porque eu não quero tirar um dedo da porra. Você fica 40 segundos na drill pra acabar com a barra de PA em isso. E eu nunca vi na minha vida isso acontecer. Nem no World. Você é a única pessoa que acaba com a barra. Não, não. É porque é milho o negócio. Eu corro no bicho, gasta PA. Eu seguro no bicho, gasta PA também. O efeito de PA é o quê? É hitar e recuperar PA? Não, eu não sei. Eu acho que desce menos. Isso de matar e recuperar também é bom. Eu acho que é um trem assim. Descer menos, eu não sei se tem. Lá vai. Homem. O quê? O quê que você fez? Ai, caralho. Moringa, não. O quê que você fez? Ganha um pouco de regeneração de saúde ao atingir o inimigo vampiro. Mais 50% de dano aos membros. Custo que tem ponto de ação no VATS, 25% menor. Ok. Pra ser Godroll, Emerson, o meio tinha que ser esse aí de ataque potente. Aí você pegou o Godroll vampiro com o da drill. Mas 50% de dano aos membros? Puta que pariu. É, dano aos membros não é dano de número na tela. É só pra você tipo, ah, quebrar a perna mais rápido, não sei o quê. Isso pra drill é tipo meme. Isso é bom pra 12. Não, mas você tipo, arranca a perna de cu, deixa o Deathclaw deitado. Não, mas a drill, justamente, eu enfio ela do pé a cabeça assim, Ficou voltando assim, ó. É, eu não sei o quão efetivo seria isso. Tipo, pra realmente quebrar a perna de um bicho, saca? Mas o fato de você ter pego vampirica com AP, é isso, véi. Caralho, véi. Ela tá fraca de dano. Tá ótimo, véi. Muito fraca de dano. Tá metade do dano daquela outra que você fez, mas... Tá mais divertida. Exato. Ah, muito demais. Isso aqui é pra jogar solo, véi. Um vampirico, é muito bom. E pra você que não sorte o dedo dela, o vampiro... Essa entra numa homepage de ódio, de... Ah, é. Uma musicona do Doom. Uma musicona do Doom. Mas, Felipe, eu posso dar reroll nessa daqui? De velocidade de golpe mais rápida e dano de necrótico? Ou se aquela de volta? Eu não vou usar. Pode dar reroll. Eu tenho, eu tenho uma arma de cada só pra falar que eu tenho, pra quando eu quiser jogar, mas drill eu... Não tago muito. Eu tô gostando desse arquinho não explosivo. Ó, 2K, cara, de... Tá dando 2K porque é... Ultrasight. Tinha que testar isso aqui com o humano. Mas o barulhinho, flap! Saca, flap! Saca, flap! Tô gostoso demais, cara. Diz um bom nome pra uma... Ama vampirica. Broca vampirica. Vai ser a parafusadora de neurônio. Lobotomaster. Lobotomaster é impecável. Onde tem humanos pra eu assassinar? Eu quero, hein? Agora. Vou testar, hein? Deixa eu ir vender. O robôzinho. Moth homie, será que eu acho ainda um Mothman ali? Se eu achar, eu vou espantar ele antes de você chegar, Emerson. Lusquinha. Valorzando nos 3 meses. Que susto. Que susto. Você falou isso aqui que você tinha... Chega. Chega. Tá, vender. Não, eu tô com 31 mil. Podia usar a Abre Socrata. Recuperei, né? Certo, os dois. Podia ser um em cada mão, né, velho? Imagina. Jogo, amigo. Deixa eu sonhar. Vem. 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 O nome de Drill, Emerson. Sou um logista. O Drácula. Furadrácula. Furadrácula. Drícula. Drícula. Dríucula? Dríucula. Dríucula. Dríucula é bom. Um xiskebab. Acabou os títulos lendários, eu não vou conseguir dar mais um reroll, canalhas. Odeio isso, velho. Iадно. É a vampirica Podia né, exatamente aqui Vai, agora eu quero brincar Que isso Onde vai ter cor, tá rolando evento Horda de supermutante, horda de ghoul Beleza, ó, tem um evento aí Que é uma, fala horda ou horda Horda né, uma horda Uma horda, eu acho que não Horda é tão estranho Eu odeio palavras que são gramaticalmente Corretas, mas são feias Eu odeio letra muda Tipo, como é que é o nome? É letra muda que fala? Sílaba muda, letra muda Sílaba muda, é? Tipo, pra que que existe a letra na palavra Se eu não vou Se eu não vou falar Tira então a letra, porra Todo um evento De pharaoh go, horda Vai ter um bocadinho de Ah, e tem Ah, a gente tá na Wastek, porra Ué Ué Tem uma horda de go aqui em Wastek Deixa eu ver como é que tá de mutante Eu tenho que dar hit kill em mutante aqui, véi Gritando da hit kill Ai, que eu não tava em stealth Que bocózão Imagina, ah, meu nome é Felipe Mas o Jota é mudo Você foi Exato Ah, tá hit killando mutante sim Que delicinha jogar de arco Cadê me dê sangue? Aí Me dê sangue Mutante aí na ferra Vai lá Vai lá Vai lá Essa é a vampirica Ou é de dano? É a vampirica Aqui, ó Hum, olha subindo a vidinha Caralho, é muito foda, véi Tá checkando quanto? Ah, 26 É, tá mesmo 52 Na testa Mas aí, ó Eu fico aqui tranquilo Ó, atire em meu peito Achei meu peito Acabando, véi É foda Ó, um lendário aqui É vento em West Tech Não é nem Vem cá, vem cá Ah, eu acho massa Se tu usar Crit Savvy Todo tiro é um crítico Guilherme, você tem certeza Da sua informação? O jogo não deixa Dar cada tiro um crítico Você sempre tem que Encher a barra em um E usar o Crit no outro Encher a barra em um E usar o Crit no outro Como é que você vai Usar um Crit E o próximo vai ser Crit, porra? Ou a minha vida é uma mentira Ou você vê a Jorharde Não, é O máximo de Crit Que você pode chegar É um tiro sim, tiro não É Crit Não, não importa se eu tenho 250 de Luck Você gasta a barra no Crit E aí o próximo tiro Vai encher a barra E eu tenho o Crit Savvy Eu tenho todas as paradas De Crit Básica Crit Savvy, tá aqui Você tá viajando É sim, não É sim, não E eu tô com 34 de Luck O Threshold é 33 de Luck Pra ser um tiro sim, tiro não De Crit Dois signos da R Que susto, véi Encontra a fonte da Horda de Necróticos Cara, eu achei que eu tinha TCC de Crit E o cara me macrubizou a cabeça Cadê o lendário? Ele refutou É Viu aqui, olha Nada, ele bosta Fonte da Horda de Necróticos Ué, que Horda de Necróticos? Pois é, find the source of our good Horde 0.4 searched Será que é ali onde tá marcadinho? Eu vou lá, mas é lá no culo que eu abri Tem nada a ver Com a localização que a gente tá Fui lá Fui, indo pro outro lado Peraí Ué, tem alguma coisa a ver isso? Tô com o miscelânea aberto Comando parece dois seguidos Mas é por causa da latência É A cadência, cadência, né A cadência, tipo, é alta Você acha que tá gritando toda hora, mas é Ué, eu tô pensando A flu de cenoura, não é? Você fala latência, realmente Latência de lag, de ping Latência e cadência Ladência Que seria uma ladência? Cadência com latência, misturamos Que isso, cara? Prizebot, o que eu ganhei? Congratulation Me dá o meu prêmio Eita, achei um death call Um relógio de prata Cara, um death call matando galinha, velho Ok Ok Falou baseado nos termos de serviço Agora o seu nome e aparência Podem ser usados pela gente Da maneira que quisermos Sem o seu consentimento Tenho um ótimo dia E saiu Me deu um relógio Às vezes Tem uma falinha aleatória Desse mesmo robô Que ele fala Ah, baseado Não sei o que De taxas Da puta que pariu Você está atrasado Aí, tipo 25 anos 32 dias e 22 horas E você agora está devendo a gente Tipo, não sei quantos mil dólares Saca, ele sai Pô, achei um altar aqui Ok Find a source of Feral Ghoul Horde Eu tinha que Oh, Feral Ghoul Roamer Ok, estou achando uns ghoul aqui Deixa eu voar para ver Ah, de fato, então Caralho, então é longe Do negócio Do lugar É Não sei porque que eu Cliquei na Ah, estou vendo Emerson Emerson, venha para cá imediatamente Para tudo que está acontecendo Eu amo esse evento Por causa disso, velho A horda de Feral Ghoul Está, tipo Dez gols Em três metros Em quatro metros quadrados Eles estão juntinhos Você vai chegar com essa trilha E você vai fazer a festa Eu quero ver essa cena Vou até botar a aristocrata aqui Peraí Bota Lapejância Gostei Olha os Megalore aqui Caio Tavares Velocão pelos 22 meses Tempo Caralho Como assim Mas Que mais Canal genérico Velocão pelos 31 Godspeller pelos 7 Já ouviu falar com o Zé Eu quero jogar Wild Hearts Não tenho muito interesse No Wild Hearts Guaxinim Soturno Valeuzão pelos 8 E Luquinhas Lusquinha Valeuzão pelos 3 Está aqui Ems Estou chegando Estava em Manaus Aqui, velho Ótimo Quantas horas nesse game? Uns 800 900 840 840 Estou chegando Cara, e mesmo assim Você ainda acha coisa nova No jogo Porra Por que falam que esse jogo é ruim Jogueira? Ele é pouco Parece tão da hora Ele lançou uma porcaria Ele lançou sem NPC Sem porcaria nenhuma Ele ainda é bem bugado Bem peculiar Mas ele tem muito mais conteúdo E está bem mais polido Do que na época que ele lançou E eu dei um Um hiato de uns 2 anos Nesse jogo Depois que eu voltei a jogar Esses tempos atrás Que eu engatei mesmo Mas você acha que esse jogo Ele vale o preço dele full? Agora? Vale, ele é o tipo de jogo Que você senta para jogar mil horas Ele Não é um joguinho de história Que você vai platinar em 30 horas Saca? Então sim E esses jogos valem o dinheiro Que eles custam Está 150 contas É, 150 Está caro, velho Não, claro não Mas a King Queen É, você acha de 40 por aí Com a diferença do 4 Para esse Fallout O 4 ele é muito mais focado Em história Ele é só single player Ele é focado em história É muito mais complexo As histórias não tem latência Esse aqui não É online É um jogo online Sempre online Tem que ter internet Para jogar ele Cara, eu posso teleportar Para você, né Felipe? Caralho, burrão É, o que você está fazendo? Eu estou Dando uma road trip aqui Então o começo Acabou com a reputação dele Sim, todo mundo Você fala que é jogando 76 E é meme A pessoa vai rir E fala, caralho Que jogo ruim Mas assim, esse jogo Ele tem uma comunidade Muito ativa até hoje Sim E uma das coisas Comunidades mais doces E gente fina Que você vai achar na sua vida É a comunidade de Fallout 76 A galera é muito gente fina Depois da do LOL Exato Depois da do LOL Emerson Cheguei Na minha frente Pula Yeah, boy Pula e vai Pula e vai Cadê, cadê? Pera aí Deixa eu carregar Aonde? Vejo nada Estou apontando Atrás da pedra Estou apontando Atrás da pedra 5 gols Ai, tinha um lendarinho No meio Deu um calibre no meio E o novo Deforrest O Deforrest Está naquele estado Early access Fudido com a performance Bosta Bugado Fudido Vou esperar Passar uns update Eu não quero ter A minha primeira experiência Experiência Bosta Ai, zerei o jogo Agora tem um monte De update bom E eu já fiz tudo Do jogo Não, vou deixar ele lá Mas ele parece Está foda Em questão de mecânica Sim, eu estava andando Achei aquela virginia Achei super intrigante Aiado dos canibals Mas eu não consigo jogar Jogo fudido Performance Fudido Ó, tem um evento Igual esse Só que super mutante Vai lá Estou indo Segui loílo Forrest Tá 40 Na 3080 É, eu tenho Uma 3080 TI E ele está Disso aí Para pior Cara, tem dois dragão Aqui, Emus Além dos super mutantes Legal, eu tenho um adril É, vai para os mutantes Vai para os mutantes Que eu estou nos dragão Então Eu tenho que dar tag nelas Para Para pegar o loot, né Sim, mas não tem Nenhuma lendária Não, para Ele não está pegando Gente Não é jogo Eu vou morrer A toa Morrer Morreu Está acertando 95% De chance Eu morri direto Se ela cair Avisa Voltaria A avaliação Pelos três A bebê no faldo Se quiser Spot Spot Meu jogo Quebrou Quebrou Com muita força Quebrou Quebrou Ai, é muito gostoso A vampira Que eu fico encostado No bicho Quero meu loot O bicho pousou Pousou e levantou Por que eu estou Ela está com dano Amém Cara, eu estou acertando Uma flecha Nesses filha da puta O que é? Está pela chance Do Watt É Eu estou vendendo Coisa na loja Tem que esperar Chegar sem fechar O Watt Será que é isso Será que é isso Caiu um Deu outro Olha Olha o lendário Deixa eu dar um tag nele Desce aqui Esse é lendário? É, real Desça Pousou Yeah, boy Um nazinho Aqui Agora está acertando Será que eu estava longe? Olha lá Caracol Ih, está alguém Comprei umas coisas longe Tudo O cara é muito gostoso Que mais Que puta merda Pegou Delícia É muito bom Ah, peguei uma drill aristocrata Só que uma estrela só Cara, o que é isso Jogar com drill hoje? Se quiser me dar Quero dar reroll Ok Ah, Emso É, depois Depois não Agora Vamos lá na minha base Me dá Drop essas drills sua Tem upgrade pra elas Ah, nice Aumentar mais ainda o dano Tá aí O triste é não poder Mais dar reroll Porque agora Tem que esperar até amanhã O jogo Corno É, dos scrap Que horas Que ele dá O respawn Dos scrap Do Sei lá Três da manhã Porra, assim O dia está bugando Porque o bicho Estava voando E movimentando É, mas O VATS Ele é tipo A chance Ela é só matemática Não tem tipo Projétil Se você está com lança Granada A granada faz curva Ela voa Ela dá mortal E ela vai acertar Entendeu? Por isso eu estou lá É, às vezes você vê uma Fatman seguindo o bicho Dando curva no mapa Pegar Me dropa as drill Vou botar um modzinho Esse jogo está ficando melhor Por causa dos mods Ou os desenvolvedores Que estão consertando o jogo Não, mod Não tem muito O que se faça De mod Nesse jogo Porque é um jogo Online Você só vai poder Modar HUD Algumas texturas Não tem como Ah, mod No Fallout 76 Isso não existe É, update Updatezinho Falou a Jennifer Lawrence Exato Tirando uma porta Saca E esse mod é estranho Porque ele tira colisão Cara É o mod mais Tipo Tangível Que eu já baixei Tome Tome Já brincou com o Build Shotgun? Minhas primeiras Trezentas horas do jogo Foi de Build Shotgun Ela é bem bosta Só que é divertido Quebrar a perna Dos bichos Nossa Quando tem um robô Ele explode Não Quando tem Não Vivos Você pega um Q Por exemplo Explode as pernas dele Ele fica vivo Arrastando só o Kotoku No chão Deathclaw Você estoura as pernas dele O Deathclaw Fica no chão Sem fazer nada É foda É que se a Build estiver boa Você vai matar o bicho Antes dele ficar cacando Eu vou pegar a Build 12 E tentar fazer isso Arrastando Armored Drill Aristocrata Não vou modificar tudo não Porra Modificar o que você está usando Ah, é A de Aristocrata não precisa Ele vai tipo De 40 para 47 Saca Tem que colocar um Pork Aqui Outra Build Que eu quero fazer De soco Se eu achar Uma Luvinha de Box O triste é que você Segura o botão E ela não continua Você tem que ficar apertando Hum 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 Por que você anda Com a radiação Tão alta A minha Build Eu ganho mais dano E mais pontos de atributo Quanto menor a minha vida Então é a maneira De eu capar a minha vida Sempre em 20% Cadê Aristocrata Drill Essa aqui É a Danrida Agora está com Piercing Drill Só que fica feio Porque fica Um troço esquisito Na ponta dela Vai Tipo Porque às vezes É um feno e bonito É A Vampirica Tá agora Piercing Drill E tem penetração Isso Armor Piercing Além de aumentar o dano Ela tem Armor Piercing Isso aqui vai aumentar Muito o seu DPS Eu só modifiquei duas A de Dan e a Vampirica Eu não modifiquei tudo não Punching Drill Aristocrata Punching Drill Anti Armor e Aristocrata Uma Estrela Eu não mexi Toma 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 Como funciona Para upar a arma Nesse jogo Você não upa a arma No jogo Você vai pegar Que você dropou E pronto Você pode colocar Modificações nela Ou re-rolar Os atributos Lendários dela Você não upa Uma arma Ué O que que é feio Caralho Parece uma batedora De bolo agora Sim Exato Que da hora Ok Ué Nossa Agora eu brinco Veio Curioso com o dano Agora dela Que tá perfurante É Deixa eu pegar Aristocrata Você não botou Na de uma estrela Não Não Coloquei só Na Aristocrata Danuda E na Vampirica Vou guardar Para re-rolar Arts Falou pelos cinco Obrigado Arts Obrigado Arts Até aqui Seus vídeos de live São incríveis Obrigado Emerson Olá Acabou É cinco Obrigado Que é cinco Bezes Leonardo Machado Pelos um Pelos três Eu dou um obrigado A cada real Que ele manda Caralho Aqui é assim Cada um real É um obrigado Gente Venipix Chega um cara Manda mil Não sei se eu fico feliz Eu fico mais feliz Do que triste Na real Buroca pra madeira Pior né É pra fazer aqueles buracos Em madeira Essa ponta Dessa broca Ok Tô buildado Tô mexido Tô negociado Deixa eu só Me alimentar Me hidratar Aqui Eita Eu comi o doce Errado Beleza Deixa eu ver aqui Um lugar legal Que tenha coisas Matáveis Quer fazer um Westech Só pra testar Build Bora Eu testo o build Na Westech Porque os bichos Tem defesa Pra caralho Tem cerca de mil De vida Saca o super Super mutante Então se você Tá matando Super mutante Na Westech Rápido Você tá bem No jogo Já usou Um auto axe Que isso Auto axe É um machado Que gira É tipo um motosserra É uma motosserra Só que com um machado Sim Ele é foda É arma automática Melee e duas mãos É a build de motosserra Saca Só com auto axe Vai pra build de doze Pior eu falei Da build de doze Eu vou lá pegar É massa matar Gol Arrancar a perna Deles Aqui é super mutante É Super mutante Você quebra a perna Ele fica bancando Só Ó Tão planejando Mandar um pix De um carro Só pela ciência Emerson Ih caralho Live de duas horas Eu vou passar a contagem Porra é por mim Desafio aceito Porra Desafio aceito Eu faço até o dobro Vamo lá Escopeta gostosa Que escopeta gostosa Que eu vou ter Tá em SG Mas Aí chega um cara Com o nome de Eu dou o cu Sei lá Obrigado eu dou o cu Obrigado eu dou o cu Obrigado eu dou o cu Mil vezes Shlux Valorzão pelo Prime Exlux Na verdade Aí eu tô com uma Duplo cana Explosiva Exlux Parece Exlux.com Tá ligado Parece Exlux Ah tá Porra é um buff né Não Se eu drilar o cara o suficiente Ele estoura no chão Acho mó massa fazer isso Tô aqui devorando todo mundo E de fato a minha fome Não tá Não tá subindo Quando eu como Os cadáveres Que país é esse Eu lhe questiono Ué véi Tá subindo Eu tô maluco Olha isso chat Isso é raro pra caralho Isso é raro pra caralho Esse escopeta que eu peguei Só que ela veio bosta Achei que era vídeo Respeito meu lindo Vem cá Que eu tô Vou testar meu vídeo de 12 No perna Teu joelho Você tá aumentando a Westech? Não Você já? Deixa eu te mostrar Os glow Parag Valozão pelo Prime Seja bem vindo ou bem vinda Well Metal Valozão pelo Prime também Decronos Muito obrigado e bem vindo Cara que tanto de sub De primeira viagem Mostra as espingadas Que você tem Felipe A My Pick é essa Só que ela é uma Double Barrel Mas ela tá Blood e Explosiva É literalmente A maior combinação de dano Que você pode ter no jogo É Blood e Explosiva Isso aqui regaça com muita força Cês não tão entendendo Só que eu me mato com ela Porque ó Nem machucou Então tá ótimo Vou dar uns gols aqui Ué você se dá dano com ela? Explosiva Danozinha diária Ah sim Poder usar Vou usar um 4 Só pra Ó 221 Só que multiplicado por Sei lá quantos Ai eu não morro Eu vou aparecer embaixo Dessa casa Não Você não portou pra mim? Sim Voltei Mas eu não tô em casa Eu tô em White Springs Nos Go aqui Por que eu tô Por que eu apareci na sua casa? Não sei Ué Cê tá vendo os 105 Porque todos os ticks Pegaram no mesmo lugar Entendeu? É Às vezes eu falo Dei 777 de dano Não Dei 3 vezes de 7 Não 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 é isso que eu tô falando É porque tipo assim Foram 8 pallets de 12 Só que quando você usa o VATS Elas pegam exatamente No mesmo ponto Então você vê só tipo 200 de dano Não Um em cima do outro Não Você vê só 200 De dano Só que É porque tá em fileira Entendeu? Imagina 8 ticks de 200 Só que exatamente No mesmo lugar Fica só 1 tick de 200 Só que com um outline Mais escuro Porque tá Um atrás do outro E a dificuldade Explodir a perna Eu acho que essa build Eu nem coloquei De perna Deixa eu ver se ela tá Eu ranquei tudo dele Eu quero rancar só a perna É isso ou não? É ele caiu aqui Sem perna Inclusive É eu nem tô Cara Porra Eu coloquei a build Só de dano Aqui de escopeta É qual? É que tem o exterminador Do futuro? Cadê ele? Explodiu coisas Não explodiu? Explodiu? Eu acho que explodiu Pera aí Open Enforcer Chance to cripple o limb É essa caralho aqui Porra Eu não tinha esse perk Esse Enforcer É que arranca os trem gostoso Obrigado pela raid Eric salta Vamos juntos Aí eu tiro o que? Eu tiro um evasivo? Tiro um evasivo E boto o Enforcer Ah agora meu amigo Você está a entender Olha esse gol Ai Olha lá Olha ele indefeso no chão Eu sou um Ju Tadinho Eu sou um Ju Mas ele não Calma Calma Ah ele Mas esse aí Ele está indefeso Está domesticado Ele nem se mexe É ele fica indefeso Que dó Pera aí Vou comer o cadáver dele Agora sim A build está daquele jeito Pronto Eu nem usei explosiva Porque ia matar o bicho Com um tiro Ó aquele bloat ali Vai ser massa Caiu Caiu A gente virou Indefeso Já precisa dar para você comer Vivo Caralho E a build 12 é legal para isso Eu tenho que achar um Deathclaw Para vocês verem um Deathclaw assim Tanto que é divertido Um Deathclaw indefeso Desse jeito Caralho Você empurrando o cu dele com a trilha Ele vai para frente um pouquinho Olha lá Olha lá Ai Que que aconteceu Eu tomei uma Nunca Cole Agora estou aqui Tá no meu buchinho Hum Deixa eu ver se tem um Deathclaw ali na No jardim Tem Tem mil de pistola? Tem Pois eu pego Caralho A Mosby está falando que morreu um cliente na escada da recepção Caralho Vamos processar essa base aí Processar Olha tem o É não Esse bicho aqui não quebra as pernas Você consegue dar Creeple no servo? Não sei Dá um teste aqui Ele provavelmente vai morrer antes de dar Creeple Será? Morreu Morreu? Morreu não vai Ele está quebrado a perna Será que ele está paradinho? Meu Creeple Tadinho Agora foge de mim Ele da coice ainda Ah Ele está muito quebrado Olha o bichão aí atrás Que caralho Esse bicho Esse é um bicho que raramente eu vejo nesse jogo É A melífera Quebrei Quebrei Noo Veio de 12 é muito boa por causa disso Nossa perninha torta Aí Fica aqui de estimação Aham Olha o bicho Olha o bicho ainda está dando uma mancadinha Ai Nossa Tem radiação Caralho Ele fica tropeçando Tadinho O Red Stag Olha ele com a perna quebrada Tadinho Ele virou um quadrúpede Virou um bípede Não Quadrúpede Ele tem seis bens Ok Se o Ibama ver isso Pois é Qual que é o objetivo principal desse jogo? Fazer as historinhas se divertir Objetivo principal Eu odeio essa pergunta Objetivo principal do jogo Buildar Matar bichos Se socializar Montar sua base Fazer as historinhas São os objetivos É Chegou no zumbod Qual que é o objetivo principal? Ué Tá sobrevivendo Ó Tá levemente mancando Eu vou fazer ele mancar hard Ele morreu Não manca mais Ah não Essa é o Indigo Cave Não é essa caverna não Porra É lá em cima Ah mas o Indigo Vamos testar É Não sei O Death Club é mais legal Tô na RuPaul Cave Eu errei a caverna Pensei que o objetivo do zumbod Era morrer Pior né Aparece Isso é como você morre Primeira coisa É quando você morre Pra mim zerou Entendeu? Fazer o speedrun O objetivo final é morrer Chegar, quebrar a janela Pisar em cima do carro de vidro E sair andando Agora pergunta o objetivo do GTA Online Exato Gente Vai explodir Emerson Vai aparecer bonito E aí Corre Caralho Cena de filme de ação Ok Agora com muita cautela Eu vou quebrar as pernas do Death Club A gente tira uma fotinha com ele Bem gostoso Eu acho que ele dá umas graçadas ainda Se a gente tivesse a máscara de Fasnat Dá um print foda É Do Death Club Só que é raro lá né Death Club Caralho Ele é brilhante ainda Quebrou um Vem cá Tá mancando Quebrou outra Tá aí Ele ainda dá Unhadinha Me machuca Machuca Mas fica aqui que eu acho que ele não vai conseguir Ele machucou o jogo aqui Tadinho Cara o build de 12 é muito divertido Só por causa dessa voz Eu empurro ele com a trilha? Será? Deixa eu ver A perna dele fudida Tadinho Só fica raro Caralho Tá pra fora o osso Tá pra fora o osso Tá tudo fudido Um tirambaço de 12 na perna Tadinho Deixa eu ficar aqui ó Ele não dá a unha não Mas é que fica abraço isso também? Oh Não passa na frente dele não Assim ó Aqui ó Vamos ver se eu tiro uma boa Mais um pause aí com o Death Club Ele melhorou a perna dele? Ei Ele tem isso Ele é radioativo né pô É Quebrou de novo Olha o osso pra fora Doeu? Vai doer mais Dois osso pra fora Não acabou Isso é bom na Queen E nesses chefes Você pode quebrar as asas da Queen Ela não voou mais A galera melee pode bater nela saca? Eu preciso guardar a arma pra sair o emote É isso? Pronto Não tá saindo meu emote pô Você tá vendo? Tá Tá saindo sim Ele é radioativo Ele é radioativo Pronto Ai curou, curou Ai Ai Tomou Tomou Cai Fica na toa aí Agora eu vou recarregar com toda a paciência do mundo E ai eu te carco com força Termina aí Ems Conserta ele Ele bugou Pera ele parou Não Ele tá vivo Travou Ai Vou comer Nos braços Funfa 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 Só que tipo assim Ele só fica com os braços meio cacado Pois é A perna é bom que ele fica Cada braço aqui A perna ele ia ficar inutil Os membros Os membros O peito você quebra e tipo ele fica com defesa menor A cabeça ele erra mais tiro se o bicho dá tiro Ele fica meio cego O braço ele diminui o dano que ele te dá a melee Essas coisas Só que ai a perna é o mais legal Que o bicho fica indefeso Você dá dois na perna e nos braços Ele fica realmente indefeso Não Piora Se tiver muita vida Pera ai Tô medindo de que? Que que foi isso? É uma plantinha Bombberry É umas bombinhas Você passa ela estoura e te assusta E eu tô sem o Radarway? Meu Deus velho Cara eu não sei como que você consegue Acabar com seus estoques de Radarway desse jeito Amos Olha pra minha build Eu uso build blood O lobinho Tá rolando Moonshine Jamboree Vamos Vamos Só vai Vai na minha frente Eu vou pegar uma build gostosa Fala uma build pistola chat Fala uma build pistola Eu vou pegar uma build pistola Festival da Pinda Deve quebrar gostosinha a pimenteira Sim Inclusive pra build escopeta Compensa pegar justamente a pepper shaker É muita escopeta massa Porque ela beneficia de heavy guns e escopeta E ela é foda pra caralho É aquela laser? E... dá pra pôr ela de laser Mas... você pode pôr ela de tiro de laser Mas é uma grandona toda giganta Tão feia cheio de parafuso Botelona Vários canos Parece uma minigun só de escopeta Aí ela é que o povo usa na Queen Pra quebrar as asas da Queen Tudo mais Ok Um revólver Vou pegar Apenas um Um revólver gostoso Eu pego do... calma aí Blundie Busted Um revólver de dourado Em homenagem ao que esconde Guardar minhas shotegum Você tem um build pra Blundie Busted? Acho tão da hora Sim, build de pistola Eu uso a... Como se fosse hit kill Ela é hit kill paruncio Ela crita 2.500 de dano naquela porra No Watts Cadê Felipe? Pistola Filha da puta Pistola Bora Pronto Ela usa... 44 Tá bom Indo pro Moonshine E é bem bosta esse revólver É o pior revólver do jogo Eu queria pegar um Western Cara Com... com... Explosivo bloody Desse jeito Speed Valorzum pelo Prime Aquele abraço Aquele beijo Aquele esquema Ah, e ela não tá com chance de acerto Tá uma bosta essa revólver Pô, eu queria ver se de Mundo Bust Critando 700 Eu posso pôr ela Eu vou voltar lá e pegar Antes que... Tem 5 minutos pra começar o evento ainda 5 minutinhos A pistolinha massa que é bom de usar de build pistola É a... Crusader Pistol É uma pistola que você não pode trocar com o player Você pega a receita comprada com ouro E ela é rapidinha pra caralho Fica massa De pistola automática É a única build que eu não tenho Porque é tão inútil essa build Tem o que? Duas pistolas automática no jogo? Uma pistola da R.M. Limit A Crusader Gamma Gun também Gamma Gun é braba Mas tem tipo 3 armas saca pra build Eu não fiz Um slot à toa Deixa eu pegar a Bunderbuss Eu tenho certeza que alguns robins Eles fizeram a sua casa Olo disco de Jesus Wtf Vou produzir Eu vou fugir Bios de build são viáveis? Sim Pra caralho Jesus Sundance Conhece Felipe? Sim Jesus ta falando comigo Conheço pra caralho Um amigão meu Alguém traiu Jesus Alguém traiu Jesus Vem Vem Só vem Vai começar Emerson A regra é Iniciou Moonshine Jamboree Pausa Vai em settings Áudio Ah sim Volume da música Máximo Aí a gente viba Entendeu? Já to no meu spot favorito Que é em cima deste objeto Levemente fálico E agora eu to vibando Começou? 2 minutinhos Só entrar aí Eu crio um grupinho Quando você entrar avisa Deixa eu botar na calma Se a gente não fala com ele antes de acabar o tempo Ou o tempo acaba e o evento vai embora Vai o evento vai embora Sim Atende de novo aí Emerson Ou não vai precisar Vai precisar não Esquece Achei que ia criar a calma De grupo Ia desligar Chegou Tem que falar com ele Por que que ninguém falou com ele ainda? Cheio de gente aqui Tem que esperar um Rory Que ele não entra em 2 minutos Eu vou mover o jogo com o SS dentro Eu vou mover o jogo com o SS dentro Ahn Vamo galera Vamo galera Tem que tocar a musica né Outro holodisco de Jesus Ué É a historinha dele fazendo as pingas e tal É a historinha desse evento Do... Da pinga Espera para o Jamboree começar Jesus é que faz a pinga mano Eu nunca li Tá certo né Com água Pistola de pobre é viável? Meme Pistola de pobre? Ela dá hit e kill É a blunderbuss Ela dá hit e kill Nas compasas tudo Só que ela é super lenta Você não vai levar a equipa a chat Mas é divertido de brincar Não vou brincar cara Eu só vou cumprir de mim aqui Apareceu Jesus dando mortal pra trás no meu chat Ele que faz É bom game? Eu gosto do game Beleza Ah Agora começou o Jamboree Vou nem ficar aqui em cima Vou dar vontade de andar Hum Essa é do shot? É Então é o dobro de dano que eu tô vendo na minha tela Ah esse spotzinho é legal de ficar De líder Hum 2k de dano Hum Hum Botou a música no máximo né Emerson? Botei Ah então eu preciso do nada mais Eu só preciso do nada mais E a música tem um música pra cada parte do evento Ela vai ficando cada vez mais animada, saca? Eu não posso dizer isso para muitos dos Monshiners que vêm por aqui Continua com o vellum agora A sua mãe estaria orgulhosa A sua mãe estaria orgulhosa A sua mãe estaria orgulhosa Que isso aqui está protegido Uh Tomou. Não tinha um dentro da casa, velho. Só no Belém-Gudengo. Os que é que o Forte de Vegas estão diferentes, então. Então, eu juro que vai morrida com a sistema. Você está perdendo o meu evento favorito. Eu já não joguei. 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 Olha, 2k e 60 de dano. Já vou. Oh, estão usando um lancheirinho. Coraçãozinho. 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 Olha, a música fica calminha. E na próxima ela vai animar mais ainda. Isso são waves, porra. Isso são waves. Coraçãozinho. 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 O Venom que você está recolhendo está encerrando o tubo bem. Estamos em uma hora de lá. O mais impressionante. Apenas o que é que você está fazendo. Apenas o que é que você está fazendo. Isso é o evento. Nossa, o Emerson verde. Faz sentido, né? Faz sentido. Ah, é muito bom, cara. Sério, steampacks. Ah. Meu Deus. Não, não. Eu digo, eu não vou usar em steampacks mais. Que susto. Isso, cara. Vamos ver. Não vou usar no pão mesmo. . Desenvolvamos. Ah, é muito bom. . . . Minha mariposa foi de raça pra cima? Como assim? Entendi. Mariposa. O nome do cara é Mariposa? Sim, quem tinha o Mariposa? O grupo dos... Um grande palavra, Monshineros! Eu não acho que eu nunca vi a minha mão. Eu sabia, você contou isso quatro vezes, meu irmão. Isso três vezes. Como é que pode, bicho? Não tome, porra. Eu tô toda curiosidade e esqueci que eu fui todo mundo. Vixe três estrelas, na tag! Curiosidade três vezes, velho. 15% mais interessante, cada vez que você conta, entendeu? Como é que pode, bicho? Não tem boca nem puf. Pois é, velho. Ó, pauzinho, agora é Wave 3. Ah, agora o pau cai a foia. Nossa, minha bala tá acabando. Será que eu pego o bala aqui? Vai vir? Vem. Aí, cadê o Shoda? Que uma vez eu tava imitando o Felipe. Eu falei, ah, tem o pau cai a foia. Felipe, não fala isso não. Juro, eu juro que falo. Cara, nunca vi isso. Não existe isso. Não existe isso. Não existe essa gira sem ver. Eu falei, não, cara. Eu juro. Aí, agora as palmadinhas na música. Eu amo, velho. Tem três músicas muito foda. Em um evento só, cara. Ai, cara, a gameplay de mini é muito intensa, velho. O que é isso? Meu Deus. Bate palma, chat. Bate palma. No ritmo. Opa, vou morrer. Estou verde. Nossa, a performance vai pra puta que pariu nesse evento. É, isso que eu tô vendo. 3.080 Ti aqui. Tá rodando ao quê? 40 FPS. 40 FPS. É igual o The Forest. É igual o meu jogo aqui, normal. Não é engraçado não, eu como um bicho no radioativo e não pego radiação, mas se ele me bater, aí eu pego. Morre, 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 tá bom. 2.060 de dano. Eu quero que eu peguei agora, mas eu quero que eu peguei. Eu quero que eu peguei agora. Quanto, porra? Ainda tem 20 segundos? Acabou aí usando uns músicos, é, peraí. É, é, peraí, peraí. Acabou. Aliás, como é que é o nome desse bichinho, velho? Eu vejo ele em tantos lugares que... Qual que é a origem disso? Não sei. Tipo, tem um nome disso. Com certeza. Uma música original, uma coisa original disso. Uma coisa original disso. Ah, tem a quarta wave ainda, caralho. Caralho, e minhas munição. Ah, e a quarta wave é a mesma música da terceira? Ué? Não tá em pausa agora? Tá. Não, é diferentinha, parece. Outra. É. Não tem violino, é essa. Eles olham tão salvos e usam para qualquer coisa além do Moonshine. É isso? Você fala saúde e a pessoa esfunga muito, tá certo? Você tá desejando saúde para a pessoa. E ela fala, amém, que assim seja, que eu tenha saúde. É, amém, que assim seja, né? É, amém, que assim seja, né? Não vai fugir, não. Mentira, ele deram dano no Alambique, velho. Canalias. Hum. Caralho, cara. Esse é o mais puro country sulista. Porra, tamo em West Virginia. É o supra sumo do extrato da... Dragon gorge, vamos, vão pelos dois vezes. Tá melhor aqui no lançamento. Assiste essa live por dois minutos e me responda. Palhaçada. Boa noite a todos! Perdeu, perdeu com o Shiner do Rick. Eita bitolinha! Obrigado, Revolts. Que merda de jogo é esse? Como é que eu vou explicar esse jogo? Jesus tá fazendo cachaça, a gente tá ajudando ele. É, nem é meme. Aí eu tô matando eles com uma furadeira vampírica. Eita bitolinha! Ih, que pesado! Ah, não é assim, que é sempre sobre 10 segundos da música, velho. Por que que não se encara o tempo do evento com a música? É, agora ela foi. Nossa, eu vi um Goober voando ali. Uh! Eu chego aqui e devoro os cadáveres. Foi! Aí, aí a música acaba com o fade ao invés de acabar naquele tan-tan, saca? Se eu tivesse tearducos, eu ia chorar em um momento assim. Que maravilhoso Moonshine Jamboree! Lindo, esse evento é foda, velho. Ah, eu amo demais Moonshine Jamboree, velho. O Red Rumble é mais lendário? Dá, mas o Moonshine Jamboree tem a musiquinha, velho. E eu vou dar loot em tudo! E depois eu me viro com o meu peso. Isso que é? Felipe do futuro que tome no cu! Show! Tome! É vários loot on, viu? Porque pega só num raio de uns 30 metros. Então você tem que sair imaginando círculos em volta de você. Gigante, saca? Fiquei esperando acabar. Agora eu vou dormir. Ah, justo, porra! Já peguei tudo. Cadê onde é que tá o Jesus ali? Caralho, eu tô com 500 de 200. Sim. Aí desconstrói tudo. Lá dentro daquele... Ó, duas lendárias. Tem alguém encheu no lugar aqui, ó. Dentro do galpão. Ah, olha só, Felipe. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Tem um Mothman sabedoria aí? Não. Melhor. Ah! Stashzinho, porra, nice. Porra, God, o cara. Mas a mesa de... Destruir coisa não tem nessa base aí, não. Ou tem... Pior que tem, Tinker Workbench. Tem sim. Nice, ó. Deixa eu só dar um double check aqui. O cara ofendendo minha furadeira. Obrigado pelo habitual revolts. É isso. Aproveitar que tá ali que não vem com a gente. Depois eu dropozinho. Não tinha uma, três estrelas? Cara, eu nem vi. Mas acho que não, hein. Desmanchou. Tome. Tô pesado ainda, caralho. Desconstrói até os junkies. Você pega a mãozinha deles. Desconstrói as armas não lendárias. Armaduras não lendárias. Dropa munição pesada. Tem todo o esquema. Pronto, só tem broca na minha... No inventário agora. Nice. Já não tô mais pesado. Nice. Deixa eu ver aqui que tinha três estrelas aqui. Switchblade aristocrata com Powered Attack Damage. E não é de grafis o joguinho em revolts. Obrigado pela bitola. Esse aqui eu vendo caro pra caralho. É. Bossa nenhuma de caralho. Geralmente vem mais lendário nesse evento. E vem o famoso Magic Monshine. Isso aqui é o fermentável. Foda-se demais. Deixa eu vender umas coisas ali. Aí eu tô tipo... O que que tá me pesando? Munição? Vou já ver. Dá pra jogar sozinho? Sim, senhor. A W. Tudinho. Isso mesmo. 5 bolas de canhão. 5 bolas de canhão. 4 arpaão. É. Mício. Bola de canhão. Cês porra. E o HP. Quanto menor o meu HP, melhor, Cairo. Vou botar aqui e depois eu vendo. Ele tem um mício. 30 virotes de besta. Você precisa? Não. Definitivamente não. Vamos voltar na basezinha e pegar uma água. BRB. Vamos vender coisita. Nem preciso trocar de build. Vamos vender coisita. Vamos lá. Cê tira a carne. Moia a carne. Tira os osso. Quebra os osso. Faz uma farinha de osso. Entendeu? Mexidinho de carne. Cê já fez qualquer receita culinária? Cê destruiu partes de corpos. Cê faz uma feijoada e você desconstruiu um porco. Entendeu? De boa compração. O que que eu ia fazer? Eu ia ver depois. Pegue seu... Rating. Supplies. Aqui. Ou. Não. Eu não me importo. Nada,- Abraindo. Se você fordi eu não vou ficar com grande tratamento. Aqui. Vaih. Doなvos. Em Kitchen. Há uma mão. Noond킨. O半-Denhor. Você��� devastou. Doar-doar-doar-doar-doar. Acho que fühio mal aceitado! Esqueci... Você espera celulão. Quer sair-o... Acho que foi isso aí, tá bom. Tô precisando de dinheiro. Tem NPC humano agora, depois desses anos? Depois do primeiro update grande, ô... O Gora Cearense. Tem quatro main quest agora no jogo. Já faz anos. Vai lá jogar. Munição, peguei munição meme. É isso. Porra, aquele evento é bom demais. E aí a gente vai. Como você julga o estado atual de 76? 76. 832% melhor aqui no lançamento e eu gosto. Eu não posso dizer por ninguém, mas eu gosto. Pedrote, valeu pela parezinha. Valeu pela raidzita. Desconstruir um porco é um jeito bonitinho de dizer que machadou o porco em fatias. Pois é. Passar a falar isso. Vou desconstruir uma galinha aqui, saca? Fazer um franguinho desfiado. Desconstruir o frango. Se chegar nos mil paeiros, vai ter plano de... O pior que não é a contagem aí, não tá nos paeiros. Tá nas esqueradas. É cerca de um paeiro por live. Mas tinha, né? Que fazer esses planos aí. Eu deveria realmente beber a água. Cadê o Bory? O Bory que tá instalando o jogo no SSD. Será que o Jack Estripador dizia eu vou desconstruir uma pessoa hoje? Se não, ele devia ter dito. Division hoje já tá tarde. Cipar depois, hein? Vou dar tiro em vagabundo com essa bicha aqui. Tem vagabundo aqui? Tem vagabundo, sim, senhor. 2k de dano. Vamos critar. Ah, não. É critado que é 2k de dano. 1.000k sem... 1.000k é foda. 1k. Hum... 2.200. 2.300. 1.44. Hum... 2.018. Mais... Vai tomar? Vou usar o revólver. Vou usar o revólver de 5, tadinho dele. Ih, tá sem mala. Vou não. Tomou. Caramba, explodiu com muita força essa cabeça aqui, velho. 1.000k, 1.000k é 1.000.000. Um bobblehead aqui. Olá, voltei. Olá, Marilene. Hoje à noite, vinho. Tainha. E muito farms. Eita. Alô. Isso mesmo. O que que eu abri aqui? Felipe, eu acabei de sair do jogo mais... A descrição que eu vou dar do jogo é Emerson. Caralho, é aquele... Como é que fala? Hunted Dead? Hunted Dead. Exatamente, velho. Eu, eu, eu pensava que era um jogo indie de apertar botão, velho. Tipo, se fu, tá ligado? Não, mas tipo, botão mexe mesmo. Se fu, assim. Cara, que experiência. Ele começou como um jogo indie de apertar botão. Aí terminou a primeira fase. Aí a personagem... Primeiro, a dublagem, já parecia a dublagem de pornô amador tentando ser profissional, tá ligado? Daí, a... Aí eu fui pra uma delegacia... Mas assim, um ponto amusing ou tipo ruim mesmo? Ruim. Ruim. Ok. Aí eu fui pra delegacia... Ah, você perdeu o começo da conversa, não tava aí. Ah, peraí. O Emerson chegou, ele, eu fui pra delegacia, peraí que você perdeu o começo da conversa. Agora se explica aqui, olha. É que eu acabei de sair de uma live que a definição do jogo é você, velho. Ué? Sim, eu... Literalmente eu? Literalmente você, velho. Olha só. É um jogo indie chamado Wanted Dead. Calma, é. Que, olha só. Quando isso, né? Primeiro, dublagem, qualidade e pornô amador querendo ser profissional. Nice. Aí, o começo é porradaria. Katana é uma menina com um braço cyberpunk usando Katana e John Wick com uma pistolinha, sabe? Tá, da hora. Legal, legal. Aí vai pra uma delegacia. Aí chega na delegacia, tem... Prestem, foquem, atenção. Tem a Stephanie Junston, a Quiet, tá ligado? Do Metal Gear. Sim. Só que ela tem 12 gatos. E o nome dos gatos são... Clow, Paul, Ice, Whiskers. Aí depois dá oito nomes, assim, de peça de gato. E depois tem o 8, 9, 10, 11, 12. Ah, borra, porra. Que piada é boa. Caralho, eu quero ver o gameplay disso. Aí, você vai com o cara... Ah, Whiskers, 8, 9, 10, 11, 12. Exato. Só por essa piada já deu curiosidade, velho, de jogar. Aí, tu vai com o cara do seu esquadrão comer miojo, numa barraquinha. Só que comer miojo é um jogo de ritmo, tá ligado? De ficar apertando o botãozinho na tela. Nossa, Iyakuza aí. Aí depois você volta pra casa e vai cantar karaokê com a Stephanie Junston. Caralho, Iyakuza. Só que a música tá em alemão. E nenhuma das duas voice actors fala alemão. E elas tão tentando muito e rindo pra caralho no processo, tá ligado? Caralho, Iyakuza, muito bom. Aí, tu pega um elevador, aí tem uma cutscene. Que é um killzão do grupo, chega pra você e fala assim, Ô, o cara acordou com uma ressaca foda. Aí, ele foi mijar, né? Ele pegou o pau dele assim e ele viu, cara, ele tinha 4 bolas. Aí, ele ligou pro pai dele. Pai, eu tô com 4 bolas. Aí, o pai respondeu, pô, sai daí que eu tô comendo teu cu. Eu vou ter que jogar essa bosta só pelo morro, velho. Cara, essa é muito boa, velho. Eu fico pensando em nenhum momento no Atomic Teráxio. Volta porradaria pra caralho. E drama de cyberrobô, tá ligado? Cara, vai entender esse jogo. Aí, tu volta, volta todo ensanguentado, com o cinto de sangue. Aí, não, aí vai tomar um banhozinho e fica dando teaser de personagem nua, tá ligado? Nossa. Caralho, eu vi que jogo é esse. Ah, esqueci, tem um fliperama. Tem aquelas máquinas de garrinha que você pega com cor de gato e um bocado de coisa dentro. Caralho, você... Que jogo é esse, velho? Que jogo é esse, velho? Eu joguei 5 horas desse jogo, velho. Chama Wanted Dead. Pessoal do chat aí, ó. Vou botar o nome aí. Ele é novo, ele saiu agora? É novo. Os dev mandaram pra mim, eu joguei e os trailers só tiram porrada de um wiki katana e revolver. Caralho, velho. Eu falei, pô, e o começo do jogo é só isso. Eu tô lá jogando podora pra caralho. De repente, karaokê, comer miojo, com bateria, ele lá comendo miojo, tá ligado? Aí, eu falei, caralho, velho. É muito válido e acusa isso, velho, pelo que você falou. Ah, verdade. O Let it's Gone me lembrou. E do nada, você tá andando, aí dá um flashback e o jogo vira um anime e você tá assistindo anime no jogo. E realmente, esse jogo parece muito que o MC ia amar pra caralho. Cara, não, eu tô vendo aqui muito foda. Depois vê o VOD lá da live, pô. Momentos aleatórios. Se você clicar em qualquer momento da live, cara, é uma surpresa. A cada momentozinho. Eu passei 5 horas jogando essa merda, velho. E sim, eu acabei de desinstalar ele pra botar o SSD. Gusta 170 pila pros curiosos. Caralho. 170? É, eu recebi dos dev. Caralho, bendica no seu trampo, Horik. Pula, velho. Montedead, caralho. Você viu aquele Hi-Fi Rush? Parece mó legalzinho, mas é bem Nedzinho, Tim. O que é Rush? Hi-Fi Rush. Inclusive, um dos vilões é dublado pelo... É um joio. O Wallace 77. É esse mesmo. É, é o Wallace 77 que dubla. Forte abraço. Cara, single action é gostosinho de atirar. Ai, cara. Que jogo, velho. Agora, essa piada do... Sai daí que eu corri tanto, velho. Cara, essa é muito boa, velho. Ele pegou muito despercebido, velho. Não, isso... Mas isso é no jogo, ele não tinha feito... Ele não tinha feito nenhuma piada nesse nível. Aí, do nada, você pega um elevador com o seu squad e tá todo mundo armado. Aí o cara olha pra você e começa a falar, velho. O cara acordou lá e ressaca, tá ligado? Tava... Ah, ele contando a piada no elevador. Isso é muito bom. Ah, e esqueci que a loading screen é uma animação do Gary's Mod e dos personagens recriando a cena do Turn Down for What. Uou, tá ligado? Meu Deus. Sim. Eu não sei como reagir com isso. Caralho, muito bom. Tá aqui na wish list, né, mano? Como porra 150... Vale 150 conto, Hori? Não, é muito mal feito. Cara, eles mandaram pro Hori que eu joguei aqui. Quer dizer, vale, né? Yes, vale very much. Quando tiver baratinho, quando tiver baratinho. Não vale não. Obrigado. Desbugou. Olha aí. Na minha live, eu falo alguma coisa, tá ligado? Você deixa as pessoas malucas com essa drill. Ah, verdade. O ponto final também. O jogo, ele parece que tá fora de proporção. A personagem principal é mais alta que todo mundo e do que os objetos ao redor. mas, tipo, não é muito. Parece que o mundo tá em 0.8 vezes a dimensão, tá ligado? What the fuck? Especificamente, velho. Mas, tipo, comicamente ou, tipo, a pessoa pegou os próprios modelos dela mal escalados? É cômico, mas eu acho que não é intencional. Ah, não, velho. Esse é o melhor ainda, velho. Puta merda, velho. Que fica, você fica, cara, isso é intencional ou não é? Não, não é intencional. Eu fico assim, velho, esse bagulho... Sim, deve ter muito isso, velho. Ou deve tá me trolando com 15 camadas de ironia, tá ligado? Eu acho que... Pior que, às vezes, eu acho que ele tá troando os assets do jogo, velho. Eu acho que realmente é uma camada isso aí. Eu tô em dúvida. É, tipo, você viu alguma coisa do Daily Premonition, Rory? Não. É muito desse jeito, assim, muito meme, velho. Que é de um cara que vai na cidade, bem vibe Twin Peaks, do investigador e tal. Mas aí, você chega na cidade e ele tá fumando, dirigindo, falando de Toy and Jerry. Aí, ele vai bater o carro, ele desvia, porque ele desvia num esquilo. Que faz barulho de macaco. Que faz barulho de macaco. O efeito sonoro do esquilo, que ainda é barulho de macaco. É, tem um esquilinho, assim, aí ele faz de macaco. Por que, cara? Por que o Dev fez isso, maluco? Aí, você não sabe. Será que é tipo o Duck in the Mirror que coloca barulho de macaco em tudo, em qualquer animal? Ou será que foi a da pra ser uma piada? Não tem mais nada. E tem vários momentos, assim. Ah, velho, nesse jogo, ele tem uma brincadeira com assets, que ela vai comer, aí ela começa a mexer nas comidas e vai pegando os assets de comida e mostrando que é, tipo, rígido, tá ligado? e que não mexe. É escroto, velho. Caralho, o que tá rolando de evento? Fastnacht nem... Não, esse evento aí. Fastnacht não, pelo amor de Deus, não. Tô testando o build, velho. Essa single action tá gostosa. Deixa eu ver. O Horik não fez a primeira expedição ainda, ou, Emerson? Ah, é da hora. Eu fiz. Quer dizer, é da hora. Eu não lembro. Não, você fez a segunda, que é a das trincheiras. A primeira, a Union Duel. Que é da refinaria, né? Refinaria não é um negócio de metal. As flestas que a gente fez agora não é toda hora, não. Ela já acabou de fazer. É. Eu não sei se a história dela é boa. Legal. A gente tem Daily Ops, que o Horik não fez a de hoje. Eu não queria farmar level ou whatever. Ah, não. É porque a Mosby, que tava jogando agora, ela não tava nível 50. E o jogo, ele é tipo, você não vai bosta nenhuma se não tiver nível 50. Os lendários que você pega não vale nada porque não é nível 50, saca? Aí era só pra aproveitar o XP dobrado pra tacar no 50 logo. A gente fez isso em uma hora e jogou o resto normal. Ah, que esse jogo, basicamente, ele começa no nível 50, saca? Pera aí, Steve, você acha que o Horik curtiu os zumbóides? E ele já jogou e ele não gostou. Eu jogo 5C e eu acho que ele não é pute mesmo. Isométrico, não tem mecânica de tiro nenhuma, velho. Ah, realmente. Gabriel, macho, eu acho que eu te pulei, cara. Obrigadão pelo Prime, há 11 minutos. Muito obrigado. Porque assim, a gente tava jogando num cervezinho que dá umas histórias engraçadas de player, tá ligado? Que tem uma guildazinha. Aí, ah, bateu o carro, pô, é mó da hora, velho. O meu plano vai ser no próximo mês agora, quando virar o mês. eu escolhi um mapa do DayZ e juntar a galera da live pra gente dominar uma cidade no mapa público e ser uma força pra os players terem que lidar, tá ligado? Ele vai fechar o muro no redor de uma cidade e ele vai mandar lá. Caralho! Então, no servidor que eu tô jogando basicamente é isso. Só que a gente tá fazendo tipo, uma mecânica com medicina, ajudando os players. Sacou? Uma base com tudo, cada um com a profissão. Uma base com tudo, cada um com a profissão e ela funciona perfeita. assim, tem uma recepção. Faremos isso também lá, só que... É, no arma... No arma não, no DayZ é mais um pouquinho hostil, né? Dependendo da interação. É, lá também. Tipo, metade do mapa é PVE e a outra metade é PVP. Sacou? A gente fica no caminho da PVE e fica, tipo, ajudando só os players. Sacou? Ele chega na recepção, aí tem a médica vai atender ele, fazer a avaliação médica, deixa o carrinho, o mecânico começa a mexer no carro, aí devolve o carrinho pro cara, ele paga a gente em cigarro, alguma coisa, fica fazendo a cura. É muito foda, velho. Caralho, ele paga em cigarro, velho. É, que tem um fumante lá. Todo mundo é fumante na base. É um porquêzinho. É outra site, essa arma. Deixa eu ver. E assim, é um servidorzinho público, só que tá lota massa sempre. Cara, o sumo do meu jogo fica muito baixo, velho. Ué. Já tentou aquilo? Aumentar o volume? É. Já. Acredite se quiser. Mas aí, por exemplo, instalado aqui. Pois é, cola no Rory, que ele vai fazer esse esquema aí. Mas aí, por exemplo, no servidor tem uma regra entre os players de cada um andar na sua mão. Entendeu? Se você tá na contramão e você bate no cara, você é o errado. Chamado bom senso, isso. Bom senso, é. E é só entre os players, assim. Aí o Artório tava dirigindo, aí chega no rádio, assim, ele só bateu o carro. Eu falei, puta merda, não bateu outro player, não. Ele bateu outro player. Eu falei, nossa, velho, mas ele tava... Não, eu tava na contramão. Eu falei, porra, mas você tava desviando do zumbi, né? Porque aí, pelo menos, ele, não, não, eu tava vendo o mapa. Aí, de caralho, vai lá com o cara, pega o cara, leva pra oficina, vai atrás das partes pra consertar o carro do cara, pede desculpa, o cara que ameaçou no matar, porque tava na hora PVP. No momento, eu tô jogando num servidor de PVP, tipo assim, de invasão de base, todo fim de semana fica rolando invasão de base. Mas o que é que rola? Eu, eu sou um comerciante, tipo assim, que vive no mato, nas montanhas, tá ligado? Aí eu tenho amizade com várias bases diferentes, eu pego o recurso, faço troca entre as bases de recurso, porque tipo, ah, eu pego o recurso com o cara, ele quer não sei o que e oferece isso aqui. Eu pego uma coisa, eu troco com o outro, eu devolvo o que ele quer, e saca? E quando rola a invasão de raid, eu me alio a alguém que pagar mais e sou mais um no zanque do cara, tá ligado? Tá PVPzinho divertido. Sim, porra, a gente faz tipo medicina, faz aluguel de VHS, tá ligado? Esse é o mais engraçado, que a gente dá um... Aluguel de VHS. É, a gente aluga a fita pro cara e faz um recibo, entrega pra ele e deixa o nome dele anotado no nosso recibo, pra gente saber quem que vai devolver. Se não devolver, a gente vai atrás. Bota nota na frente da base do cara pra devolver o VHS com multa, com... 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 como é que é o nome? Juros de atraso. Cara, vocês jogaram Stalker? Eu joguei bem pouco, mas eu amei a vibe do Stalker. Já viram que é um evento de missão no Stalker? Não, é um evento que eu gigante, assim? Oi? Nossa... Nossa... Desistão... Pode deixar quieto. Deixa quieto. É isso agora. É exatamente isso. É exatamente isso. Dá pra colocar a mod no 76 sem tomar ban? Sim, porque o que você pode modificar no jogo é só a superfície, textura, seu HUD, coisinhas assim. Tipo MMO. Se o mod for client-side, sim, tá ligado? Exato. Aí você não pode, tipo, aumentar o Dandar, não existe esse tipo de mod do jogo. E se você tentar, provavelmente você vai tomar ban. Se for possível. hoje mais cedo, que o Felipe já estava fazendo o hashtag, ele atravessou a porta e falou assim, cara, caralho, Felipe, você atravessa a porta, ele atravessa, eu sou a Jennifer Lawrence. O que? E o que? Tá ligado? É que eu confundi a mística com a Alice Negra, velho, do X-Men. E onde é que entra essa mulher aí, velho? É porque a Jennifer Lawrence era a mística. Nem tá dando. Ela é a mística, não atravessa a parede. Não foda-se, eu sou a Jennifer Lawrence a partir de hoje. Cadê? Chegou? É ventinho? Eu tô comprando uma estante de quadrinhos. O que um Bumblehead de força faz? Te dá um ponto de força extra em special por uma hora ou duas horas se você tiver um perkzinho. Ah, é por hora só. Caralho, Rory, que a sua base não é aqui, né, velho? Não. Por que, Rory? É nessa roçaria, só que lá no norte. Não, é enorme. É o mesmo círculo que todo mundo tem. Mas... Ela é um pátio gigante. Pois é, caberia um checkpoint. que é pra tão... Vai ficar tão bonitinho um bairrozinho aqui, tá ligado? É que não tem espaço, porque quando alguém bota uma base, só pode construir outra com uma distância específica. É isso que a gente fez. Tem três bases aqui, uma em frente à outra. Bonitinho. A distância... Doemos. Dá pra tacar uma pedra na minha. Cara, não tem espaço pra fazer aquilo que eu fiz aqui, velho. do tamanho. Tem, é o mesmo círculo, é a mesma distância, é o mesmo esquema. A sua base, ela tem a mesma distância de onde um canta a outra do que a minha tem. Você ocupou 100% da área dela? Sim. Sim. A da MozB é bem aqui, Rory. De frente pra minha, aqui, ó. Nessa lozinha. Não, mas... Põe ela na minha pra tu ver. Rory, que o círculo é o mesmo. O círculo é a mesma, a distância vai ser o mesmo. Entendeu? Mas a minha é um terreno contínuo, um retângulo contínuo de ponta a ponta. Exato, dá pra fazer como um alicerce. Pode até ser um canto torto, você faz o alicercezão, ali pra trás, faz a base zona. Mas ia demorar, eu sei que dá trabalho. Achei, deixa eu ver. Sua base tá com peça quebrada, Emerson, conserta ela. Apagou as luzes, e o caralho. Ou será que ele só apagou as luzes? É, tá queimado. Tô tendo lá no Rusty Peak, tá bom. quantos Screep eu devo ter? Quanto de ouro eu devo ter, faz tempo que eu não mexo com esses trem. Eu tô com 3200 Gold Bullion, 1500 Legendary Screep, puta merda. Pô, falaram que tem uma cabeçota do Lovecraft aí, nesse Rusty Peak, você acha, Roik? Tá na parte de baixo, não é do Lovecraft, é coisa do Fallout, da civilização, não tem nada a ver, não. Tem nada a ver com o Lovecraft? Como chega no 50 fácil? Cara, tá rolando um evento de XP dobrado, Mario Dezu, até segunda-feira. E aí tem uma parte do mapa lá, chama West Tech. Você coloca um ponto de inteligência no máximo possível, procura lá as comidinhas que dá XP, entra num grupo casual, usa 4 lancheiras, e vai matar bicho naquela West Tech. Se tiver alguém, uma pessoa a nível alto que faz isso com você, melhor aí. em uma hora, eu mantenho ou não mantenho uma Vampire Fatman aqui na minha mão? Não. Por que uma Vampire Fatman, velho? Por que não? Ataca isso na máquina, pelo amor de Deus. Emerson, abre o menu, vai lá em stats, menu não, né, o Pip-Boy. Tá aqui. Vai em stats, aí em collections, que é lá na direita. Quanto gold bullion você tem? 2.787. 2.787. É... Não sei se isso vai dar pra você ficar de jetpack, hein? Cipá. Caralho! Deixa eu ir lá ver no região. Na verdade, vai lá. Nordeste extremo do mapa, tem um vault 79. Entra lá, desce o elevador, conversa com o Regis, e vê quanto ele fica um peitoral do Secret Service e um jetpack. Nordeste, né? Nordeste, total. Já é segunda-feira. É, mas eu acho que é tipo... É... Na madrugada de segunda-feira, saca? Então vocês ainda tem 24 horas, quase, de XP dobrado. Qual que é o nome? É no Refúgio 51? 79, Nordeste Extremo. foi muito maravilhoso no dia. Estou seguro que alguns ruffians foram a casa. Você terminou a campanha, né? E distribuiu o ouro em Apalatia. Nordeste só tem Refúgio 51. Eu estou maluco, cego. Cima-direita, Nordeste. Ah, achei. Você estava no Noroeste. Exatamente. Não, e eu joguei bússola no Google para saber onde era, inclusive. Nem fodendo. Ok, é cima-direita, superior-direito, 79. Que barulho é esse? Não sei onde você está. Por que está tudo tremendo? Onde você está? No Rust Peak, na parte de dentro. Ah, é o evento do chefe novo do parque de diversão. É um terceiro chefe de nuke que tem e fica dando esse tremor. Você tem que fazer uma questzinha pequenininha para descobrir a fonte do tremor. Essa área inteira aí, agora, de vez em quando, dá umas vibradas. Felipe, tem conteúdo novo? Tem não, não tem nada, não. É, é porque, para mim, eu falei o conteúdo novo de um mês atrás. O Hork não joga faz um ano essa porra. Toda vez que eu estou fazendo uma coisa nova, eu não lembro do tem não. Emerson, eu acho que a Bahia fica na Amazônia, a Bahia no Acre. E isso não tem desculpa não, Emerson. Ah, e a Rosa é dos... O Nordeste. Então, se você está no Brasil, o Nordeste fica no Nordeste. É um ponto de referência muito pior, né? O Nordeste fica no Nordeste. Exato. Entendi, Hork. Tem que atender o Felipe também. O Nordeste fica no Nordeste. É, no Nordeste. Acabou a história. Não tem que errar, entendeu? Essa build tem stealth? Não tem. Eu tinha um relógio que tinha a bússola, por ele que eu me... Vou guardar isso. De build pistola. Hello? Vai ter aqui a bússola. Hã? A bússola não é ele. Caralho. É que eu fiz. Aí embaixo, nessa parte aí dos ouro, que tem uns caras de terno do serviço secreto dos Estados Unidos, vai ter um cara chamado Regis. Ele é que vende planos a troco de Gold Bullion. Uma das pessoas que vende planos a troco de Gold Bullion. Você vai procurar aí o Secret Service Torso, sei lá. Porra assim. Aí me fala quanto custa. Esse? Achei. Tem uma vibe boa esse game? Eu gosto. Eu gosto. Do visual. Do gameplayzinho. Eu não vou dela tensa e os bugs. Tirando isso, eu gosto de tudo. Ah, eu vou continuar de arqueiro, velho. Tá muito gostoso de arqueiro. Foda-se. Putz, agora em português? Vai tá como? Aí cê me fodeu. Busto do serviço secreto. Vai lendo aí que tem alguma coisa a ver com isso. Sai daí que estão comendo teu cu, velho. Parabéns pra esse jogo aí. Gente, cadê o arco? Armadura do serviço secreto e habilita a proporção a jato. Dois mil. É nóis. Calma. Calma. Me lê o nome do objeto. Armadura do serviço secreto de três pontinhos. Tá. Aí quando cê examina, isso é só o mod. Isso é a modificação de jetpack do busto. Cê tem que comprar o busto e comprar a modificação pra poder colocar a modificação no busto. Não é isso, meu Deus. Então cê procura aí Armadura de baixo? Não. Não. O braço não bustou. Jogou Atomic Heart? Eu não joguei. Ouvi falar coisas ruins dele. Já não tinha interesse antes. O Rory que jogou Atomic Heart? Sim, uma bosta. Uma bosta. Em questão de quê? De história? Cara, ele é bonito e tem música boa. De resto, você acha ali na privada, tá ligado? Talvez eu não tenho que usar o Red X. Talvez o vibe com esse jogo. Música boa foi o Mick Gordon que fez a música. Por isso você já tira, o que é boa, tá ligado? Não, eu já ouvi, já sentei e ouvi a OST dele inteira sem jogar o jogo. Só por bailando mesmo. O design visual dele é bom também, só que até isso tem problema, velho. Porque o jogo parece que ele... Tipo assim... Sexo? Não, não. É tipo... O cara cansa. É tão... É tão bonito. Só que parece que o cara quer estragar isso na sua cara o tempo inteiro. É cheio de estilos juntos, sem espaço pra você absorver o estilo. Você não tem tempo num cenário, Felipe. É tipo assim, você tá numa sala, é um cenário completo. Você olha, caralho, cenário da hora. Você entra em outra sala e tem outro cenário diferente, tipo, e outro, e outro. aí você fica morto por dentro. Você para de sentir, tá ligado? Sim. Enjoy. Assiste a análise do skill up. Ele falou esses pontozinhos. Ele também falou disso? Sim. O título é I do not recommend the atomic heart. Tyler, velou zoca nos 5 meses. E ele falou da gameplay lenta? Sim. Câmera lenta? Ele falou de vários defeitos de balanceamento, do mundo aberto, que tipo, não tem motivo de você matar coisas. A gente conversou disso ontem. Sim, sim. Muita coisa que você falou, ele fala. Depois assiste, você vai concordar com muita coisa. Interessante ver o... Tão bom saber que as minhas skills de avaliar o jogo estão em dia, tá ligado? Porque às vezes eu penso que eu sou só um ranzinza, chato pra caralho no jogo. Tem muita coisa. O Vini, tome no cu, Vini, você. O Vini, batata? É, que ele fica mandando tomar no cu. Miserável. É que ele manda eu ficar tomando no cu porque eu reclamo do jogo. Ele me chama de brocha. O Vini é o que comprou, tem 30 horas? Não sei. Não lembro se o Vini tem 30 horas. Sucumba, Vini. É, não, no meu chat o Vini aparece como sucumba, sucumba, sucumba. Por que que arco é tão gostoso flaco? Estou vendo um tosso T-65 e mais um monte de tosso aqui. T-65 é power armor power armor do T-65. Não é o esquema que eu quero, eu quero o tosso. É que eu começo a falar, o pessoal pergunta algumas coisas do jogo, eu começo a explicar e o Vini, mim, 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 tá ligado? Você está procurando a palavra-chave, serviço secreto. É o peitoral do serviço secreto. Você tem as partes inferiores, que são as pernas, superiores, que são os braços, e aí você tem o peitoral. Tem que chegar no torso. Tomara que... Você tem quanto mesmo, Emerson? 2.800? Peitoral do serviço secreto, 1.250. Ótimo, vai dar. Você tem quanto, de Gol do Bullion? 2.787. Então vai dar, é 2.000. Ah, não, não vai. Porque o outro é 2.000. Mas, Emerson, você pode cagar o seu aristocrata e pegar isso agora. Tem um lugar no boteco inicial do jogo que você pode comprar Gold Bullion. Você vai poder comprar 300 Gold Bullion, 500, eu não lembro, por tipo, 6.000 caps. Você pode fazer isso uma vez por semana. Então, vou pegar a peitoral, agora. Pegue. Se for essa, peitoral do serviço secreto. Isso, é isso mesmo. Não tem erro. Tá na mão. Sabe uma coisa que eu acho muito broxante nas Power Armor do Fallout 4 e no 76, velho? Ela tem o movimento da sua respiração. Não deveria ter. Você se move dentro da armadura. A armadura não acompanha você respirando. Real, sim. É que aí ia ficar estático, usar aquele próprio estático. Você deve achar estranho. era para você parecer uma estátua, velho. Mas essa é a intenção. Isso que é foda de uma Power Armor. Você está respirando lá dentro. Tipo, tu é um rinoceronte. Tu não é humano, tá ligado? Onde é que é? É aqui na fundação, né? Foundation. Não. Wayward. Lá perto do vault 76, na parte da florestinha, no meio da florestinha, tem uma ruinha vertical, um boteco aqui chamado Wayward. Lá em cima tem um velho com um sofá. você vai achar ele. É nesse Gold Bullion que vende coisa da Brotherhood também? Não. O set da Brotherhood, que também você pode pôr Jetpack, você pega aleatório fazendo Daily Ops. Eu lembro de ter algo na Brotherhood lá, velho. Que eu queria comprar pra caralho. Tem um mercante da Brotherhood que fica na... Tem vários locais, mas o principal aqui é um Whitesprings. É um robozinho e tem uma parada de Brotherhood lá. Não é nem o pé. Mesmo se o Cipá já pensou se você tenha... uma receita já do peitoral da Brotherhood de Daily Ops. Você não deve prestar atenção nos bode que você vai pegando em Daily Ops. Não, porque se eu tiver eu aprendi. Se eu tiver eu aprendi. Ela não estava lida aqui em contem. Essa roupa que vocês estão pegando é de serviço secreto e comunista do chinês? Não, do serviço secreto dos Estados Unidos. Ah, tá. Ok. Que secretamente é chinês e comunista. BRTT Júnior foi noção pelo Prime. Ai, Rorik, você sabe qual é o personagem da Bíblia que anda de lambretinha? Eu só li até a parte da Jumenta Falante, mano. Ele não deu spoiler, não. Mas você sabe... Ele tem a parte da Jumenta Falante? Eita, deu spoiler, mano. Deu spoiler. Caralho. Quando você chegar na lambretinha, você vai... Vai falar em qualquer miado. Não é. Não entendi. Não é nenhum da Bíblia, mano. Cabe por aqui. Que beciga. Ainda bem que não é spoiler, mano. É muito horrível isso. Por isso que é bom que... É o tigre balãozão pelo Prime. Ai, caralho. Algum de vocês usa arma de energia? Eu uso todas as armas. Só não uso o power-arm. Lucas Cabral. Lucas Cabral, isso mesmo. Minha drill é elétrica. E você se importaria de dar tiro em mim até encher o meu colo? Minha drill é elétrica. Eu tô longe aqui. Com uma arma de energia, não, né? Tinha que voltar pra base, parar o que eu tô fazendo. Botar a build, pegar a munição, guardar o tiro. Acha um robô aí. Vai lá no... Um Atoga? Atoga dá dois passos, tem três robôs com menos socorro. É o Morte? Não. Quem que é o Homem, Felipe? Ah, do Victoria. É, sobe as escadas do Wayward. Wayward é o botequinho, né? Correto? Sorridente. Pegou um gringo aqui, olhou minha base, tá ligado? Ele mandou uma Victoria, Brother, Disney Night, tá ligado? Boa, porra. E ele fez a saudação da Brotherhood pra mim. Cara, que comunidade, velho. Sim, sim. Ah, e seis mil tampas, vai ter trezentos. É isso? É o máximo. Compro o máximo. São seis mil tampinhas por trezentos gold, é isso? É isso aí, eu acho que não vai dar ainda. É, mas já tá perto. E gold, a gente vai pegar e fazer um evento. Mas compra aí, seis car. Aí me fala, quando você vai ficar aí de gold bullion? Um mil oitocentos e trinta e nove. E é dois mil, né? Não, cento e cinquenta gold bullion a gente pega fazendo evento, velho. É sair fazendo evento grande. Tá rolando algum? Não. Tá rolando Scorched Horde. Eu vou lá fazer. Eu sou um Deus generoso, mas eu não sou todo. Tome uma. Isso. Já trocou as notas na máquina? Real, Emerson, porra, você vai ter gold pra caralho. Nossa, você não dá rebeam nas suas notas. Vai na foundation, é, vai na foundation trocar notinha, acabou. Tem seis caras no que? Emerson de jetpack. Não, 300 gold extra na semana. Sempre bom. Cap você pega a rodo. Vocês estão em grupo público, privado, whatever? Eu vou criar um público aqui, casual. eu não posso porque eu já estou em um, peraí. Emerson, Rorik, entrai-vos. Esquecer. Onde você está, Felipe? Estou no cu do cabrito. Estou portando em um evento que tem que portar em vários lugarzinhos. Eu quero ir no lugar do gold bullion. Parece que você é um anão no jogo. Eu estou agachado, bala, bala, da, 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 da. Aqui o anão. Agachadinho, que eu estou no stealth. Se eu faço assim, calma. Cara, tem um cara tocando uma gaita de folha. Eu odeio. Onde é que tem os gold bullion mesmo? Foundation, perto da torre que é uma máquina. Foundation fica no sul do mapa, é uma torre verde de desenho. Obrigado. Ai, queria ser anão, velho. Não tem nada de bom aqui. Não tem nada de onde. É tudo mal. É tudo mal. Eu concordo. Deu um lag pra cair. Muito bom. Tomou a flecha numa cara e caiu. Estou tão foda. Onde eu coloco essas camas? Com a marca da sua 3.080. Não lembro. Está escrito What's your game? Olha o que tem esse slogan. É você negociar barra de ouro. É a EA, Flipp. É da EA. Não é de Cine Game. What's your game? Ainda morrendo. Ainda morrendo. Ah, que fofa. Ele quer o que em troca de barra de ouro? Qualquer coisa. Não, é notas. Você converte. É a maior fonte de ouro do jogo que são essas notas. Você pode converter e tem limite de alho. Mas ele tem 200 aqui. Eu posso vender. Carne de peixe de abo. Não posso vender. Entendi. Impreensível. É notas. Essa máquina é pra trocar notas por ouro. Entendeu? Deixa eu fazer isso, inclusive. Notas de tesoura. Todas, né? 40. Porque só pode pegar 400 de ouro, não é? É. Por dia? Isso. Deu, então. Peraí. Trocou a 3070? Troquei. Já vendi. Troca 380T. Agora sim. É 4K, 60 FPS. A não ser que eu tô jogando Fallout 76 ou The Forest. Ou Cyberpunk. Cyberpunk pega 60 manteiga, pô. Cara, eu tô com 65 treasure notes. Vocês viram, né? O evento. Como que eu troco essas treasure notes? E qual é o meu cap de gold que eu não lembro? Tem cap de gold? É da máquina. É 400, ou seja, 40 notas. Taca 40 notas aí e seja feliz. Taca rápido que começou um Radiation Rumble. Yes. Porra, então eu vou logo aí. Depois eu pego a Jetpack. Nice. Eu tô fazendo a build de Drill, Horik. Entendi. Funciona. 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 É igual uma serra elétrica. Melhor que a serra elétrica. Na minha época isso aí era arma novel do que você me mandou. É melhor que a serra elétrica porque a serra elétrica bugada. Sim, eles fizeram um update, Horik, justamente pra viabilizar a motosserra Drill, essas armas novel do que você saca. E agora elas podem vir com o cheiro lundário, tem mod pra elas e tal. Explica. Tem algo disso que eu gostava, eu gostava de uma motosserra talvez, né? Motosserra, agora é build meta pra caralho. Você é mó chefe com a motosserra. A motosserra é bugada, gente. Eu tô falando. É, pra quem fica pulando com a motosserra ela é bugada. Eu vou pra Red Rumble de arco. Me ajudem com isso. Vamos separar cada um pra um canto. Vamos preparar para rumble. Você tem um perk que cura a gente, né? Com o Flamer, Horik. Sim, eu curo pessoas com o Flamer. Nesse evento, quando o Flamer ainda morreram. Você cura a radiação? O problema desse evento é a radiação. Não, não, não. Ah, não, quando a radiação morre, eu não tô falando. 5 lbs de aluminium, 10 lbs de ferro. Nossa, eu com a armadura do serviço secreto americano fudido de tecnológico metálico com um arco de pau na mão. Cara, as telas de loading estão tipo assim, 6 vezes mais rápidas, Felipe. É, absurdo. Agora eu tô com a roupa de caçador, porra. Olha só, cliquei, tô aqui. Red Rumble. É, é ridículo. Venham, venham, venham. Olha o gingado do andado dela. É tudo vibrando, vem o Horik no correio. Isso foi eu correndo. É por causa do Pain Train que eu botei na dele. O Emerson, já viu essa armadura bem? Você pode sprintar, então, Horik? Eu posso sprintar, mas, ó, eu tô andando, é isso aqui, e quando eu corro, ele faz uma animação diferente. Não, é isso que tu perguntou aí, você não tem animação padrão de sprint agora, mas... Eu prefiro essa aqui, ó. Não, não serão aqui. Mas não dá pra sprintar da mal, o que eu tô perguntando. O que é sprintar normal? Sem ser a animação do cotovelo. Aqui, ó, corre, ó. Não, não, não. Eu acho desengonçado pra caralho correr assim em Power Armor. Eu prefiro botar o braçal na frente, ó. É, sim. Ele corre bem... Eu botei esse ponto só pra ele correr bonito com essa armadura. Essa armadura é foda, velho. Ouça, quando eu entro nela. Ela fala. Aguenta aí, quando eu ligar ela. Ai, acende, caralho. Aqui na minha... Na minha... No meu PC ele falou Isso aí. Tá ligado? Foi isso? Não, ele falou Ah, não. É diferente. É, não é assim cara, essa porra. Cara, eu tô sem combustível no meu flammer, velho. Isso é perigo pra mim. Dropa, dropa... Ih, Felipe, fodeu, hein? Procurar a galera. Que? Tô sem flúor. Esquenta ou não? Literalmente, esquenta ou não? Mas eu consigo curar no melee, tá ligado? Eu não sei se você tá ligado, Felipe. Eu curo as pessoas no melee com o flammer. Ah, é? É, eu bato com o flammer na cara de alguém. Ih, eu vou botar. Já tem galera, hein? Eu vou iniciar essa porra. Eu odeio esperar cinco minutos. Já tem. Já quem viu a porra do evento já veio. Eu dei gente folgada. Nossa, mas esse daqui, qualquer melee nesse evento é muito foda, velho. Ótimo, vamos começar, então. Ok, todos. Hoje, nós vamos recuperar o urro para decompar. Eu preciso de alguns desses túneis que se juntam de vó. E alguns de aqui, guardando o stash e minha equipe. Tem um cara... Tem um cara do jeito que eu tava, com a roupa chinesa e a máscara de palhaço. Tá toito. Beleza. É, dois pra cada lado. Eu vou ficar lá dentro da radiação, que eu não tomo tanta radar pra fazer os objetivos lá dentro. Ok. Eu fico aqui, ó. Mas você sabe que é muito red nessa porra. Até pra build full. Sim. Sim. Emerson, fica lá no meu ataque. Nossa, eu odiaco nesse evento, que eu não é inútil do mundo. Ainda bem que tem... Foi novo. Eu quadril enfiado no meu NPC. Aí aparece na tela, defendo os sacadores, eu opa, parei. Aqui também tá trocando munição da arma que você tá usando, não, né? Só três em casa. Não é tipo um melhor, né? Tivo av Ah, eu curando o Skaverton aqui, olha. Pegue a visão. É, aham, só na porra, mano. Curei o Metal Orpho completo. Longe dessas minas no chão. Reseta a mimira do Vax essa bosta. Ah, eu tô sem medaway, né? Um problema nesse evento. Metal Orpho é tomando dano aqui, Felipe. Tô sem munição de flamers pra curar ele. E só tem um melee. Tá vindo a vida dele enchendo? Sim, sim. Eu sou o médico mais hostil do mundo. Eu fui no Definer aí. Ele lança chamas. Tô ganhando de lança chamas. Eu cunho o cadáver do NPC. Não virei eu. Não virei eu cunho! Eu vou procurar o Metal Worker aqui. Emerson, me encontre. Ih, me dê. Quem que é o Technician? Procurar. Esse é tudo igual, tudo a monte. Valeu, valeu. Agora acabou. Ah, esse aqui. O que é um arco, se não um Stilling 2? Cadê o Luan, velho? Eu quero ver se eu consigo curar o Luan ou o Emerson. Alguém toma dano aí, só pra ver se dá pra curar. Cadê? Tá lhe dando, Emerson? Não. Tô de Vampiro, então... Meu problema agora é a radiação. Ó, o Luan tomou dano, eu tô indo nele, ver se eu consigo curar. Curo, cara. Eu curo muito, viado. Ó lá, vida do Metal Worker. Vou dar um E.L.E. agora, ó. Ploins. Cadê? A mulherinha tá na frente e caga, meu Vax. Cura. A música tá baixinha? Tá bom, tá? Um pouquinho. Eita, o bicho lendário. E a coluna aqui na Stillingada. Tem um Stillingada ainda. Tá em costa, mano. Nada tá me vendo. Ó, velho, tem um bichão aqui, um Deathclaw no... Deathclaw no ar, o quê? Eu dou só tag nele pra deixar os players... Tem dois Em's. Eu tô dando no outro. Morreu. Eita, cara. Sai de frente, meu Vax. Ai, eu tenho que parar de lootear enquanto eu tô vendo o bicho que fica na frente da tela. É, se eu lootear depois vai dentro, Emerson. É quando quer ir embora da way, né? Eu te dropei 26 do chão. Ah, mas... Ah, achei que tá usando agora já, pra ver. Que suga. Pô, eu tô dando 134 em cada bicho, velho. Tá bom? Pá caralho. Cada Tic de Drill? Cada Tic de Drill. Isso não é nem Aristocrata ainda. Eu tenho medo do que o meu Flamer consegue fazer no Aristocrata. É o quê? O que um Flamer consegue fazer no Aristocrata. O que um Flamer consegue fazer com o Bloody, velho. O Bloody dá 90% de dano. Aí, Socrata 50. O que é, né? Quer dizer, tome a mira agora. Que essa mina é no chão. Por que que o jogo me faz mirar com... Mina dos outros, granada dos outros, velho? Nossa, mas eu estrago, velho. Enquanto eu tenho que ir perto, o arco de fax não abre. Que óbvio. Agora, se você lutear no meio da batalha e aparecer um negócio no meio da tela, aperta tab tab. Tá ligado? É, é, f-poy, abre e peça f-poy. Deixa eu testar. Eu sempre faço isso. Eu sempre faço isso. Qualquer modificação na minha tela... Realmente. Nice. Quer dizer, sei lá, acabou o steampack, eu fico luteando e matando, tá ligado? É, eu faço isso pra pegar furtão também. E quando é ventinho assim, tiver só música única. É igual um chão, entendeu? E pensa. Eita, caralho. Emerson, se arrependa dos seus caminhos e use o Flamengo. Não, é minha brilho que eu viuuu. Purifique com fogo, amigo. Ele até é build do Rato Profeta. Emerson, 193.5, Emerson. Mas ele faz vuuu e assim também. A distância é em área, Emerson. Venha. Purifique com fogo. Não, eu não me perdi. Porque eu tenho que ter vini. Não, eu não me perdi. Os Victor e o Vim Cosby estão de volta de novo. Nesta vez com o seu Flamengo. Vídeo, quem tá falando esses inimigos? Vídeo, quem tá falando esses inimigos? Vídeo, quem são os maias caçavam um homem branco, sabe? Me confesso. Falando o que? Se ele tivesse um arco de pau alto. Não, o... Não, alguém falando um arco de pau, não sei que sei. Claro que combina. Óbvio que combina com o jogo. Jogo pós-apocalíptico sem arco? Como é que um arco não combina com um jogo pós-apocalíptico? Vamo mina, vamo mina Estou sem arco, sem arco é foda, sem frecha Nossa Agora é só os loot Ah, Felipe, tem aquela espada motosserra que eu queria muito uma build melee com ela Ah, no Reaper Uhum Acabou, viu? Para faça funcional ou não? Sim O quão sim? Muito sim Toda arma melee automática é boa pra caralho, velho Mas a espada motosserra não é automática, eu acho Claro que é Ou não, ela é tipo de swing, você fala? É, você bate? Ah, nem Não, swing é quem troca É, daqui é outro swing Que bosta Cara, o Reaper, você trava ele, porra, não? Vem Deixa eu testar aqui Você tem que testar o bug da motosserra, pra ver se não é só comigo mesmo, Rock Com todo mundo Com todo mundo, né? Qual é o bug da motosserra? Você segura a motosserra e dá um pulo Na hora que você pular, ele vai parar de coisar Reserva a animação Por que eu pularia com a motosserra? Nossa, mas é muito broxa essa faca na minha mão, viado Você tem um Reaper aí? Nossa, fica pinto chiquinho Pinto chiquinho A motosserra vai ficar pequena na palavra Vai Aí, ó É alto, porra Só que é o barulho da mesma furadeira do Emerson É real, o barulho é o mesmo Chega aí, Emerson Caralho Cadê tu? Tchau, tchau No Freemitter Cadê o barulho é o mesmo? Por que as pessoas estão encarando a minha armadura aí? Aqui, ó É mesmo Caralho, é um barbeadorzinho, mano Na minha mão é É um barbeador É um barbeador Na minha mão é horrível, velho Agora, não seria foda se cada linha dessa fosse dual wielding a Kimbo? Imagina eu com duas furadeiras assim Não Podia, podia poder a Kimbar qualquer porcaria, saco? Podia poder Que isso que você tá maduro aqui Onde é que eu vejo Os lendários do meu Do meu Flamer, velho Examina ele pra ele ficar grandão na tela É que o meu não tem a terceira qualidade dele Eu não lembro o que eu queria Será vampírico ou será alguma outra coisa? Vampírico é a qualidade de primeira estrela A terceira estrela é tudo o meu O Flamer, você vai querer saber o quê? Tipo, peso reduzido Não, não, o meu é ignorar 50% da defesa do inimigo Isso é primário Fire rate é secundário É, o terceiro aí é tipo meme, saca? Porque é umas paradas menos úteis Eu não lembro a questão se tem um terceiro do Flamer De Flamer vai ser interessante sabe o quê, Rory? Que é durabilidade aumentada Muito! Aí acabou Aí você pegou um God Rove de Flamer Saca Mas aí quando eu boto o terceiro, o que acontece? Eu posso perder o meu ou não? É o quê? Eu esqueci como é que funciona Se eu for botar o terceiro E vir um ruim Eu tenho como descarar ele ou eu fico calhado assim? Não, você não põe só um Você vai dar reroll na arma inteira, entendeu? Não, nem isso não Mas o negócio é tipo assim O terceiro vai vir um ruim Basicamente, né? Não, mas o que você vai fazer É o que você já já fazia, Rory Você manja dos parâmetros Tem que achar outro Flamer Achar outro Flamer e ele ficar dando reroll nele Pra você não perder isso aí que já tá bom, entendeu? Não, que preguiça Inclusive, se tiver Broca aí eu quero Entendeu Ah, vou vender minhas coisas e... Me preparar pra próxima Desmanche, desmanche, desmancha Não tem tanta gender nesse jogo, né? Muito o quê? Thunder Hammer Thunder Hammer? Que que é isso? Um martelo no toque Não, é um martelo que você bate e dá choque ao mesmo tempo Aqui tem um martelo de Rocket aqui, não é que eu lembro Não tem um Super Sled Hammer? Um negócio desse assim? Tem, e tem um foguete na nuca Então Mas é brocha, né? Nossa, minha sombra toda fudida Odeio Fallout 3 daquele filtro musgo do game inteiro é horrível Tira o filtro, ué Odeio Fallout 3 Tira o filtro agora Será que você ama o jogo por trás do filtro? Aí você acabou com o cara Dá pra colocar um Super Sled, se eu não me engano Um choque? Vai, ô Horik Pô, será que ele botou um acampamentinho Aí ele fica... Aí o dano dele esse cara lá com melee e energy também? Não, nada a ver O tipo da arma é melee two handed Não existe energy weapons nesse jogo, ô Horik Meu Flamer é uma energy 1, pô Não, ela é uma big gun Entende? A classificação é big gun Ah, é uma plasma rifle É um rifle Saca Laser pistol É uma pistol Esse é o costume do New Vegas, né? Exato É que tem gente de casa lá, exato Então eu tô confundindo os jogos Eu tô muito tempo distante É A flame in your home In my fault I have a one desire Combustível eu vou levar do Borg Você tem tipo a... Ousco Shell inteiro aí de combustível Oi? Tá sempre em falta, eu acho Tá, né? É O melhor fogo é o fogo indiscriminado Isso me falta sempre em montagem É muito gostoso esse som chat Ouça isso Qual a questão Que porra essa que eu ouvi Eu não tinha de novo Ah, sim Isso me parece terrible O cara que cheirou com tanta vontade O cara que cheirou com tanta vontade É Nossa senhora Que design de som gostosinho Nem tirei a música Olha isso Olha isso Nossa, parece que vai na velocidade Esse virotinho Se pega no olho Finca no concreto Não Eita Se isso pega na testa Será que tá... Ó Bem na minha cintura Mas na madeira pega Ué Ah não Ela varou tudo Faz sentido porra O cozinho dela aqui Caralho Ela varou Ficou só com o cozinho pra fora O que que você tá falando Felipe? Pelo amor de Deus Olha isso Só o cozinho pra fora Nossa O que tá acontecendo? Tá com potência Tá com potência Fica imaginando aí ó Gostei Você tá bem amigo Eu tô ótimo E aqui Também Ela entra tudo cara Tá tudinho Ficou 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 O que que eu tô falando de errado? Vamos conversar amigo Tem algum arco melhor que esse? Tem É um arco composto Eu não lembro como é que pega Eu tenho que pegar ele inclusive Ele tem mais dano que esse Só que esse tá com blood E dano crítico Aí o negócio é eu pegar Eu tenho um arco do melhor Só que ele tá com os role pior Saca Que é esse arco Eu acho que eu tô com ele aqui Tô É esse aqui ó Compound Bow Eu acho que você tem que ter Reputação máxima com Settlers Pra comprar uma merda assim Eu comprei isso aqui Em loja de player O quanto de não é sabido Não funciona? Um pouco não Tipo ela tá hit kill em tudo basicamente Tudo que não é um chefe Um bicho muito poderoso Hit kill, hit kill, hit kill Só que é um tiro E aí pega a flecha Estica Outro tiro Saca Sendo que a minha plasma caster É hit kill Só que é peel 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 Não vou mostrar Esse jogo ainda tá full mercenário melhorou Full mercenário Mais ainda Antes você tinha essa scrap box Se você pagar seu fallout first Que você pode colocar quantias infinitas de lixo E agora você tem a ammo box Que você coloca quantias infinitas de munição Lembra dos seus patch Seus nuke Seus cannonball Pode tacar tudo lá agora Peguei um revólver muito bom aqui Que ele é quad shot Tá ligado? É um revólver com 4 Muito bom Um revólver quad shot Rory Não, quad shot Tipo assim Ele pega a capacidade de Sei lá, 5 disparos dele E quadruplica Ele tem 20 num tambor Exato Rory O que? Recarrega esse revólver aí Me conta depois Como é que é a experiência Mas aí que tá sendo Vai precisar recarregar ele tão cedo É meme pra caralho Eu já tive um quad revólver velho 24 tiros Aí tu vai pegar Tu vai pegar o revólver Vai abrir o tambor Uma, duas, três Você não tem mais tambor pra botar Mas você tá botando Exato Como que isso é ruim? Caralho Ah deixa eu mostrar aqui a casa Ah vou ficar com ele Só pelo meme É, eu tenho também uma escopeta Pumpy quad Que aí você vai botando Uma, duas no saca No papo dela Eu tenho a pior arma do jogo A pior re-roll do jogo Aqui pra vender Cadê essa? É aquela Bander Blast Tá ligado? Sim Ela tem um buff só Que o dano aumenta após cada seto Felipe, pau no seu cu Pau no seu cu Pau no seu cu Porque o revólver você bota um speed loader Ele tem 20 munição Podia ter um speed loader Aí seria bravo Tem, tem, tem! Não Mas isso aí só Só o mesmo Um R que eu aperto e enche tudo, pô Hã? Ah não Esse revólver tem É porque eu achei que era o single action Single action é uma por uma Esse aí não Esse aí é a recarga normal Hell 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 É boa Vou guardar Vou fazer o tourzinho aqui, ó Felipe Pera aí que eu vou pegar minha câmera fotográfica Pra fazer o tour correto Olha um carinha aqui Olha um carinha aqui Olha as coleçõezinhas de revista Olha as coleçõezinhas de revista A gente tem um Mothman sentado também Caralho Bateu uma onda forte Tô vendo um macaco E deu nome que tem um abajur Nando na cabeça do macaco Em cima do poste O macaco é o poste É, e aí você quer comprar uns docinhos Umas paradinhas, ó Tem a mercearia Dois Irmãos aqui Tranquilinho Mercearia Dois Irmãos Com certeza no seu bairro tem uma mercearia Dois Irmãos No seu bairro vai ter uma mercearia Dois Irmãos Independente de onde você tá assistindo Tem uma mercearia Dois Irmãos Pode ser padaria Dois Irmãos Sempre tem alguma coisa Dois Irmãos É um... Como é que chama aquela roupa de samurai? Um kabuto Caralho, deixa eu morir aqui ver isso Um kabuto É um Takakumo Kokumamo Como é que chama, Rory? Não sei, rapaz Kimono Não é um kimono não Não é também kimono É roupa de samurai, velho Que roupa de samurai? Armadura? Não, roupa de pano É um roupão Um dogi Sei lá Deve ser isso aí É aquele que eles lutam com um pau na mão Como é que é o nome? Depende, tem o dogi Que é o branco Tá ligado? Que tem uma hakama com a sainha preta Ou tem o kimono mesmo Que é o que os Yabu usam Qual que é o que eles lutam com um pau na mão? E tem a armadura de samurai também E tem a de samurai Ah, esse que tá na live aí agora que estão usando É um dogi com uma hakama Isso aí Hakama é a sainha É, a armadura também Pô, eu queria isso, mano Mas é com uma katana Não tem katana, viu? Tem? Tem É um skin da atomic stock Que você põe em qualquer arma branca Você pode ter tipo um canivete E você transforma em uma katana Uhum É por causa do melee Fica samurai, mano Posso ter na drill, katana não, né? Seria foda Não, não Não pode ser automática Você enfia a katana Exato Ela vibra igual Ela vibra igual do Ragnar Seria massa que você ia parcela, saca Assim, do corpo De cabra Vrrrrrrrra Aí ajeita o óculos e ele brilha É Aí, agora ele tem uma iluminação Aí, agora ele tem uma iluminação E acabou Treino de katana Esse cara vai lutar com a katana Treinar com a katana real Fudeu A radiação é intencional, né? Eu amo que todo mundo que no Numanja dos 76 Fica assustado com a radiação É uma build Quanto menor o meu HP, maior o meu dano E maior os meus special Então, uma maneira de capa Meu HP é tacar a radiação no rabo Esse mano aqui é da live? Ou ele tá só Sendo um bom homem? Não, é da live A gente tava falando De roupinha Coisada Aqui Caralho Novinha Minha estante Agora O cara vai sentar Vai sentar no Mothman Vai ficar preso pra sentar Vai ficar preso Vai tomar no cu É Esse é aquela armadilha Se você senta nesse banco Seu jogo buga Você fica parado Olhando pro Mothman E ele só te solta Quando ele ficar de bom humor Como ele quer, é Eu tenho um altar do Mothman Atrás da casa Aqui, ó Que fica de frente com o spawn dele Que eu nunca vi ele no spawn Vamo lá, vamo encher meus... Minhas rivestinha Esse 76 é banto só? Bom é uma palavra forte, mas é divertido Depois eu... Organizo É aquilo, véi 76 é o final da série do Fallout Tá ligado? Só que no começo Só que no começo, é Você vai jogar o New Vegas Vai jogar o 3, vai jogar o 4 E aí você vai ficar Caralho, eu quero mais Fallout Não tem mais Pum 76 é o resto É isso que... É o destino final Tá ligado? Porque ele não tem fim E ele é o começo da franquia E tá cheio de coisinha nova Olha aí É tipo... Essa que é a parada da Mothman Que ela não jogou os outros Fallout Então ela vê essas coisas E ela fica tipo... É... Tá no lugar perfeito Tá no começo do começo Quando ela for jogar os outros Ela vai ver Ah... Foi dali que saiu os coisas do 76 E isso que aconteceu comigo Quando eu fui jogar o 4 Que eu joguei depois dos 76 Eu fiquei... Caralho, igualzinho 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 É um multiplayer, né? Ah lá, o pai do Boruto A palavra que você buscava era Kindô É Kindô, Rory Não, mas... Não, mas Kindô usa Shinai É de bambu E bambu não é... Não é pão não, é madeira, pô Caralho, mas você tava falando É outra coisa Ou vou ter que descer um ban No chat Não, mas não tem casos de hoje É um moço Ué? Vou, velho O que? O cara mandando pontinho, velho Pontinho de bunda Ô, malandro Que que é pontinho de bunda? Aquelas imagensinhas de pontinho É, é... Vários pontinhos com uma bunda É um tipo de um speedrun de ban Em lives Pra que as pessoas fazem isso? Vou mandar uma rola no chat Ah, tá deixado Eu vou botar uma bunda Speedrun Fizeram um speedrun aqui Ah, faltou um livrinho dessa coleção de... De... De cryptids Eu tenho um do Êndigo Do Mothman Do Snedi... 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 Ah, velho O Jutsu é técnica Em japonês Quem é espada O Kuno, no caso Qualquer técnica A espada É o Kuno O Kuno... 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 Em base Você vai pegar os God Roll Fodido Ao invés de grindar seus God Roll Você do nada bate numa flamer fodido ali de 20.000 cap Comprou Acabou o seu farm Não, até isso Você vê o cara com 500 esquemas Você pega tudo e sai prendendo e... É... Dinheiro É porque dinheiro não tem nada a que comprar de tão útil Em vendedores do jogo em si Mas o dinheiro é pra você comprar coisa de player Em loja de player, só Mas vocês estão esquecendo que, apesar dos pesares, eu tenho 300 horas de jogo, já fiz os hops de coisa assim, de comprar tudo que é NPC, falta só base de player de caçar, tá ligado? É porque, tipo assim, você tem uma build específica, completou a build. No meu caso, eu sempre tenho que comprar porque eu quero todas as builds do universo. Até hoje eu tô procurando, tipo, 10 armas diferentes, saca? Eu sempre tô procurando coisa. Saudades da minha Dragon com 999 bala, a armaria, velho. Eu nunca nem pesquisei como fazer esse bug, porque me dá vontade de dar um mortal pra trás. Não gosto de bugger assim, meu amigo. Não, mas esse é do tipo, você tem a arma de maior dano do jogo inteiro, que tem 6 segundos de recarga, só que aí você transforma ela numa metralhadora. Numa metralhadora, é ridível. Aí já é, tipo, meme demais. Aí você estraga o jogo do outro, usando sair no evento, tá ligado? Sim. E olha que eu já usei bug rardaço que era no update passado. Você equipava a arminha de água e suas granadas ficavam infinitas. Eu ia pra West Tech farmar com granada infinita. Gostoso pra caralho de saudades. Mas, inclusive, era uma febre, um caos, porque estavam usando esse evento e cegava o povo. Era só granada gigantesca de bomba atômica infinita. Eu tipo, velho, vai farmar na West Tech, na tua. É instanciado, só você. Não estraga evento alheio. Como que eu scrapo todos os junkies? Só com aquela caixa de cache? Não, qualquer mesa que você pode ter, clicar na opção scraper. Tipo, mesa de armadura, de arma, de drogas. Aí dá scrap all junk. Aí chega na caixa. Guardar. Pera, deixa eu vender minhas drogas. Olha, onde está o filho da puta? Ele sempre está num lugar errado, velho. Impressionante esse NPC, eu nunca vou trocar ele. Cara, tem um drone voador alheio. É um dronezinho da Amazon. Se eu dropar agora, você tem bosta. Ih, será que eu acerto ele na drill? Não, ele está muito grioleto aqui. Tô rogando com o lança-chama atrás. O cara está muito... Vai cair na minha base. Fuladinho. Ih. Nuclear keycard? Caralho. Tá ralado, eu perdi o seu sub, velho. Puta merda, padoção pelos anos. Redon metal armor. Não tem vez que tá onde. Aí eu fui de Olavo e vou assistir. Porra, você erou. E eu não li o seu sub. Desculpa. Quem que me acertou com uma granada? Não usei. Um... Um... Corno destruindo a minha base, velho. Estou desvagado aqui. Quanto à mensalidade do jogo? Não... Não... Você não precisa de pagar mensalidade pra jogar. Mas você pode pagar mensalidadezinha pra ter tipo um loot de... Uma caixa de lixo infinito e uma caixa de munição infinita. Me acerta com alguma coisa de energia? Ah, tem que trocar a build, Rolik. Não, relaxa então. Relaxa, relaxa. Depois procura uns robôs pra ficar meio... Desculpindo. Ih, cara. 50 conto se você quiser pagar o Fallout First. Você ganha equivalente a isso em... Um cashzinho. E um mês de... Um monte de porcaria. Mas assim, essa mensalidade e esse efeito dos loot... Da caixinha de lixo infinito... Só vai valer mesmo pra você que joga pra caralho. Pra você que quer um bilhão de build. Pra você que investiu no jogo bastante pra... Saca? Porque se você tem 1.200 de pesos pra pôr no seu stash... Se você só tem uma buildzinha, você não... Você não vai encher esse stash tão cedo. Saca? Agora se você é doente igual eu e tem 15 build... Você vai encher muito rápido isso. Eu tenho que ir no wayward? É isso? O que você quer fazer? Só de arma que eu tenho. Comprar a jetpack. Não. É lá no... É no 79. No Nordeste, no Vault. Comprar com o cara. Isso é só de arma. Wayward português é o que, Dias? Não sei. É tipo um pica, né? Uma pausa, um pit stop. Não sei o que que seria. E quando fica grátis, tu enche e fica livre. É, às vezes fica de graça esse... Esse Fallout First pra alguns dias. Aí você pega todo o seu lixo daqui, bota aqui e acabou. Você não pagou nada e entupiu isso aqui. Você só não pode colocar coisa aqui de novo. Só pode tirar, entendeu? Ele é bom pra tu assinar uma vez e nunca mais. Não, não. É que de vez em quando fica de graça. Aí você aproveita o tempo de graça e eu fiz isso no ESO. Aí eu tacava tudo na craft bag, saca? E beleza. Liberava 50% do meu peso. Precisa estar com o PVP ligado pra me dar dano com essa arma de energia aí. Tem um rapaz me atirando. Calma aí, deixa eu ligar o PVP. Menu. Settings. Controles, não game. Pacifista. Deixa eu ver se eu acho essa roda de... Ih, você pita. Você é pita, né? Ué, eu tô com pacifista ligado? Pacifista desligado. Agora sim, é o esquema da madrugada. Eu também. Só o que tem na loja ali já dá 600 de peso, velho. É agora, né? Esquema da madrugada. Serviço secreto. Abilita a propulsão de alta polar. Isso. Já comprou a dor do peito, né? Agora é o mod da jetpack. Eu acho. Isso. Só que pra craftar, você vai precisar de flux. Flux é material endgame máximo. Você não vai ter que craftar. Não tá funcionando. Será que não funciona com o player esse negócio? O jogo tá mostrando todas as notificações. Até hoje não consertaram esse bug, velho. Que ódio. Imagina se... Caralho. É verdade? É o Jerry das três P's demais? Não funciona. Meu Deus. Parece, né? Real. O Regis. Qual sua arma mais bonita? A single action dourada. Amo demais ela. Só que é uma bosta. Eu odeio, velho. Que esse jogo... Ah, os novos eventos tem tipo... As armas tem um monte de efeito único. Tem... Ah, era aqui mesmo. Eu acertei. Felipe, saia correndo. Certas armas únicas, você pode dar reroll e mudar os efeitos e tal. Aí essa single action dourada, que é maravilhosa de linda. Você não... Não muda... Não dá reroll nela. Ela vem com o efeito de uma estrela aleatório e pau no seu cu. Eu queria uma dela bloodied, velho. Eu tava feliz já. Mas e o grind? Obrigado, artes. 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 Mandou trintão no Pix. Foi trinta brigada. Pode contar aí. Conta aí, deu trinta e dois. Você tem que devolver dois brigada. No próximo donate tem que dar dois amigos. Vai ser fudeados, vai ser fudeados. Ah, uma três estrelinha. Linha, peraí, peraí. O que é o efeito meme? O que que tá rolando aqui, gente? Super mutante. Vou cacar. Já cacaram. Esses robôs de Whitespring é muito OP, velho. Eu não vi se eu fiz o evento. Fiz, né? Fiz. Irrational Fear? Que evento é esse? Ah, é o do robô que tem fobia de abelha. Lembrei. Vamos pegar mel. Oh, é ventinho do parque de diversão. Eu quero mel. Spin the wheel. Vamos, fui. Não, eu quero mel. E depois você faz. Esse evento aí ninguém faz porque ninguém gosta. Só você. Ok. E compensa até mais você ir lá na fazenda. Que tem mel pra caralho. Você sai lá com 30 melzinho. Melzinho. Não leu o sangue. Perdi o sangue. Bigodinho. Gameplay. Falou só pelos quatro meses. Aquele esquema. Felipe Ramos. Sou eu que fiz análise do Petologic 2. Obrigado por ver a análise. Ô, louco. Então, fechou. Ótima análise, bigodinho. Tô aqui. É, roda roda GQT. Eu acho que o Rorik nunca fez esse evento. Putz, eu triggerei cedo o evento. Ai, meu Deus. Boca usei. Esconde, Felipe. Não deixa ninguém ver que foi você. Corre pra cá. Você tá achando o Falc 1006. Eu joguei ele há anos. Gosto muito. Anos não. Eu passei dois anos sem jogar ele e voltei. Aí ele já tava todo mexido, todo gostoso. Ok. E demora as regras. Só a galera vir. Stay away from Red. Vamos. Esse N1 tem a skin que eu queria da Plasma Caster, cara. Nossa, é muito alta essa porra desse áudio. Gulls, Stingling. Beleza. Passou um Gull ali zapado. Que caralho. Mil e setecentos de Cris. É, eu tô soltando o dedo muito cedo, eu acho. Não, foi e não acertou. Palaçada. Foi. Até hoje não consertaram, velho. A descrição do evento STW Complete. Ô, Bethesda. Nunca fiz esse evento. Parece uma... Tem quatro eventinhos nesse parque. Novo. E é tudo legalzinho de fazer. Tem mais ainda? Tem mais ainda? Não. Deixa eu apertar o botão. Beleza. Ai, ai, ai. Lá vem. Amigos explosivos. Havia um monte de vaca explosiva. Veado explosivo. Uma coisa parece que eu me enriquecer por eles. Não, não, não. E aí não dá pra mirar watts neles, velho. Parece Nuka World. É porque é Nuka World, Felipe. Por isso que parece Nuka World. Cadê? Podia vir mais, velho. Acabou. Meu Deus. Meu Deus. Isso foi emocionante. Voltei ao vini. Sucuma vini. O cara põe um enclave flamer. É essa arma, meu filho. Aí eu tenho um. Tá, eu peguei os esquemas. Agora eu tenho que construir a armadura aí. Tem. Tá rolando evento ou roda roda GFT aqui. Por que que tá conversando aqui, velho? Por que tem um cara pelado atirando dentro da parede? Então, até sempre tá errado esse NPC animal nunca, velho. Por isso que eu botei essa roupa dele de doido. Pode ver. Ele sempre tá correndo na floresta, teleportando. Não, eles tão atirando. Ele é louco, velho. Onde é que tem pessoa? Tá vendo? Eu tô perdendo. Eu tô perdendo o vato e você não acha. Será que é latência do povo ter matado o primeiro bicho? Ó. Agora que não tem ninguém perto. Tá pegando. Eu acho que é isso. Ó lá. Exato. Morreu logo em seguida. Quando não pegar, eu vou reparar se o bicho morreu logo em seguida. Pegou. Tá tendo evento aí? Dá pra chegar? Tá. Tá pelas metades. Pode vir. Esse evento é nosso. O gosto aqui é de ficar correndo, senão você explode. Esse é o teu inimigo. Completo. E o objetivo na tela bugado ainda. Dolly World. Poderia mostrar a arma mais bonita depois? Vou mostrar. É a minha. É a broquinha. É de correr, senão explode. Chicken Chase, pega a galinha. Eu acho que nossos pés já escapou. Quero! Eu tenho que correr antes de correr, mas o tempo está chegando. Pegaram tudo. Preciso de correr e chutar a galinha. Não, chutaram a galinha, mas era pra pegar ela. Peguei. Ah, e essa vozinha? Ah, esse aqui tem musiquinha, Felipe. Sim, sim. Esses da Note World é tipo um evento mais atual. Aí é tudo mais bem feitinho. Acabou. Tem mais galinha? Eu vou girar, vou girar. Vamos girar. É hora de girar a galinha de novo. Ah, Lee. É, deixa eu ir. Fiquei prontos para girar a galinha de novo. Vai lá. Rodada de chefe. Aham. Crafting Monster, beleza. Beleza. Eu gosto quando é chimpisco, acho que é três lendários, sempre. Esse é um dos bichos que eu quase nunca vejo, também. É, ele é raro. Esse é o punk do Left 4 Dead. Parece mesmo. Que esbosta nenhuma. Eu ajudei. Deu um flechado nele. No Samurai, valorizando pelos 14. Vem volta e espalhe a galinha de novo em breve. Cinco mil pontos de nuca cage. Geralmente vem uma arma única. Espendiu o olho, velho. Espendiu o olho, velho. Espendiu o olho, velho. E veio uma marreta com... É o golpeador, você sempre ganha, né? É. Eu não sei, tem duas armas. É, tem duas armas nesse evento. Uma delas é um canhão que atira fogo de artifício, velho. E ele é muito bom. Muito bom. Acabou o evento. Acabou o evento. Deixa eu ver se é alguma coisa interessante. Só um lendáriozinho, né? Que bosta... Pô, eu queria esse bichinho pra minha base. Só que o que tem pra base é pequenininho. Não tem ele sentadinho assim. Aqui, ó. Tem, tem ele sentadinho assim, sim. Desse aí. Tem? Desse? Tem. E eu acho que eu posso construir pra você. Eu acho que eu botei lá no quarto da Mosby um bichinho desse. Porra, dá pra botar no sofá, sentado. Mão da hora. É, ó. Ou será que não? Cadê a garrafinha lá também? Atuí, da Velocão pelos quatro, cara? A marreta do Everson óleos... Exatamente. Não, a marreta dele tem aqui. A marreta vanilona. Tem ela daqui a jeitinho? Ai, cara, eu amo esse vídeo da marreta, velho. Não é nem o que ele pega a marreta do Firo Firo, tá ligado? É o que ele tá destruindo o carro dele com a marreta, no meio do nada. É o pior que eu sei exatamente o vídeo que você tá falando. E aí, pá, é o motoboy e começa a conversar com ele. Maravilhoso, velho. Deixa eu voltar. Não, se bem que tem aqui, né? É, tem um central aqui que tem tudo. Bem, olá, Zé. Você está divertindo? Você está divertindo? Eu tô, sua linda. Você está divertindo? Pô, eu queria essa bombocê na minha base, gente. Tem todos os tipos de trajetos por aí. Porra, não seria massa de companhia na base? Porra. Seria. Qualquer um que fosse essa doadora. Sim, qualquer NPC com a francesinha. Você gostaria de um balão? Você gostaria, velho? Ah, é. Faz o futuro agora, Felipe. Leia o seu futuro. Vou ler o meu futuro. Eu quero ver, eu quero ver. Qual que é o sabor de Coca-Cola que eu tenho que beber? Fale pra mim, Lady G. E as vezes ela fala assim, não, as estrelas hoje não estão alinhadas, não, não vai dar pra ler. Ela fala assim, eu vejo escuridão no seu futuro. Ah, pera, tá cheio de cinza no meu sensor óptico. Beleza, o papelzinho. Qual que é o meu futuro? Ponte para mim. O demônio. O demônio prende aqueles que não conseguem ver a sua liberdade. Sempre tem uma maneira de sair da escuridão. A sua cor da Coca-Cola é a Coca-Cola Cherry. Porra, tinha que ser o Rum, que é o escuro do demônio. Isso foi meu sinistro, que isso, né? Que bosta. Eu vou jogar no chão e vou tomar a Coca-Cola. Era Cherry? Nuca-Cola Cherry. Nuca-Cola Cherry. Deixa eu ver a minha... Nuca-Cola Cherry. Eu não tenho Nuca-Cola Cherry. Tenho sim, Nuca Cherry. Pronto. O que vai acontecer, jogo? Vai aumentar meu chance de drop em 120%. Caralho, eu peguei a Forca. WTF? Não, a Força. Ué, não tem a Força. A Força perdeu a confiança e o controle dos demônios interiores. Não deixe que a dúvida confunda a sua mente. Odeu, então. A Força, tipo, do Star Wars? Odeio base de player que não bota máquina no lugar óbvio. Sim, sim. Nuca Cherry. Caralho, velho. Pois é, por isso que a minha Seria dos Irmãos é perfeita. Não tem como errar. É. Já sorteou o banco, Felipe. Sortei e você perdeu o Furiscos. Durma com essa. Eu preciso tomar uma Nuca Cherry, senão no futuro não se realiza. É uma arma chamada Grand Finale. É, a que eu falei, que é um lança-bola de canhão, só que ela explode em fogos de artifício, e tem um dano aumentado internamente, uns efeitos... É muito boa. Porra, velho, os caras botaram 8 banheiros químicos, e não botaram nenhum easter egg, velho. Vai tomar no cu. Pois é, eu achei impressionante exatamente isso. Deixa eu pegar a Grand Finale aqui. O easter egg é a falta de easter egg. Tu quer uma Grand Finale 2 shots, mano? A Grand Finale é fixo, os efeitos dela. Eu quero ver se eu tenho uma. Se eu não quiser, traz uma vez. Tá quanto? 800 cups. Caralho, eu vendi a minha agora por 450. Não, eu acho que tá em big, peraí. Aí, meu master, de leve. Não tá, eu nem guardo a Grand Finale aqui, velho. Deixa eu ver se eu não tenho uma. Não, o player comprou pra revender. Já pensou se é esse, filho da puta? Ele comprou todas as minhas armas de evento de 450. Eu tenho certeza que ele tá arrependendo. Bem-vindo ao Nuka World on Tour. Você gostaria de um balão? Eu gostaria de um balão? Me conta uma piada pra mim, francesa. Cadê ela? Ah, eu quero ouvir. Cadê? Chloe, vem cá. Me conta uma piada que eu vou sorrir. Eu sou louca por balões. Eu acho que você poderia me chamar de balonática. Meu Deus, francesa. Ainda bem que a sua voz é fofa. Você também? Até mais. Caralho. Caralho. Caralho, gente. Primeira vez no chat em todas. Será que é bot? Primeira vez no chat. Exatamente. Como é que ele vai em duas lives ao mesmo tempo fazer isso? Vai em uma depois da outra. Mas como é que ele sabe então? Se é a primeira vez no chat de ambas. Aí o Vini, olhe no PV. Ele vai mandar um call ali. O Vampeta, tá ligado? Perfeito. Eu sou louco por racistas. Fala-me um racista. É isso. Seria uma piada boa, porra. Não, Felipe. Você pode dizer que eu sou um racista. Caralho, eu pedi uma piada e ela só me ignorou e foi embora, cara. Caralho. É essa piada, viu? Que porra foi essa? Pera aí, véi. Que isso? Ainda bem que... Ainda bem que o Lil me salvou. Clipo isso, por gentileza, chat. Eu tô aqui... É um guu policial de onde é que ele veio. No spawn no guu aqui, cara. Eu tô com medo. O que que aconteceu aqui na porta? O cara dropou 1.526 descartes de aço. Que isso, cara? O... Power Fist. Funciona na... Não. Não. Cara, que tosco, mano. O moço me chamando. Oi. O cachorro conquista. O lobo pede. Auuu. Well, baby, I'm playing on you tonight. Eita, 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 thank you, pô, é bom que ele me dá uma faquinha, eu posso usar ela também se ela for muito pica, que eu já tô com a build Que faquinha, que? Faca de combate aristocrata Caralho, tem uma faquinha aí Caralho, faquinha, valeu, tome, tome, tome Obrigado Ué, essa faquinha é boa, véi, ó Com que que eu brinco? Ah, pediram pra mostrar, eu sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa? A arma dourada, ela pode tá bugada, ela às vezes buga Vamos ver se ela vai tá bugada, vou tá muito puto se ela tiver bugada Tá bugada, vai tomar no cu o jogo, filha da puta Você farma um ano pra pegar o revólver dourado, aí você vai examinar, ele não tá dourado Você põe ele de enfeite na base, porque ele é inútil, ele não tá dourado Quando você equipa ele, ele tá dourado, por motivos de cu Bela motiva, amigo O sobrecarregado Caralho Mas é boa, ei mulher Deixa eu ver o seu revólver Olha isso Bonito de com força Ainda bem que pra mim, na minha mão, ele fica dourado, essa porra Mas se o Vigil é dourado, Felipe, você fará desse jeito? Sim, é só tipo, é só quando você examina ele ou põe ele na base, que ele não fica dourado Às vezes, por motivos que ninguém sabe exatamente o que trigueira Ele usa o que? 44 44 Cara, essa broca de aristocrata tá boa pra caralho Guardou Ranger, Ranger, não, não é isso É responder Responder, polícia E aí eu vejo a mãozinha da chave Vou dar tiro em vagabundo, testar meu rebolque Eu vou com a minha faquinha Não, não, não Tem um mod desse revólver, o que? Não, tem um mod do, 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 do cabo de marfim Não é o mod de deixar ele dourado Tô vendo um latido, ah, devagar Bom Ele machuca, mas eu queria que ele machucasse mais Toma, tio Ele machuca muito, tá bom Cara, o que é um high-away rifle? É tipo uma railgun? É um rifle que atira pinos de trilho de trem E ela faz chuchu quando você recarrega Ela é foda e ela é arma meta, ela é muito boa Muito, muito, muito boa Ela só tem uma munição, pô É, que é pino de trilho É uma munição só Ah não, ela tem magazine Não, é magazine Inclusive você pode deixar ela full alto Se fosse uma seria maravilhoso Você pode deixar ela full alto E você recarrega e ela faz chuchu E todo mundo ouve o seu chuchu Você sabe que tem um cara de railway Porque você ouve o chuchu nos eventos Não, é porque seria bom se fosse um disparo só Que tem um aqui que tá com o último disparo Dá dobro de dano, tá ligado? Esse perk é o pior do jogo Eles deviam rebalancear pra ser o que você falou Que você falou errado Ela tem uma chance de dar o dobro de dano Se pelo menos fosse o último tiro dobro de dano Seria talvez útil Para armas de um disparo só Para armas de um disparo Ou tipo a arma de escopeta de dois canos, saca? Mas é muito bosta em qualquer coisa isso Pergunta sincero, esse jogo é bom? É uma bosta Eu botei mil horas nesse jogo Pago a mensalidade nele Eu acho uma bosta Sabe o que eu quero fazer hoje? Eu vou abrir uma live de um jogo bosta Eu fiz isso, joguei Atomic Heart esses dias O relo tem outro site Ao menos É real, não faz nem sentido Outro evento do parquinho Evento de Velho Oeste De roubar as pessoas E eu vou com essa arma Eu vou com a single action E eu acho que eu tenho a arma Cowboy Duster Agora eu estou cowboy pra caralho Me respeita Cadê meu chapéu? Porra, eu deixei meu chapéu em casa Vou pegar Eu vou aqui daquele jeito Eu vou aqui daquele jeito O Tommy Heart ficou ruim mesmo? Não tem quem gosta O Tommy Heart é um chapéu em casa O Tommy Heart é um chapéu em casa E eu estou sendo eufêmico E eu estou sendo eufêmico Cowboy Head Cowboy Head Cowboy Head Cowboy Head Me fala que eu tenho Eu não tenho Voltei, desculpa Cowboy Duster Puta merda Cadê meu chapéu de cowboy, cara? Eu sei que ele está aqui Em algum lugar Nessa imensidão de item Caralho, cadê meu chapéu de cowboy? Eu preciso dele pra esse evento Vai fazer o Most Wanted aí? Black Cowboy Head Passou? Vai fazer Most Wanted ou não? Vou, vou Pode portar pra lá Black Cowboy Head Caralho, real É que eu estava procurando No C de Cowboy Head Agora Eu queria um marrom Beleza É Tá em choque Deixa eu ir lá Cara, esse clipe do Hork Não está em choque É perfeito A cadência dele Todo o shot Todo o posicionamento Ah, está bugado o teleporte Desse evento ainda Olha isso Tem que fazer um monte de vez Emerson Cada segundo O seu está em choque Foi superado, Emerson Por quê? E? Eu vou te mostrar em breve Me mostra Você tem que voltar pra lá E quando eu chegar lá Eu sou portado pra esta bosta Quer ver? É vento bugado Ô Felipe Você não quer me deixar Com esse chapéu do Cowboy? Ah, não Eu quero um marrom Se você pegar um marrom Eu te dou esse preto Cadê você? Estou num evento do Cowboy Não é do caçador de Mofi Man não, Hork Quer dizer, Felipe Não é do caçador de Mofi Man não Esse chapéu marrom De Cowboy? Não sei Mas Felipe, eu de Power Armor De chapéu do Cowboy, Felipe Porra, funciona Mas eu quero um marrom Ih-ha Eu não estou indo com esse aqui É Teleporta pro parque de diversão Pra garrafinha azul É bugado o teleporte desse evento Vamos botando o voice chat mesmo aqui no jogo? O que você quiser Pronto, vamos roubar vagabundo Vai roubar todo mundo Opa, Drunkets Eu acho Quando eu estou no grupo Eu só falo pro grupo? Como é que eu falo pra público? Isso você escolhe no menu também Você pode falar em área ou pro grupo Quem é que você quiser Ok, roubar Vamos roubar Você me fez Esse evento também tem trilha sonora dele? Tem E eu coloquei no volume máximo Então eu acho que vira costume Dos eventos novos ter trilha sonora Sim, é por isso que eu falo É porque esse jogo não atualiza os eventos antigos Os eventos antigos é tudo bosta E os eventos novos é foda Ao invés deles dar uma revisada, saca? Tipo o Final Fantasy faz com os conteúdos Deixa esse bicho bater em mim Por favor, vou falar uma visão Vem um print do jogo no load buga, tá ligado? Vem um print do jogo Aí vem um print meu Mas você falou disso E eu fui teleportado pra ele Agora que eu fui teleportado pra evento Chega É um cowboy voador Você caga Por que entrou um load? É porque você tentou teleportar aquela hora, saca? Entendi Vai, deposita o dinheiro O dinheirinho que você roubar Você tem que depositar na nossa carroça Tobei Depositei Nossa, eu ouvi o barulho do zunido do Mininoke aqui, velho Concluiu, concluiu Descendo agora, vai E aí não tem um hora Eu não tenho nada Nem, não tem nada Quem é o barulho do zunido 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 de suzuzeta Pira, mano. Sai desse beck escuro, velho. Tá vindo do banheiro o bicho, tá mano? Tá aqui atrás. Ó, tá. Tá vindo filha da puta? Não! Pô, os bichos tão tão divulgado aqui, né, mano? É, tá aí atrás do negócio. Aí, deleiro. Só vejo a mãozinha dele aqui. Não dá pra abrir não, ele tem um robô dentro da casa do Shrek aqui, ó. Ele ainda tá aí? Ele tá atrás, não? É, o robôzinho dentro da casa do Shrek, ó. Ah, nem por dentro que ele tá aí dentro. Tá, dá pra ver as mãozinhas. É, quem tem melee e caca aí. Ainda tá vindo. Agora o xerife. Chegou. Já começaram. Nossa senhora. Aí a arma do Spawns que falei. E eu ganhei o Western Spirit. Tem uma leve acima. Tá na mão. Nossa senhora. Nossa senhora. Tem uma leve na minha cara. Sim. O robô lendário sempre explode. Não doeu. Recarrega o meu core inteiro. Ótimo. Galera tudo. Não tem um binóculo que eu botei de binóculo? Não, é uma arma. Não tem um. Ah, então aí é ruim. Você pode deixar aí um favoritário. Eu deixo a câmera pra isso. Cadê o Western Spirit que eu peguei? Ela é boinha, cara. Ela é rápida pra caralho. Tem que parar de pesquisar e só jogar. O Atomic Heart. Principalmente aquela parte da plataforma do bondinho que dura 15 minutos pra dar a volta na arena. Tu fica em cima. O combate lento pra caralho. Não, eu joguei. Nossa, isso é de fuder, velho. Eu joguei, velho. As portas aqui. Tem três puzzles chatos pra caralho diferentes pra abrir. Puta merda. Os ataques pesados. Carrega um ataque pesado. Pera aí, galera. Tá ligado? Vai dar 30 segundos carregando ataque pesado, velho. Atomic Heart. Ah, esse foi o comentário que você leu. Vocês tem que parar de ficar pesquisando e só jogar. Você sabe que isso é uma dica horrível, né? Agora, né? Sim. Essa dica é o contrário. Essa é a pior dica que eu já li no chat nessa live até agora. Assim, é... O que você tem que parar é de importar das pessoas não gostarem na coisa que você gostou. É assim que você vive uma vida feliz. É, velho. Você gostou. Que bom. Que bom que você gostou. Pois é, né? Ao contrário. O que eu vi a respeito... Exato. O Rory que queria... Comprou o jogo. Cara, eu joguei. Eu tentei. Eu tentei. Tipo, sei lá. Sete horas de jogo insistindo em live ali, tá ligado? E não desceu, velho. Eu, por exemplo, não tinha interesse. Eu vi alguns vídeos a respeito. Achei bonito pra caralho. Mas tudo que eu vi, tipo, do sistema do mundo aberto, do humor tosco do jogo, do script. Eu já não tinha interesse e os vídeos... Pois é, é o que estou de piadinho. Na moral, aquela... Cara... É pessoal também. Teve negócio... Se você achou a geladeira engraçada... Não, não. Não, que bom não. Peraí. Aí você tem um problema. Esse é o ponto que eu não consigo, cara. Olha aí, cara. Olha só a galera na geladeira, tá ligado? Compilado de reação de streamer. É engraçado, velho. O quê? Teve alguém que você viu que gostou que falou assim... Ai, que legal. Que engraçado a geladeira falando... Vai... Jorra seu polímero na minha cara. Ai... Saca? Tipo, caralho, velho. Não, cara. Não, cara. Eu achei engraçado eles falassem... Não, vai ter... O robô tentando fazer sexo com você no jogo. Aí, galera. Nossa, vai ser as bailarinhas. Aí vai ser uma geladeira, velho. É uma geladeira. Eu achei boa trollagem assim, tá ligado? Puta merda. Não, mas não teve esse market. Isso aí foi a galera fazendo meme, velho. Não teve, não teve isso não. Eu não sinto isso falando. Puta merda, mano. É o que eu digo. É um cara que provavelmente era virgem com, sei lá, 46 anos pensando como funciona sexo. Ou sextalk, tá ligado? Não, é um cara que sabe muito bem vender um jogo. Cara, o trailer, tu assiste o trailer, tá similar a Doom, a gameplay. Tu vai jogar, parece Doom, só que com uma bigorna em cada perna. É um cara da live do Hori, que é tipo ridiculamente lento as batalhas. As que eu vi pelo menos. Nossa. Aquela parte do elevador eu achei muito meme. Ele tipo... Do elevador não, do teleférico. Do elevador não, do teleféricozinho. Aquela paradinha não lentamente. Ele colocou em vezes dois pra acelerar. Continuou comicamente lento. Aí calma que vem inimigo. Eu falei, vem pelo menos inimigo, né, nessa parte. Vem um robô voando. Aí vem dois robôzinhos. Dois robôzinhos helicópteros, assim, a um por hora. Tem um tiro de doze, o robô cai. Ele dá um tiro, dá outro tiro. Aí espera. Porra, velho. O foda é que todas as gameplays que eu vi antes pareciam muito coreografado, tá ligado? Bullet Sponge, sim, Jonathan. Cara, Bullet Sponge, temos inimigos. O que dá dói, que parece um jogo muito, tipo, em certos aspectos, pulido, bonito, fluido, saca, não sei se de animações. Isso ele é, isso ele é. Só isso que dá dói, tipo, caralho, velho. Imagina isso, só que saca. Música é boa, direção de arte é boa, mas porra, o resto, na lixeirão. Aí, porra, sei lá, se você quiser ver arte e música boa, eu boto um... Sei lá, um fone de ouvido e vou no Louvre, tá ligado? Sei lá. Cara, tem dois helicópteros. Eu quero jogar, velho. Vou na minha base, velho. O que que eu fiz? Tá destruindo minha base, maluco. O que? Tem três helicópteros aqui, o que que aconteceu? Cara, agora que eu não vejo nem tô capricho de rifle, já tá boinha esse rifle aqui. Imagina isso, o tempo dele não corretamente existe. Chama Doom Eternal, cara. Põe assim, eu vejo aquele design daquele robô redondo, tá ligado? Todos os golpes dele é muito bem feito. Porra, é muito foda essa animação, caralho. Aí... Cara, eu ainda vou parar pra jogar, foda-se. Capaz que eu goste dessa merda. Ah, hein, isso é muito lento. Tipo assim, eles botam uns puzzles ridículo. E... É aquele, não é difícil, só é rato, tá ligado? Que é tipo assim... Cara, tem uma sessão de puzzle logo no começo do jogo, que é uma sala de caldeira quente, velho. Aí você tem que pegar uma bolinha, botar no tubo, aí você segura o F. Você tem que levantar a bolinha pelo tubo. Aí é lento pra caralho, aí tu bota a bolinha na caldeira. Aí, beleza. Resfriou uma caldeira, faça mais quatro. Aí toda vez que você faz isso, vem dois robôzinhos. Aí, eita, combate. Porra, Auric, qual é a dica de jogo, velho? Caralho, susto, filha da foda. Que isso? Dica de jogo o quê, perdão? Scorn. Scorn? Esse jogo é bom, velho. Meu Deus do céu. É aquele jogo esquisito? Uau. Bom. Bom, é. É que tudo é meio inuendo sexual, só que do Cthulhu? É o jogo do sexo. Exatamente. Cara, tem uma revista por aqui. Eu fiz uma meta pra zerar, fizeram zerar três vezes já esse jogo, velho. Mas puzzles, se você não curte, vai achar chato mesmo. Mas em defesa do Auric, e uma pessoa que não jogou o jogo, existe um puzzle que engaja, que mexe com a cabeça, que é difícil de você pensar, e existe aquele puzzle que é só demoradinho. E você tem que fazer over and over and over and over and over again. Pelo que eu vi, parece ser essa vibe, saca? Eu vi a parte da bolinha, dele pegando a bolinha, a bolinha cai, aí a física quebra, aí tem que pegar de novo a bolinha. Não, aí é pior porque, tipo assim, tem puzzle que não é difícil de abrir porta. Tem vários tipos, tem tipo quatro, cinco puzzles de abrir porta. Cara, tem uma revista bem... E tem porta que precisa resolver três puzzles pra se dar o lockpick nela, e tipo assim, cara, pra quê? Deixa eu jogar o jogo, não é divertido destrancar a porta, cara. Quando fala em puzzle, Auric, é tipo um puzzle de um jogo. Tipo, pá, o que que vem na sua casa? Foda e difícil. Porra, vem, sei lá, uma escape room, tá ligado? Divertida. Não, de um jogo que você já jogou, que você consegue lembrar, você consegue botar a mão em um. Sei lá, Resident Evil, vem tanta coisa, cara. É, que vai ser difícil. Sabe o que que vem, chat? Quando fala um puzzle que engaja, que realmente se você quiser fazer, você vai gastar um tempo e não é tipo... Ai, cada... Não, é um no jogo, um no jogo. Dá um exemplo sólido aí. Team Dosh Puzzle. Alguém sabe do que eu tô falando? Não lembro. Qual que é? Dishonored 2. Dishonored 2. Não joguei o Dishonored 2, não. Cara, eu lembro daquele que você chega numa porta, tem três sinos e você tem um papel na mão com símbolos. E você tem que adivinhar o que que você tem que fazer, velho. É muito difícil. É o primeiro puzzle do Bioshock. E é interessante porque, assim, é literalmente um puzzle no centro do jogo pra entrar em uma sala. Tem outras maneiras de entrar sem fazer esse puzzle, mas se você gostar de puzzle, você senta. Eu peguei um caderno pra escrever. É um... Como é que é? É... Existe esse puzzle. É tipo, ai, fulano tem isso, aí o vizinho do fulano tem aquilo, aí fulano tem essa cor e tal. Aí você tem que fazer toda a lista pra ver qual que é o do lado e tal e marcar, baseado, saca, nas dicas pra saber exatamente o que que... Tem um termo. Eu esqueci o termo pra esse tipo de quebra-cabeça. Mas é um desse bem complexo, saca? Muito complexo. Aí... Eu amo esse tipo de puzzle quando é escasso pra caralho. Tem um jogo que é bom e gira só em torno de puzzle tipo Portal, tá ligado? Divertido pra caralho. É, o jogo é só disso, é bem variado e tal. Que não é aquela coisa tipo, é trabalho pra você fazer, botar a bolinha lá e tem que fazer mais várias vezes seguidas e tal. É um detalhe de design, é o que eu falo. O Atomic Heart, pelas análises que eu assisti, lembrando que eu não joguei. Eu posso até jogar e gostar. Mas eu não vou. De acordo com os vídeos, ele tem muita coisa boa, ele tá muito polido, ele foi feito por uma galera, por uns designers tipo de visuais, de som, de tiro, etc. Muito bons. Só que a base, o coração do jogo, saca? O flow, o balanceamento do mundo aberto, esse tipo de coisa, tá muito, muito pra baixo. Então você tá vendo um jogo com uma capa muito bonita, só que um jogo que não tem um design inteligente. É o que eu vi. E pelo que eu assisti, eu peguei essa vibe mesmo. Coisa que, tipo assim, isso que vocês estão falando, porque todo mundo... Eu tô cagando, eu nem ouvi falar, eu fui ver por causa disso, o povo ficava falando, aí o Rory falou, caralho, tava jogando no Atomic Heart, tava bosta. Aí eu fui pesquisar a respeito. Mas eu não faria nem... Cara, onde tá a revista, chat? Olha onde é que tava o livro, vai se fuder, cara. E é do Endigo. Caralho. Mas é o primeiro puzzle do Bioshock Infinite que eu tive que quitar, velho, do jogo. Vem de aniversário, cuti pra caralho. É. E aquela coisa, sempre que você vê alguém, tipo... Ah, eu não gostei de X, eu gostei. Que bom. Você é mais feliz que aquela pessoa. Você é mais feliz que eu e o Rory, entendeu? Muito mais feliz que o Rory. Só isso. A pergunta é, você é tranquilo? Você é tranquilo. Você dorme com a consciência limpa ou os fantasmas da ansiedade te assombram a cada passo? Porra, a fotinha do Deathclaw aleijada ficou feia. Ó, vou mandar um print aí do puzzle. Vocês vão ver, vai dar... É TSD em vocês, vai. Dá dificuldade, velho. Eu deveria realmente beber água. Vou pegar um bit de rifle e brincar com essa bichinha aqui. Ela usa 45. Aí que tá. Eu não gasto dinheiro com jogo de videogame faz muito tempo. Eu não gastei 200 pila nesse jogo não, ó. O do Strumer, né? É... Porque... Trabalha com esse... Recebe o jogo, mano. E esse aí também tá... Tipo... Testa! Testa você. Tá no Game Pass, pô. Vai lá, joga ele. Tá, tá em dúvida. Vai lá e... Se você tá em dúvida, joga. Você vai lembrar quando eu falar assim... O bonguinho na sala das algas. Você vai lembrar, velho. Você vai ver. Você vai estar sentado no seu quarto escuro. Você vai estar em cima de uma plataforma que vai estar andando a menos 1km por hora, tá ligado? E... E tu vai lembrar, velho. Vai estar divertido pra caralho, joga. Mas qual que foi um jogo que... Cês estavam tipo... Caralho, esse jogo é uma merda, não sei o quê. Eu fui jogar e eu achei maravilhoso. Não foi um filme, na real, que foi assim? O... 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 Matrix 3, velho. Qual? O Matrix 3? O novo. Não, não. Não o novo. O... O... Não, não. Eu confundi... Não, não, não. Eu confundi a CGI de um jogo do Matrix 3 com o do filme. Isso aqui é outra coisa. Foi o papo do Felipe. O que? O Felipe foi assistir o filme com a expectativa lá embaixo. E eu acho que só melhorou esse... Tipo, melhorou o filme pro Felipe, tá ligado? Eu gostei, eu gostei. Porque ele veio acontecendo e ele... Cara, ele seria muito foda, porra. Não, foi. Eu reassisti ele também e eu tava com a ideia errada. E eu tava tipo assim... Ah, mas é o filme mais foda que é. Uma hora e meia de metralhadora em robô e tiro e guerra e... Não, é realmente bom. Esse é realmente bom. Matrix... Acho que o Matrix não errou tanto, não, cara. Só esse mais recente de agora, né? É... Não, mas esse aí tá trolando. Tá trolando, ok. A trilogia foi legalzinha, velho. Eu gosto muito do original do primeiro. Eu gosto dos três, velho. O terceiro ainda que ele não tem tanta parada de filosofia e é mais ação e tal, que a galera achou ruim, eu acho muito foda ainda. Não, é bom, é bom. Esse é bom, né? Tipo, não é um filme ruim. Ele só sai um pouco da vertente da Matrix. Eu lembro, eu tô começando a lembrar da conversa inteira. Que era tipo, eu falo assim... Cara, o filme é bom. Mas chega no final, bota um bonecão e caga. Eu falava do Megazorn e do Agente Smith, tá ligado? Aí quando eu fui assistir, não existia isso. Aí eu falei... Cara, era CGI de um jogo que tinha enganado minha memória, tá ligado? Acho que é o Path of Neo, se eu não me engano, alguma coisa assim. Tinha um MMO do Matrix. Tinha. Tinha. Sim, eu cheguei a jogar ele, eu acho. Caralho. Pô, se viu, o mundo acabou. É muito mono, né? Inclusive, esse MMO. Eu acho que é o que falei isso aí com vocês, caralho. Desse MMO que mostra que o Morpheu morre e não conta em nenhuma outra media canon que ele morre. E é que é novo. Além desse MMO. Oi? Além do filme. Não. É um filme novo, pô. Ah, tá. Antes do filme. Só sabia que o Morpheu tinha morrido quando... Por causa desse MMO. Eita, desculpa, Revolts. É três pessoas conversando. Se todo mundo ficar ali no chat, ele... Valeu. Nossa, eu vou morrer com muita força aqui. Eu vou morrer com toda a força do mundo. Eu vou morrer pra sempre. Meus filhos vão morrer. Eu nem tenho filhos. Pô porra nenhuma, assegura. O Morpheu não só morre, como espalha os vestígios digitais dele por vários núcleos de Matrix diferentes. E o objetivo do MMO é você juntar, dar um retrieve nas pequenas pecinhas do Morpheu, tá ligado? Pra tentar juntar a consciência dele. E aí junta e dá naquele Morpheu novo do filme, né? Ele não tá completo ali, se eu não me engano. Foi. At last. Olá, membros. Não, eu não tô ignorando nenhum Revolts. Tamo junto. O que você tá fazendo aí, Felipe? Tô pegando arminhas diferentes e saindo pra matar coisa. Olha fora com as minhas arminhas diferentes. Eu gosto de usar minhas arminhas diferentes. Eu quero dar reroll nas minhas brocas, mas... O que que deixaram aqui? Mas tem limite diário. Pra mim, você acha que eu vou gastar... Não, não. Eu vou aprender meus planos. Você já fez o jetpack? Brincou com ela? Era isso que eu tava fazendo, Felipe. Obrigado. O cérebro pausou. Eu sei como é. É, eu tava aqui andando um lado pro outro, olhando. Cara, o que que... É o... Aqui? Eu respondo. Revolts. Zzz... Ah, eu ganhei uma miniaturinha da roda-roda Jekiti. Não, não é de arma. Eu tenho que craftar ele aonde? Armadura, né? Fogueira do Fastnacht. Bom, eu tenho que aprender um negócio antes, caralho. Eu tô com um problema aqui sério nesse jogo, Felipe. Que eu não sei onde eu queria investir meus pontos lendários, velho. É, aí fodeu. E isso é um investimento longuíssimo. Se você mudar de ideia daqui 150 níveis, você perdeu esses 150 níveis. Ah, eu lembro que eu queria pegar... Eu não quero... Eu não preciso pegar os cinco estrelas de atributo de sorte. Mas eu preciso pegar um atributo específico pra liberar especificamente uma carta. Tá ligado? Eu fechava... Tinha um cálculo certinho da minha build, velho. Eu não lembro o que é que é. Que faltava um ponto de não sei do que de eu pegar um atributo lendário pra caber mais uma carta, tá ligado? Sim, sim. Como é que funciona isso? Eu não lembro como é que era, velho. Não é de arma. Aí, fodeu. Emerson, é... Sai do grupo rapidinho. Eu vou sair pra eu entrar no seu grupo e eu pôr um bichinho no seu sofá. É o que, rapaz? Ih! Ah, você tem um bichinho sentado? Tenho. Mas você tem uma garrafa maconheira, velho? Ou é a tampinha? Não, é a tampinha. Não é a garrafa, não. Mas o tampinha fica legal. Aí, olha. Toda vez que eu chego... O NPC, ele tá o quê? Ele tá tomando cover no sofá. É, ele tá tomando cover no sofá, mirando... Esse NPC é muito bom, velho. Nada a ver, velho. Peraí, peraí. Sai do grupo público. Saiu? Não saiu? Saiu. Não. Deixar a equipe. Agora me convida pro grupo privado. Convidar para equipe... É só convidar pra equipe, né? É. Pronto. Você sabe... A liqueira gosta melhor agora. Depois da noção. Se tu tiver a garrafinha maconheira, bota ela em cima aqui, olhando pro macaco, ó. Onde você quer que eu ponha ele no sofá? E dá pra pôr ele no sofá, velho. Onde você achar mais bonitinho, ó. Ok. No cantinho, sei lá. Sentadinho, assistindo TV. Talvez. Ele ficou flutuando? Ficou. 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 Peraí. Ah lá. Ah, o hitbox só vai zoando, ó. Eu posso deixar ele no máximo, se ele ficar sentado com o cu certo. Aqui, ó. Olha que bosta. Ah, ok. Ficou legal? Ok. É que ele não tá escorado. É, realmente. Ah, ficou bonitinho, velho. Ele não fica de frente pra TV? Pode, pode ficar. Você quer ele no meio? Ah, no meio fica até melhor. Faça o caminho. O Gramps precisa de espaço. Ah! Ah! O Felipe... O Felipe... O Felipe, não tinha um esquema que era tipo assim... Os pontos lendários capam em 15, correto? Ah... Não. Os pontos... Pra você pôr as cartas. Ah, pra pôr cartas, sim. É em 15. Aí tem um esquema que você pode passar desse 15 pra ganhar o bônus associado ao quê? Me explica isso aí, mano. Não, por exemplo. Você só pode ter 15 pontos válidos pra carta... Em cada special. Vamos supor que você coloca 10 em inteligência, pra poder ganhar mais 5 do porco lendário em inteligência. E aí você fica com 15 de inteligência e pode pôr 15 pontos de carta. Só que se você quer muita inteligência, você pode pôr 15 pontos original em inteligência, pra ganhar o efeito lendário de mais 5. Por que eu ia querer mais 5 dos outros pra ter 20? Por que eu teria 20 em inteligência? Por exemplo, se você tem um build melee, você vai tacar 20 em força... Ah... Pra ter mais dano. Inteligência, você vai grindar XP, você vai tacar 15 em inteligência com 5... Ah, eu entendo. Não, mano. E por aí vai. Tem que saber o que cada atributo isolado faz... Exato. Numericamente, se você quiser desperdiçar 5 pontos de carta pra colocar 5 pontos extra lá no pouco de outro. Os meus não fazem nada disso, né? Pra power armor... Pra você não... Então o meu ponto é só fechar os 15 do que eu quero por mais cartas. É, lembrando que força, além de dano melee, é peso. Então ia ser 25 de peso extra esses 5 pontos de peso. Eu já uso power armor e 15 de força. Exato. Chat, tem mais alguém que quando rola esse diálogo não entende porra nenhuma? Eu me sinto muito sozinho. Quis diálogo. Ah, eu tenho bóronzinho, Emerson. Ah, mais 15 de porra dele. É, não precisa. É porque você compartilha a tela, Emerson, e eu fico falando... Com o robôzinho, aí você faz... Deu certo, o subir tá bom, entendeu? Mas é isso que o Rory tá dando pra fazer por ele. Onde você quer bóron? No outro sofá ou no mesmo sofá? Um do ladinho? Não, não, bota... Olhando o macaco em cima do poste, véi. Hã? Aqui, ó. Aqui em cima, ó. Talvez olhando o macaco ou aqui em cima... Olha como é que ele é e o tamanho dele, pra você entender. Então bota aqui, ó. Pra onde eu tô, tá vendo? Olhando o macaco. Que creepy, véi. Tipo, extremamente creepy, cara, é isso? A carinha de safado dele olhando pro macaco. Cara, é muito boa, véi. Eu tenho que virar ele mais, peraí. Calma aí. Ele tá com a carinha de quem realmente tá vendo o macaco em cima do poste, véi. Sim. Esse aqui está maconhas. Deixa eu ver... Ali não, mas... É... Olha essa carinha de maconha. Carinha de safado. É... Garrafinha Maconheira. É o nome dele, véi. Garrafinha Maconheira. E o macaco. É só a carinha dele, véi. Esse macaco também bizonha, véi. O macaco radioativo, mano. Por que que não tem? É o famoso, chat. É o... Namore com alguém e a gente olha assim, saca? Eu vou tirar o melhor print do mundo, véi. É o macaco na frente e ele olhando o macacinho. Sim. Dá um zoom total, saca? Vai distante, dá o zoom total. Aqui, ó. Bom, eu vou sair da equipe e entrar na pública de novo. Vai lá, eu vou tirar o melhor print, véi. Aquele maldito sorriso. Exatamente. Nossa, eu tenho tanto plano aqui. Eu não sei se põe pra vender ou põe depois. Tanto de plano aprendido. Meu Deus do céu. Mas, porra, ficou muito bonitinho o Cap sentadinho no sofá, véi. Aqui em cima também, ele olhando o macaco, ficou parecendo do... Não, isso aí ficou creepy. Nice. Pô, ele tá tipo, caramba! Doze. Pronto. Perfeita. Planos baratos, aqui mesmo. Vamos. O chefe ficou louco. O gerente ficou biruta. Venham, venham. Olha o tanto de plano barato. Isso aqui não vale nada. Vou nem poupar vender, eu jogo fora. Podia... Tem um modzinho que você pode escrever o... Sim. É bom pra caralho. É bom pra caralho esse mod. Eu esqueci que eu tava com ele. Aí vem alguém aqui. A jetpack, hein? É, vai fazer a jetpack. Construir o peito, e aí vai modificar o peito, bota a jetpack. Na peito... Na peito... Na peito... Peitoral do serviço. Tome. Aí depois é o quê? Aí você vai em modificar, ao invés de construir. Tem um botão aí no rodapé. Mudar para modificação. Viola. Violi. Viote. Viosse. Viose. Isso aí mesmo. Aí ele vai ter o quê? Surpreendido pelo que as pessoas prejudicadas foram para mim, desde que me tornou um ghoul. Tem que abrir a caixa? Não. Tá aqui o peitoral do serviço secreto. Sim. Aí você vai modificar na... 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 Acabou. Eu vou te levar. Pera aí. Pera aí. Esse pack tem na minha mineração aqui. Pera aí. Pera aí. Parafuso... Engrenagem... Não, não tem. Minder. Porra, você não tem... Stash... McCrabs? Não tenho. Scrapbox. Deixa eu pegar um scrapbox aqui. Você consegue botar na minha base? Você consegue botar na minha base? Tá melhor... Ver esse CTS aí. Deixa eu dar aqui. É o quê? Ou é o Emerson? Você pode botar na minha base essa... Coisa de scrapbox? Não sei. Se pá. Deixa eu ver aqui. É... Alumínio... Scrap. Se bida de 1, eu vou te dar uma para 2, Emerson. A gente não me levou, hein? Pera aí. É o meu generoso. E você que me droppou os 1 bilhão. Vocês não lembram, né? Ah, foi isso. E o meu já acabou tudo. Aí. Alumínio vai... Ó, comprando os planos estranhos. Mas eu gosto assim, tipo... Eu não fico farmando o alumínio. Eu vejo o que tá faltando e aí eu vou atrás no alumínio também. É, e vai atrás, sim. Aí. Tem que ser. Quero ver o seu primeiro voo. Peguei e deixei guardado porque tinha visto o vídeo do Felipe. É, eu até coloquei no título dele, entre aspas, desatualizado. Porque era a época que não tinha nem NPC no jogo. Mudou demais da conta. Outra coisa, outra vida. Mas esse vídeo... Esse... Errei. Esse vídeo é da hora que eu li aqui de coisa de serviço. Caralho. Sim. Mas esse vídeo é da hora para marcar como tava no lançamento, tá ligado? Sim, por isso que eu não tirei ele. Eu só coloquei desatualizado. A armadura. E o serviço secreto. Não, não é isso. Não dá para uma modificação. Aí vai na peitiola, modificou. Propulsor. Pum. Pum. Tome. Agora eu equipo e sai voando? Isso. Você vai substituir o seu peito atual. Não vai ficar mais verdinho daquele jeito. Que é o dupeito. E eu vou sair voando igual um anfimeiro, Tommy. Não sei. Agora eu pegar aqui. Double jump no caso. Horik foi meio. Horik tá concentrado. Não tô aqui. Tô mexendo em medo. Que isso, que isso. Detalhe, ô Emerson. Você tá fudido. Você gasta um AP desgraçado. E você já no seu AP já é fudido. Ah, isso aqui é pra tu, Felipe. Isso aqui. Que que é isso? É pra você. É alumínio e os cacete tá precisando. Cata, cata. E é bulk ainda. Isso aqui é muita coisa. Ah, eu vou catar então. Obrigado. Cadê? Onde é que fica o anfimeiro? Será que ele tá lá, véi? Imagina. O segundo. Cadê você? Você ainda tá sozinho. É... Cai, cai no grupinho. Sai depois e entra no pé zoado com nós. Pretende fazer um vídeo falando do jogo agora, né? Cara, pretender eu não pretendo, mas... A chance não é zero por cento. O segundo. Hummm... Não tem o anfimeiro, cara. Qual a chance? Tipo, não tem uma vez que ele entrou no jogo e eu não vim aqui ver. O Felipe já achou um monte. On the Wild. Esse é o ponto. On the Wild. Você não pode estar esperando o Emerson. Enquanto você estiver esperando achar o moto mesmo, você não vai achar ele. Lá vai, lá vai meu vôo. E ele vem até você. Dá toquinho, não trava porque o senhor apena pro caralho. Ok. Morto. Deixa eu ir lá reviver o Emerson. Nada? Ah, Felipe. Aqui reviver o quê, velho? Porra, você tem Bird Bones, né? Bravo. Hã? Eu lembro do Aldo, velho. A gente em carro falando, tipo assim, ó. Assim não morre. Aham! E eu BOOM! Morto. Que ódio. E como ele disse, isso acontece muito com você mesmo. Beleza. Emerson, pra ir longe, vai dando toquinho. Ó. Deixa eu ver. Você vai pairando e não gasta tanto AP assim. Você vai na puta que pariu dando toquinho. É muito, é muito esquisito ser voando sem jetpack. É tosco pra caralho. E eu sem jetpack, exato. Vai, vai em direção reta aqui onde eu já estou olhando, velho. Ao infinito e além. Ai eu só fio... É que a animação, parece que eu tô em T-Pose, saca? Ai, caiu, tô morrendo. Morri. É que eu tô com o Gold Blood. Vem pisar vibes. Tô chegando, voando. É porque a animação, ela começa com o bracinho aberto e você voa. Só que como eu fico só dando toquinho, ela fica sempre resetando por quase T-Pose. Cara... Como o meu PA regenera muito, isso aqui tá basicamente... Não tomou mais dano de queda, né? Oi? Ele regenera eu dou um toquinho, ele regenera eu dou um toquinho? Esse é o ponto que eu tava tentando provar e tava errado. Se você cair de uma altura muito alta, mesmo se você dar um toquinho no final, você ainda conserva o dano que você ia tomar da queda. Ah, velho. Segurar pra altura. Dar toquinho pra distância. E o Ritalus mandou uma ride. Obrigado, Ritalus. Tamo junto, velho. Ritalus. Ritalus. Gente fina. Você já jogou um Monster Hunter ali com Ritalus? Joguei o Ryze. Nós matamos um Risenbalstrax. E um Azbelkana. E não me chamou, velho. Me chamar, chamei. É porque eu não tenho Ryze, né? É, tem esse pequeno detalhe aí. Se for no World... Falta coisa, né? No World ainda o que fazer. Alatreon é Fatalis. Você tá no vice-presidente do jogo. Já te falei. Sei o Shoda. Aí tem que vir ajudindo o Ritalus. Palhaçada. O Ritalus, ele maltrata o Alatreon. Ele bulina o Alatreon. De dual. Eu tenho que aprender a jogar de dual, velho. Mas realmente, o Ritalus tem um sucesso muito cativante, mano. Sorte abraço. Essa é uma ediçãozinha daquela dos coraçãozinhos no canto, sabe? É. Não. É aquela... You're so fucking special when you smile. Mas aí já é velho, né? Foda-se, revive o meme. Ritalus é o segundo melhor jogador de Monster Hunter World que eu conheço na Twitch. Pois é, né, mano? Primeiro você tá assistindo agora. Seu job pra solar o Braquid, os Raging Braquid. Nossa, velho. Vai essa missão, hein? Ok, vou me irradiar. Como você pode mudar isso? O que é que tem pra eu brincar? Muitos brinquedos. Flores mortais? Hummm. Entraria. Ahn. Emerson. Isso. Eu? Estais a teleportar ou tá parado aí? Tô parado. Pois. Vamos falar de voar. Dentro de minha residência. Voar e cair. De dano. E jetpack. Peraí. Aonde? Tô chegando aí. Teleportando. Treinamento de jetpack. Pronto, agora eu sou um bárbaro com a fantasia da rehab. Venha comigo, Emerson. Eu tô aqui no marcar agora. Ih, eu tô pesado. Fuck. Eu tô em cima da casinha da estação de trem. Literalmente é uma furadeira aquela arma. É a arma main do Emerson. Consegue me ver? Literalmente é uma furadeira. Hummm. Cheguei. Ó. Deixa eu te demonstrar uma coisa aqui, Emerson. A minha build chama-se... A faixa. Helicóptero de ataque. Olha isso. Realmente. Pega a visão da demora, mano. Eu ouço daqui. Eu tô ouvindo daqui o barulho. Eu não tomo dano de queda, porque eu tô de power armor. Eu posso voar infinitamente pra onde eu quiser. E meu AP é infinito. Ué? Ah, de power armor o AP é infinito? Não, não, não. É porque você usa... Por exemplo, você consome o mel e ele recupera... Ele te dá um regen fudido que estaca de AP. E se você tem o rabo estacado de Mega Horror, que anda com 200 mel, você pode começar a voar e poupar uns 10 mel. Aí você fica com um regen OP maior do que você gasta, saco? Vou ser assim de Fat Man. Aí eu consigo fazer assim, ó. Pode estar. Olha isso, velho. Pega a visão. De onde eu posso ir. Se você quiser ir longe. Cara, isso é vida. Travou minha tá? Ela não... Tem Nail Gun nesse game? Não tem. Ó, cheguei na casa do Felipe daí, tá ligado? Deixa eu ver eu aqui, ó. Só que o café... Ou você compra muito de player... Ou fodeu, pessoal. Pode ter uma cafeteira na base e ela produz quatro cafezinhos. Um pós, um GC. Isso. Eu não fui dando esses toquinhos, Emerson. Eu fui segurando o booster, tá ligado? Caralho. Se for dando toquinhos, eu vou na puta que pariu do jogo. Ó, Char, fazer um testezinho lá na WSTC. Café é mesmo o rodo mel. Ele dá um regen de AP também. Que estaca. Ih, o Felipe não sabe que o Diodo ocupa o café, né, mano? Porra, não sei. É o café mais cara da vida dele, velho. Chega o spoiler, mano. É o café com leite, tá ligado? E essa build tá stealth. Cadê o motor? Tá tudo morto. Mas agora, papo sério, Horik. Cê acha que ele realmente deu o cupo ao café? Com certeza. Ficou mal entendido, assim, tipo... Era outra parada que... Com cuidado. Cara, eu acho que ele realmente deu o cupo ao café. Não quer dizer outra coisa, isso. Que que cês tão falando? Emerson. Joel! Do The Last of Us deu o cupo ao café. Sim. Sim. Ele faz uma piadinha e dá uma olhadinha um safado, dizendo que cê não sabe as coisas que ele teve que dar pra dar pra dar esse café. Não, não. Ele fala... Eu dei uma coisa meio vergonhosa. Mas até que não foi ruim. Ele dá um balão, assim... Meu, pior que foi dessa, né, velho? Foi exatamente isso, viado. Que que cê fica assim, velho? Ele deu o cupo pro café, velho. Que que cê fica assim, velho? Que que cê fica assim, velho? Ele deu o cupo pro café, velho. Deu o cupo pro café? Eu tô entendendo só. Deu o cupo pro café. Como é que cê dá um cupo pro café? É um cara chamado café? Ô, café. Não. Não. Ele tava no apocalipse. Café é alguma coisa meio rara. O cara tinha café. Ele falou assim, vou ter que dar uma coisa vergonhosa. Não foi tão ruim, não. Ok. Mas ele fala com um sorrisinho. Fala, safado, velho. É muito, velho. Se não for isso, eu quero saber o que quer dizer. Outra coisa além disso. Ele deu uma arma, ele deu um... Não, mas por que seria vergonhoso dar uma arma pra pegar café? Pois é, né, velho? Cara, e tipo assim, cê tá ligado que essa é uma das cenas... É o ápice. Ela acontece... Não, é o encerramento. Sobe crédito. É o momento mais... Tipo, caralho, velho. A mozinha que vai falando com a filha, o caralho, as porra toda. Tome, café. É a lembrança da menina, tá ligado? A lembrança que tem... Não, mas essa lembrança é o que faz ela esse campeote, tá ligado? Pois é. É a lembrança que motiva ela. Lembra do dia que o Diogo deu o cupo pro café, velho. É isso aí. Cara, Felipe, cê vai jogar e cê vai... Puta, velho. Não foi um erro de tradução, porque eu joguei em inglês, Vini. É exatamente isso. É, não é? É exatamente isso. Aí, galera perguntando de Build Melee, como é que é? Tá aí, ó. O Rory que por um café ele não ia mais por um monster no Apocalipse, né, velho? Por um monster... Uma madinha ali. Que caralho! Eu queria irritar mais com isso, velho. Por que que eu não tô... Galera, olha o spoiler! O spoiler, mano. Desculpa. Tem que falar aqui. O Diogo deu o cupo ao café, mano. Entendi. Emerson. Chega aí. Oi, oi. Eu tava vendo o Diogo no cupo ao café só pra eu ter certeza que deu uma loucura minha. Ai, que eu sou pulvo! Power Attack não é travando o botão. Power Attack é isso aqui, ó. Aí! Isso aqui dá hit kill. Mil de dano, caralho. Vamos os dois segurando pra comparar, Rory? E se eu pego na cabeça... Cadê tempo, viu? Aí mata. Hit kill. Milzão de dano. Vamo lá. Isso que tem crit ainda não faz. É um exasheiro isso. Ó, vamos ver se a gente pega um cabeça. Um cabeça! Vim na cabeça! Não, pula reto e segura a jetpack, Rory. Vira o cupo melhor. 3, 2, 1 e... Foi! Ó, 1300. Acabou. Travessei o lago só. Caiu aqui, ó. Cala o meu Rory, cara. Agora sim. Parou aqui. Ó. Só os Stealth. Só os Stealth Attack. Explodindo o Super Mutante no hit. E se eu pular de lugar já alto inicialmente? É viável, chate. Vai longe, velho. E no gasto a munição. O cachorro tá querendo café, Felipe. Justo. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O Felipe, o seu mod esconde pra mim também a sua jetpack? Que eu também não tô vendo esse jetpack. Pois é. Eu não vejo jetpack dele. Que porra é essa? O correto era, tipo, excluir o modelo só pra mim. Vocês não veem a jetpack. Escolhe pra todo mundo. Perfeito, perfeito. Porra, eu também não quero minha jetpack nas costas. É um modzinho. Só que você vai voar e vai sair fogo do ar. É legal também ficar brincando de melee, cara. Só na machadada. Só na marretada. Eu queria que arma one handed melee, tipo, tivesse esse dano também que desse pra dar hitkill. Tipo em Super Mutante. Porque aí eu ia de faquinha, saca? Pá, faquinha Stealth. Ficou massa. Aí, que delícia, velho. PAP! Ó, tem um... Já usou power armor, né? Você não joga? Já eu achei terrível. Faz barulho quando anda, a tela balança, o... Tem um HUD. Esquisito. Só vejo coisas boas. Não dá pra trocar... Trocar a cor do HUD não dá. É que dá pra cor de peido, né? Cor de peido? Não, dá pra tirar aquele HUD. E deixar o seu HUD normal, original. Aquele HUD tem umas porra das... Contra giro. Da armadura, dá pra tirar aquilo. Quando você cai no lugar alto... Por que tem um Offering Trade na minha cabeça, mano? Eu não entendi. Hã? A minha cabeça tá Offering Trade. Será que eu pulei o Emerson Passantel? Por exemplo, quando você cai num lugar alto, você dá um Super Hero Land assim... Pá, no chão? Sim. Não, ó. Tipo, só se for muito alto, ó. Tô pulando aqui, ó. Olha a altura que eu tô pulando. E isso é ruim, saca? Você perde tempo. Não, mas eu não tô fazendo isso, ó. Sim, sim. Agora, se eu pular com esse mini muito... É tipo assim, Emerson, o Super Hero Land eu faço caindo de uma altura onde você morreria, eu caio sem tomar dano nenhum com esse Super Hero Land. Por exemplo, daqui, ó. Tá me vendo aqui de cima? Não, mas assim, quando eu... Agora dá pra usar mod... Sempre deu pra usar mod, só que é limitado. Você vai ter só mod client-size que muda a textura, muda o seu HUD, as besteirinhas. Você não pode mudar coisas, cheitar no jogo pro mod. Oh, oh, oh. Aqui, ó. Ah, esse cara aqui morreu esparadinho. Olha isso. Tomou dano, certo? Vou subir... Subi muito aqui, ó. E vou me dropar. Pega a visão. Que que acontece? Ó meu dano. Nenhum. Caralho, é... Cinco por cento aí. Oi? Ei, gatinha. Você vem sempre aqui. Ei, bartender. Passa o whisky. Não. É pior, é pior, Emerson. Eu tomo absolutamente zero de dano. Eu sou imune a Fall Damage com a Power Armor. Caralho, mas é essa a Power Armor? Ela tá, tipo, bem constridinha, né? Não, não. Qualquer uma. Qualquer uma. Se você tiver só com o frame dela, sem nenhuma peça, você é imune a Fall Damage. Ela amortece pra você. Vai, tá desligado o seu visor? Ou você liga aí? É opcional. Eu posso ligar ou desligar. O visor é a lanterna? É a lanterna. Se eu segura a tab, ele faz isso. Ó, é muito foda, velho. Aí tem uma lanterna luzona vermelha e tal. Aham. Limpei o Wastek. Virou um radarzão. E esse Vertbird aí? Na casa sempre tem esses helicópteros e cartão nuclear. Tem um monte. Ficou dropando. Eu tenho um monte de cartão nuclear, mas eu nunca vou usar eles, velho. Nossa, ficou explodindo, velho. Tá lá, vai cair na minha base. Vai porque eu derrubei agora. Olha lá. Errou. Eu jogo na roleplay da Brotherhood, daí tipo, eu nunca vou nocar o mundo com uma arma nuclear. E eu nunca vou fazer parte da Inclave. Caralho. Olha aqui, ó. Eu fico jogador 4 na intenção de ser do Brotherhood. E eu bruxei com o jogo. Caralho. Eu tenho que zerar ainda. Vou... Aqui eu só coleto esse cartão nuclear para nunca usar, tipo, para... Por que essa dinheiro? Eu vendeu isso aí para player. Eu vendeu baratinho em bota de 50 kf. Não. Eu não quero que não tenha um mundo do vilão. Ah, entendi. Você coleta, depois você está ligado, despesa para caralho, né? Sim, mas eu deixo guardado. Não liga, eu posso destruí-los. Juntos os arei. Você dropa, saca, no meio do mato? Não. Eu vendo o NPC da loja. Porra, ué. Ok. Eu boto na mão dos robôs. Tome, NPC da lojinha. Não, o mendigo maluco, porra. Como que os caras não veem? É, eu tô, tipo, com um negócio de invisibilidade. Eu tô, é agilidade que conta isso? 35 de agilidade, com efeito de camaleão nas peças. Aí, por mais que seja óbvio pra caralho na frente dos bichos, os bichos não me vê. Se eu tiver agachado, ó. Pesa pra caralho não, pesa um, Felipe. Um cada, porra. Eu amei essa garrafinha, velho. Cara, eu tenho 19 na mochila, velho. Pois é, 19, porra, dá um flamer. Ou seja, nada. Os caras que jogam assim, power armor, preocupado com o peso, velho. Mas eu e o Stefan, os caras ficam cegos. Exato. Eu vou pegar a faquinha, fazer a mesma coisa. Dá pra soltar o nuke no mapa? Dá. E é uns eventão. Ou seja, dependendo de onde você solta o nuke, você acorda um chefão, saca? De raid, do servidor inteiro e matar. É a melhor notícia pra um servidor que você tá jogando de boa e falar que alguém drobou um nuke. É todo mundo correndo pro lugar pra ganhar os loot. Ou seja, você estraga uma área de vida e libera um demônio na terra. Sim, e o povo adora. Agora eu vou passar um gank aqui pra um streamer. E amanhã tem mais. Vou dar uma divulgada aqui nesse daqui que eu recomendo a ele, gente. Felipe, eu tô com um problema. Resolva. Eu vou logar depois, artista. Toda vez que eu mato um bicho, ele tá explodindo em 50 tons de confete, mano. Você pode desativar essa opção na INI, só que aí você vai perder todos os decals de sangue do jogo. Vai acabar com sangue no seu jogo. Por que os bichos ficam confetados assim? Ah, você tá preocupado com o confete? É efeito da lancheirinha. Porque era pra ele tá explodindo por causa do efeito do perky, Bloody Mass. Não, ele tá virando confete, tá ligado? Exato. Aí tem um efeito da lancheirinha que substitui esse efeito de Bloody Mass por confete. Isso é horrível. Temporariamente, sim. Não foi a raid, agora foi. Não foi, foi. Aqui, com isso aqui, deixa eu colocar uma renda aqui. Olha isso, gente. Ih. Eu sou o Aiden Pierce agora. Thank you. Deixa eu carcar aqui uns vagabou. Deixa eu ver se tem vagabou. Não vai ter, não. Sei lá. Vou. Vão com o Felipe, não tem mais. Tá usando o mod Improved Health Bot, exatamente. Ele deixa a porcentagenzinha de HP pra eu saber quantos porcento de HP por causa da... ...da... 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 Chega mais. Ele ensaiado, assim, vocês vão daqui pra outro raid logo em seguida. Só vou dar umas tacadas de policial no Kudum's Go aqui. Pô, véi. Eu quero mostrar o... ...os VOD pro Horik de Zumbod, véi. Interação com os players, vê se dá vontade. É muito foda. Hum, 500. Isso aí já não é... Ah lá. 500 de dano... ...não é o dano que eu queria pro batomzinho. Saia. Só que é rapidinha. É mais rapidinha que Two-Handed. Deixa eu pegar a faca pra ver. Tá por aí. Deixa eu ver. Power Attack Damage, Demo Damage, Full Health. Não, não vai ser melhor. Nunca. Ah, 300 e pouco. 270. Caralho, a Bill tá certo. 500 e 4, né? Dp. Vai, vai, vai. Vai correr rapidinha. Vai, vai, vai. Então DPS é maior dessa faquinha. Mas eu gosto de Hit Kill. Na cara da 1000. Eu tô morto pra caralho. Agora eu tô morto pra caralho. Bora. Aqui é polícia. Pio, eu tô com um bastãozinho de policial com a roupa de policial. Faltou o chapéu. Morri. Vamos dizer que quando o cara caiu no chão, você fica mais 15 minutos batendo. Exatamente. Stop resisting, ghouls. Stop resisting. Stop resisting. Tá caindo no chão e continuando. Stop resisting. Aí o ghoul fala assim, eu sou advogado. Aí você para instantaneamente. Você sabe com quem você tá falando. Meu pai é juiz. Opa. Porra, eu tenho meu chapéuzinho de polícia? Eu tenho que andar com ele. Fazer a build do polícia, batom, saca? Qual é uma musiquinha? Ih, eu tô encando. Isso é de policial ou isso é de guarda florestal? Policial. Policial. Policial, sim. Vampire Hatchet. Não me enxerga. Boa noite, Felipe. Cadê os vídeos? Tá lá. Uma hora chega mais. De vez em quando eu mando uns vídeos no zap pro Felipe. Diz cinco pessoas sentadas no sofá assistindo o patológico 2. Ele recruta, viu? É o pétodo 2. Beleza. Polícia reta, será? Tá no P? E eu tenho um limpinho. Yes. Aí. Eu não sou você aí parado. Meu Deus. Fecha a porta. Você tem mandado? Você tem mandado? Tenho mandado. Um monte de filha da puta se fuder. Cadê? Ahn? Que isso? E aí? Você não tem mandado. Você não pode fazer isso. Ora, bolas. Olha o look. Olha o look. Bonitinho. Tá sujo ainda. Parece que você deu uma rolada na... É, o cop cap é a versão limpa. Mas essa roupa aqui não tem versão limpinha dela. Só até assim. Mas ela tá tão suja, fodida. Saca? Só tipo... Olha que eu vou soltar o macaco, hein? Eu vou sentar no colo do cap. Peguei ele. Eu não posso? Junto, deixa eu sentar no colo do cap. Eu vou sentar e ninguém vai me impedir. Ahn? Não. Ih, cê tô na mãozinha dele que eu é, velho. Ê, peraí. Deixa eu deixar em terceira pessoa. Essas câmeras, velho. Do jogo aqui no Macro Biz acerto. Peraí. Ó, na mãozinha. Um em cada mão. Oh, mas aí tá boa a vida. Ih, eu saí sem querer. Peraí, eu quero tirar um print disso. Porra, você tá com essa jetpack? Deixa eu tirar. Pra mim, cê tá sem. Quais modos cê usa? Isso é tipo o Gundam Knuckles da Nuka-Cola, velho? Basicamente. Que puta comparação. Mas mais ou menos. Quais modos cê usa? Improved Health Bars pra ver o meu HP dividido em 20% e ver a porcentagem dele. Esconder meu jetpack. Esconder os detalhes feios da Rady 1 Rifle. Um que eu posso colocar com teclado a quantidade de dinheiro que eu quero vender um item. Essas besteiras aí. Ele embucetou todo o gloss do jogo. Não, isso aí eu fiquei sete horas seguidas tentando achar o valor correto pra não retirar completamente o reflexo e diminui-lo ao invés. Eu consegui diminuir até um ponto, sim. E agora eu consigo só diminuir levemente onde as coisas ainda tem brilho, mas não fica tudo branco de leite quando chove. Mas a minha casa sai de metal bonito pra ferrugem pura? Vai mostrar um pouco mais da ferrugem, sim, porque tirou o reflexo. Quando chove ela não fica toda branca, cromada. Só pra você que ela cromada, então fodeu. Não, fica na janelinha aí. Eu não sei quem tá aqui na janelinha. Fica certinho. Fica na outra janelinha. Cadê? Fica na outra janelinha aí. Providinho. Na outra, da esquerda. Cê tá. E alguém fecha a porta. Fica perfeito pra gente. Não, 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 não. Isso, isso, beleza. Nessa daí que cê... Ih, perfeito, tá aí. Perfeito, perfeito. Por quê? Que ângulo que cê tá pegando disso? Eu tô, tipo, nós dois com a TVzinha e ele na janela. Tipo, na direita da TV, a câmera. Campo de visão alta. Pra pegar a TV, a gente sentado e ele na... Na janelinha. Direita da TV. Do outro lado. Ah, sim. Mas eu tô vibando aqui, outros. Vai ter ele na janelinha, perfeito. Aí, ó, o load favorito do Enos. O meu load preferido é a pedra com cara de gente, velho. Sim, aquela pedra é muito meme, velho. Velho, do macaco, é muito bom. Dá pra você pegar aí do macaco aí, Felipe. E lá no Discord, a gente fez um campeonato pra ver desenhos de cara daquela pedra. É, o povo ficou passando por cima e tal. Deixa eu achar aqui o coisa. Quem perguntou? O Andrew. Pera aí, Andrew. Já vou passar o RAID aqui. MyGames. Falta 76. Prefs. Isso não tem na internet, Andrew. Ninguém mais descobriu essa linha. É igual a vagina da Jill, né? Exato. Não, a da Jill não. A da... Das noivas. Isso aqui é um... Um tweak exclusivíssimo. Tá no custom? Pera aí. São meus ou são seus? Vem lá, é um debug. É o normal, ele faz isso. Você vai botar no seu custom in, o Andrew. Tá carregando o celular. Entra aqui. O rolo na janela. Vai botar essas duas linhas no custom in. Quanto maior esses números, maior a reflexão do jogo. Se você tacar isso aqui, tipo, sei lá, em 2,5 cada. Se o jogo ficar todo cromado. Todo molhado. Aí eu coloco 0.3, 0.2. Ele diminui, deixa um pouco mais gloss. O jogo diminui aquele reflexo fudido da chuva. Porque tem um valor máximo e mínimo, saca? Então nunca vai passar de 0.3. Vai ficar tudo gostoso. Taca isso aí no seu custom in. Se não tiver, cria um custom in. Quem manja, manja. Quem manja, sabe o que fazer com esse negócio aí. Vamos tacar a raid na cara. Tá jogando Dark Souls 2. Miral Dark Souls, segundo o Horik. Nossa, tá no 2. 2. Tela preta. Eu sei que tá tela preta. Eu passei no chat aí as linhas. É porque eu fechei o jogo. Odeio aspecto cromado de 76. E você pode ajustar, Andrew, isso aí, aos pouquinhos. Lembrando... Véi, tem duas mil linhas de in no jogo. Eu peguei todas as linhas de debug. Tipo, uma madrugada inteira. Fechando o jogo e abrindo cada teste. Pra ver se eu achava qual que mexia nisso. E conseguir. Porque tem a opção de simplesmente desativar o enlighting do jogo. Só que aí fica tudo escuro, tudo preto, tudo esquisito. Saca? Uma arma que teria um chromezinho. Fica enferrujada com a textura feia. Aí isso aí é o meu termo, bonitinho. Mas é essa porra aí. Beijo na bunda. Ótima live. Muito obrigado ao chat que participou. Quem deu sub. Quem doou. Quem lurcou. Quem comentou. Quem não comentou. E o Evoluzão pelos quatro meses. Olha o vídeo em paz. E o canal das lives. Opa, as lives, pelo amor de Deus. Vira e mexe eu solto umas cinco lives lá. Eu demoro. Mas tá por aí. Se não tá na live, no canal de live, vai tá aqui na Twitch, porra. Fica dois meses. Uma live aqui na Twitch. Fechou? Então vai lá pra Carol. Beijo na bunda. E nos vemos na próxima live. Aqui no canal Felipe Ramos. Isso. Isso. É isso, irmão. O que é isso? Nossa, que agonia, cara.